Primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam o registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos. Gente, boa tarde. Boa tarde para todas e todos. Nós vamos dar prosseguimento à nossa audiência. Quero agradecer a confiança e a parceria. Queria ressaltar quais os municípios que estão aqui. Vocês podiam falar quais municípios que vieram? Belândia, Neves, Patrocínio. Três Corações, Pará de Minas, Divinópolis, Divinópolis, Francisco Sá. Quase todo o Estado, porque nós estamos falando de presenças importantes no sistema prisional. Ribeirão das Neves, por exemplo, há um complexo penitenciário na cidade. Então, reabrindo os trabalhos, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições na comissão, debater a atual situação do sistema prisional no Estado de Minas Gerais, as suas inúmeras violações de direitos humanos, nas unidades do presídio. professor Jaci de Assis, penitenciário a Três Corações, Francisco Sá, professor João Pimenta da Veiga, penitenciário a deputado Expedito de Faria Tavares, penitenciário de Formiga. e também, como não, Francisco Sá, Ribeirão das Neves, que aqui estão, todos terão direito à fala. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, o ofício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.998, de 2022, publicado no Diário do Legislativo, em 16 de março de 2023, em que solicita o pedido de providência, com vistas à doação de medidas cabíveis para elucidar a denúncia apresentada pela Associação Nacional de Advogados Criminais de Minas Gerais, à comissão, sob o constrangimento sofrido por advogados no exercício da profissão, durante a visita realizada no dia 25 de julho de 2022, ao estabelecimento prisional da nona região, integrada da Segurança Pública em Uberlândia. Em resposta ao referido requerimento, o juiz de direito esclareceu que os advogados foram ouvidos no gabinete do magistrado, sendo as oitivas gravadas em mídia, e determinou os encaminhamentos cabíveis, notadamente, para a Corregedoria do DPEM e para o Ministério Público, com atribuição de controle externo à atividade policial. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Então, nós estamos aqui novamente na Comissão de Direitos Humanos, uma comissão extremamente demandada na Assembleia Legislativa, infelizmente, quando as políticas não funcionam, ou quando elas deixam a desejar. Mas, quando se trata do sistema prisional, e a gente tem feito muitos debates aqui na casa, eu acho que era importante começar essa audiência dizendo do que a gente acredita. Primeiro, é importante registrar que eu não acredito no encarceramento das pessoas como solução de problemas sociais. Nós estamos falando... Nós estamos falando de problemas sociais, e quais são eles? Que deveriam ser, inclusive, responsabilidade do Estado. Direito ao trabalho, direito à educação, direito ao lazer e ao esporte, direito a uma educação segura, onde a gente não sofra violência racial, onde os nossos filhos não sejam expulsos por não serem compreendidos. Nós precisamos de um Estado que se responsabilize pelo social, e a desigualdade, a acumulação de riqueza na mão de poucos, aprofunda a desigualdade. E aí, quando a gente fala de violação dentro do sistema prisional, nós também temos que trazer esse recorte racial. Infelizmente, nós temos um Estado que prende muito, o Estado brasileiro, não estou falando só de Minas Gerais, mas o Estado brasileiro prende muito e prende mal, porque persegue a pobreza, persegue os negros e negras, persegue a nossa juventude, que não tem oportunidade, e empurra para as masmorras. Lugares esses que precisam ser fiscalizados, e o desafio de fiscalizar é muito grande. Nós estamos falando de uma parcela da sociedade que também é uma sociedade punitivista. A gente já viu, e a gente já denunciou nessa casa, ações policiais que mataram todas as pessoas para defender, às vezes, um celular, defender um estabelecimento bancário. Onde está o papel da vida nesse sistema de justiça? E pode-se chamar sistema de justiça aonde priorizam a morte, a tortura, o isolamento, o enjaulamento de pessoas para responder a um problema que o sistema prisional não responde. Nós precisamos garantir que o nosso corpo negro tenha o direito de ir e vir aonde que a gente quiser. E, para isso, nós precisamos de investimento do Estado. Investir menos em cadeia, mas investir em escolas de qualidade. Investir para que a gente tenha a escola aberta o dia todo para a juventude, para ele trocar piano, tocar violino, para ele ser jogador de futebol, sim, para ele ser contador, para ele aprender como funciona uma empresa. Por que é que a gente não está discutindo isso? Mas, infelizmente, o que nós estamos denunciando aqui é o encarceramento em massa, que é uma violência programática do Estado brasileiro. Esconder a pobreza e jogar dentro do sistema prisional é uma estratégia que não se sustenta mais, porque as pessoas sabem dos seus direitos e elas que estão a debater direitos. Então, que bom que o governo do Estado mandou representantes, porque as pessoas querem mudar essa realidade do sistema prisional. E, para isso, é imprescindível cumprir o que está previsto na lei de execução penal, a presença da família em todo o processo de execução da pena. A presença da família não pode ser contada pelo policial penal. As famílias, e principalmente as famílias negras, são famílias extensas, mas também são famílias agregadas, sobrinho, neto, avó. E, às vezes, pessoas que eles pegam para criar, isso é família. Então, também o Estado não pode definir o que é família para nós. O Estado tem que reconhecer que as nossas famílias são composições que o Estado ainda tem dificuldade de entender. Nós agregamos pessoas e não dividimos. Então, não pode ter regulação do Estado para diminuir o que é família, diminuir o conceito, que já avançou muito, de relações que não passam mais só pelo cartório. Cobrar que as famílias tenham matrimônio, cobrar que elas passam pelo cartório para reconhecer a união estável. Isso não é só uma violência de Estado, uma violência de direitos humanos, mas é uma violência contra as mulheres que lutaram muito para ter direito ao corpo, para ter direito à vida. Então, a partir daí, nós vamos fazer a composição da mesa para ouvirmos e também para construirmos juntas alternativas. Nós já tivemos espaços aqui que a gente pensou que tinha avançado, por exemplo, no direito à visita, parte da execução penal, e a gente retrocede novamente quando a gente percebe que até mesmo a presença das famílias tem sido dificultada por agentes do Estado. Não estou falando de violência praticada por cidadão que desconhece a lei. Não é uma violência praticada por aqueles que estudou um pouco menos. eu estou falando de pessoas que têm acesso à informação, têm acesso à legislação e querem criar critérios próprios. E isso não é só violação de direitos humanos, isso é motivo para a pessoa perder o cargo. Quando ela não observa... Quando ela não observa a legislação que a contratou. Ela passou por um concurso público, se não é concurso, ela passou por um processo seletivo. Eu conheço bem, muitos de nós fizemos prova, a gente sabe muito bem que a legislação é cobrada a fio nas provas. Então, na hora de executar a política, a legislação tem que ser observada. Senão, a pessoa está no cargo errado, na função errada, e ela precisa ser retirada desse papel. E aqui está o Estado, que com certeza terá esse compromisso, de não permitir nenhuma ilegalidade praticada dentro do órgão público. Então, vamos começar. Tem uma lista grande de convidados. Ainda nem todos chegaram. Temos também convidados que vão participar de forma online. É importante saber. Se quiser mandar o link, pode mandar pergunta, pode mandar manifestações, mas tem convidados também online. Isso ajuda muito. Quem vai estar de forma online com a gente é a Fernanda Vieira de Oliveira, coordenadora geral de combate à tortura e graves violações de direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O senhor, acho que esse aqui está presencial, o Leonardo Bicalho de Abreu, defensor público, representando a senhora Raquel. Por favor, pode compor a mesa. É bom jogar energia para o ar. O senhor Fernando Gonzaga Jaime, vice-presidente do Coned e professor da Faculdade de Direito da UFMG, representando o senhor Robson. O senhor Luciano Evangelista Cunha, superintendente de segurança do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, representando o senhor Rodrigo Machado de Andrade. Bem-vindo. Representando o senhor Rodrigo Machado, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Bem-vindo. É só porque a imagem fica coberta. Por isso que eu pus assim? A senhora Ana Paula de Almeida Vieira, dona Bela, superintendente de humanização do atendimento da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, representando o senhor Rodrigo Machado também, diretor-geral do Depem. O senhor Hudson, otorgantino dos Reis. O senhor Hudson, depois, se eu quiser corrigir o nome para ficar aqui na casa. chefe do Núcleo de Correção Administrativa no CAD. Senhora Caroline Reis Barros, professora e coordenadora do Programa de Extensão, UTS da UFMG. Obrigada. 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 Não, isso aqui já deu. Tem algum nome que não está aqui? Ah, tá, ele vai entrar ali. Promotou de três corações. O senhor Eric de Oliveira, promotor de justiça da execução penal da Comarca de Três Corações. Ele acompanha a audiência de forma online, mas está compondo a mesa da mesma forma. Tem alguém que não está na lista aqui, gente? Que era para... Dona Tereza? Dona Tereza, Dona Maria Tereza, representando o grupo de amigos? Como é que vai ser a participação dela? Olha ali para mim, gente. Olha lá. Mas ela não está ainda, não é? Quando ela entrar, anuncia. Na Comissão de Direitos Humanos, a gente costuma ouvir primeiro a sociedade civil, a sociedade civil organizada, e depois a gente passa para o Estado. Eu acho que aí você pega o apanhado todo e consegue dar um retorno para as pessoas. Eu queria combinar cinco minutos. A gente vai avisando para ir se organizando, porque aí sobra tempo também para as pessoas que vieram também trazer sua contribuição. E precisa sobrar tempo de voltar para o governo do Estado responder. Então, eu acho que não fica pesado, fica cansativo, as pessoas viajaram, viajam de longa. Eu acho que é uma forma boa de a gente trazer as exposições. Tenho certeza que os familiares também têm muito a contribuir. Então, vamos começar aqui. Vamos começar pelo Coned? O senhor Fernando Gonzaga, presidente do Coned, professor da Faculdade de Direito da UFMG, e está aqui representando o presidente, o senhor Robson Sávio, do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Por favor, se eu puder pegar esse microfone do lado, aí vocês dividem o microfone. Dá aí, se não der. Boa tarde. Todas, todes, todos. Deputada, muito obrigado. O Coned está muito honrado de fazer parte dessa audiência pública. Agradecemos o convite. Eu, particularmente, me sinto muito contemplado e agraciado com o privilégio de estar aqui representando o nosso presidente, o professor Robson Sávio, numa questão que é tão sensível à nossa condição humana. Quando nós vamos tratar do cidadão aprisionado, nós estamos falando de nós mesmos, da sociedade que nós construímos. E que sociedade é essa que nós estamos oferecendo a nós mesmos e àqueles que vêm depois de nós e que fizeram a história antes da gente, a nossa ancestralidade? Nós estamos falando do mínimo de dignidade, de humanidade. O fato de haver um cidadão aprisionado, isso não significa que ele perdeu a condição dele de ser humano. Ele é pessoa, igual a gente que está aqui na rua, privado da liberdade. Então, é uma pessoa humana numa situação de absoluta vulnerabilidade. Tamanha vulnerabilidade que o Estado exerce todo o poder dele de coação sobre esse cidadão. Ele não pode ir a lugar nenhum, ele não pode fazer nada. Não fosse isso o suficiente, o Estado ainda utiliza de meios requintados de crueldade para subjulgar essa pessoa à condição subhumana, um hominídeo na caverna. Não, não é isso. Não é essa sociedade que a Constituição colocou lá, não. Vejam bem, está no preâmbulo da Constituição da República, é construir uma sociedade democrática, justa e fraterna. A minha humanidade depende da humanidade do outro. Se todos não forem humanizados, nós não estaremos humanizados. Nós não podemos nos olhar no espelho e falar que nós convivemos em comunidade. Nós vivemos em guetos. Não é isso que eu quero. Não é isso que os direitos humanos trazem como mensagem, como filosofia. Os direitos humanos tratam de um patamar mínimo de dignidade. E sabe onde é que nasce essa dignidade? Lá na Constituição dos Estados Unidos. A liberdade, a autonomia para escolher, trilhar o caminho em busca da felicidade. É essa sociedade que nós temos o compromisso de construir. E aí o que nós fizemos, a deputada na abertura, menciona-se, nós estamos diante de um sistema de justiça. É claro que não. É óbvio que não. Direito é poder. basta ver quem é que está do lado de dentro e do lado de fora do sistema prisional. E quem teve o azar de cair lá dentro, quanto tempo ficou? Agora, aquele sujeito que vem de uma condição social absolutamente excluída de tudo, além de ser excluído dos serviços que o Estado minimamente deve oferecer, como educação, direito de conviver na escola, o Estado não oferece isso ao cidadão. E depois, fala, não, você fez tudo errado. Aonde você vai? Para lugar nenhum, cara. Você vai para o sistema prisional. É o que acontece. A reprodução do modelo que acontece nos Estados Unidos. Não é à toa que a proporcionalidade da população carcerária nos Estados Unidos e no Brasil cresce na mesma intensidade. Vamos aprisionar quem? Cidadãos negros, pobres, das periferias. E que estão invisibilizados. E por isso a importância, mais uma vez, deputada, da oportunidade de a gente estar falando do sistema prisional na casa do povo. Então, é preciso, é necessário que nós reconheçamos o mínimo de dignidade. Sabe onde ela está? Na própria lei. Nós não estamos no estado de direito. Vamos cumprir a lei de execução penal. Se fizer só isso, nós nos damos por satisfeitos. Obrigada. Então, nada mais, nada menos, o que é que nós exigimos? Direitos. Direitos mínimos. Estou falando da soberba, da elite do direito, não. Direitos mínimos estão na lei de execução penal. É o mínimo que deve se garantir ao cidadão que está aprisionado. Ele não goza do estatuto civil. Ele não está regido pelo direito civil. Ele está regido pela lei de execução penal. E a lei fala assim, o mínimo que o Estado tem que te assegurar é isso, para você garantir a sua condição de ser humano, meu caro. Quando o Estado não faz isso, ele é um Estado delinquente. Só que ele tem o dever de respeitar. É o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos não cansa de se repetir na sua jurisprudência. É um dever do Estado. E o Brasil é parte do Pacto de São José da Costa Rica, que, na verdade, é a Convenção Americana de Direitos Humanos. De novo, o que é que nós queremos? Respeito ao direito. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Estamos satisfeitos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor. A contribuição. Isso é importante abrir audiência, já falando da cátedra, desse lugar que o senhor está ocupando. Porque nós estamos, há muitos anos, gritando por direitos humanos, e sempre é questionado o que é direitos humanos e sempre é bandido. E nós precisamos trazer essa compreensão dos direitos humanos, inclusive daqui eles estão pesquisando. Já que precisa mesmo do diploma para reconhecer, nós estamos falando que a universidade está dizendo o que é direito humano. E direito humano não pode ser retirado porque a pessoa está cumprindo pena. O cumprimento de pena não significa desumanizar a pessoa. A pena é apenas privação de liberdade. Qualquer outra coisa que é tirada, aí é o Estado que está na ilegalidade, não é mais a pessoa. Vamos seguir aqui. Agora vamos ouvir a senhora... da Defensoria. Vamos ouvir a Caroline, então, Reis Barros, professora e coordenadora do programa de extensão da UFMG. que é o Kutis? Kutis. Kutis. Pode ficar à vontade. Trouxe uma apresentação. Trouxe? Você passou ali para eles? Está. Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas. É uma boa tarde também, desejando força. Porque, assim, mais uma vez estamos aqui discutindo as violações de direitos no sistema prisional. E eu me vi lá em 2007, quando eu começo nessa luta, nessa área acadêmica também, com as mesmas questões. Tem muita gente que eu conheço daquela época, que está aqui, inclusive. Com as mesmas questões, só que com mais intensidade na degradação dos direitos do que em 2007. O que eu vou falar aqui rapidamente hoje, a André estipulou aqui cinco minutos, eu desculpe, devo passar um pouquinho, é trazer e apresentar o que a gente tem recebido de denúncias na plataforma Desencarcera, que é um projeto que temos aí desde 2018, e que são denúncias que revelam, então, a realidade do cárcere, uma realidade de sofrimento, de tratamentos cruéis e degradantes. Você pode passar o próximo, por favor? Bom, então, só para inserir, gente, de onde que eu falo, eu faço parte, coordeno o Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos. Tanto o laboratório quanto esse programa, eles existem desde 2007, 2008. Então, nós temos aí também um acúmulo de construção junto com a experiência dos familiares. A experiência dos familiares não é inferior ao conhecimento acadêmico. É dessa maneira que a gente trabalha. Como que em diálogo, numa tentativa de horizontalidade, a gente pode produzir conhecimento que vai transformar a realidade das pessoas que estão no cárcere. Porque o cárcere a gente não quer transformar, a gente quer acabar. Bom, eu queria falar com vocês, então, justamente dessa terceira... dessa terceira, digamos, linha de atividades, que é a plataforma Desencarcera. Pode passar, por favor? A plataforma tem início em outubro de 2018, uma parceria com a Associação de Amigos e Familiares, de Pessoas em Privação de Liberdade, com o Instituto DH e o LabTRAB. E o objetivo dessa plataforma é produzir pesquisas, relatórios e também mostrar para toda a sociedade o que acontece no sistema prisional mineiro. Nosso objetivo não é investigar, não é averiguar se uma denúncia é ou não verdadeira. Esse Estatuto da Verdade a gente tem que questionar, porque ele é muito frágil também. Mas é mostrar, na perspectiva de qualquer pessoa e quem tem movimentado essa plataforma, são as familiares, vou usar aqui no feminino, porque tem sido as mulheres que fazem as denúncias na plataforma, justamente para provocar um debate na sociedade, no sistema de justiça criminal, que nos faça, de fato, serem implicados em mudar essa realidade para as pessoas afetadas pelo cárcere. É todo mundo, são os trabalhadores do cárcere, as familiares, os trabalhadores que cumprem pena no cárcere. Enfim, acho que a gente tem que pensar nesse universo prisional. A plataforma atualmente abarca as unidades prisionais, unidades APAC e sistema educativo, sócio-educativo, e foi construída de maneira a facilitar qualquer pessoa escrever uma denúncia. Pode passar aí, por favor. E aí, quando a gente fala em denúncia, eu só queria trazer aqui um entendimento do que são as violações de direitos humanos. Que não são apenas... A gente não se refere somente às práticas de tortura, o encarceramento em massa, em condições abjetas, mas é justamente pensar nos dispositivos e equipamentos que o Estado tem utilizado para violar a integridade física, psíquica e moral de pessoas, de grupos e de comunidades. Então, a gente pode pensar nas pessoas presas, nos seus familiares, como pessoas que estão sendo violadas. Inclusive pensando, e aí eu grifei alguns trechos, que é pensar quando uma pessoa é submetida a abordagens corporais abusivas, que são os casos das revistas, das visitas. O próximo, por favor. A gente tem essas categorias de denúncia, mas é importante dizer que desde 2018 nós registramos 2.878 denúncias. As denúncias são em caráter anônimo, então todo mundo que envia, mesmo que mande os nomes, justamente para preservar a integridade da pessoa presa, a gente tira para dar um encaminhamento coletivo. Então, a parceria que nós temos feito com a Defensoria Pública é do encaminhamento dessas denúncias para ações civis coletivas. Próximo, por favor. E aí, conforme o objeto desta audiência pública, eu trouxe alguns dados sobre as unidades prisionais citadas na audiência e também um relato por unidade prisional, porque a gente não tem tempo, mas visitem a plataforma Desencarcera para vocês saberem. Atualmente, a unidade mais denunciada é a JACI, a unidade JACI, lá de Uberlândia. Mas, enfim. Sobre a penitenciária de Formiga, você tem aí um número de denúncias, e eu destaco aí uma denúncia falando sobre a qualidade da alimentação, que é a violação do direito à alimentação digna, e a gente pode considerar, do ponto de vista dos direitos humanos, uma insegurança alimentar, e essa ideia da tortura psicológica. todas as unidades prisionais que eu trouxe, as pessoas, e aí eu vou falar as familiares, elas denunciam essas condições desde 2020. Então, você encontra denúncias de 2020, 2021, 2022, 2023, isso não é um fato isolado. Ninguém produziu denúncia para vir em uma audiência pública. Essa é a realidade do sistema prisional. Próxima unidade, por favor. Esse é um gráfico para ficar mais visível. Próxima unidade. Penitenciário Francisco Sá. E aí tem uma violação de direitos muito grave, que é a falta de atendimento técnico. Então, a falta que faz um assistente social, um psicólogo, um médico, um dentista na unidade prisional, e aí uma denúncia de novembro de 2022. E eu só queria considerar que a gente tem denúncias no nosso banco de dados de 2020, 2021, 2022 e 2023. Então, não é algo passageiro, é algo estrutural. Próximo. Próximo, por favor. Penitenciária de três corações. Tem uma questão aí, eu trago uma denúncia para compreender... Olha, a sogra, a denúncia de uma esposa, de uma pessoa presa, mas os impactos que o tipo de revista que é realizado nos familiares traz na vida de uma pessoa. Sai passando mal, tem que procurar uma unidade de saúde para tentar lidar com o que aconteceu ali, que é físico, que é psíquico e que é moral. A gente não pode esquecer essas três dimensões da humilhação, da violência e do sofrimento a que são submetidas as familiares. O próximo. Penitenciária de patrocínio. Muitas denúncias sobre a alimentação ou sobre as regras para o envio de alimentação. Isso acontece... Na verdade, a gente verificou que essa denúncia da alimentação foi quase em todas as unidades prisionais de denúncias que nós recebemos ultimamente. É bom dizer isso. e a gente encontra denúncias de patrocínio também desde 2020. Se vocês podem solicitar os dados, a gente tem denúncias de 2020. Por favor, a próxima. Penitenciária, professor João Pimenta da Veiga, de Uberlândia, mais uma vez, uma denúncia em relação à violação de direitos no que se refere à alimentação digna e insegurança alimentar. Precisamos destacar isso. Trata-se de uma condição de insegurança alimentar. E na Pimenta da Veiga também a gente tem denúncia desde 2019. 19, 20, 21, 23. Mais uma vez mostrando que não é algo passageiro, é algo estrutural, é algo da política. Pode passar, por favor. E, por fim, a penitenciária Jacy. Metade das denúncias da plataforma desencarcera, são da unidade Uberlândia. E aí eu trouxe exemplos. Primeiro, que são exemplos que não tinham aparecido em outras denúncias, que é as resoluções são descumpridas pelos trabalhadores da unidade prisional e há o descumprimento de ordem judicial que configura e que tem outras consequências para quem visita e para quem está cumprindo o pena. e aí a Jacy, a gente tem denúncia todos os anos, desde 19, 19, 20, 21, 22, 23. A gente consegue encontrar muitas denúncias, tanto é que a maioria das denúncias da plataforma é metade das denúncias da plataforma. Próximo, por favor. Gente, já finalizando, desculpe passar os cinco minutos, mas eu só queria fazer uma sistematização do que a gente encontra de violação de direitos humanos na plataforma Desencarcera. E aí eu queria dar um destaque para a falta de atendimento da equipe técnica, então ser atendido por um assistente social, por um psicólogo, por um médico, mais uma vez ressaltando isso. Alimentação digna, as revistas realizadas nos familiares, a logística, a própria logística das visitas, pensar a quantidade o horário das visitas, o horário que entra. Eu acho que isso é algo que se configura enquanto violação de direitos humanos. O descumprimento das ordens judiciais, o descumprimento das normas, dos regulamentos. E eu acho que, como, não sei se é o momento, mas alguns encaminhamentos é de fato reconhecer a associação de amigos e familiares enquanto uma instância de organização política e capaz de conversar e de dialogar, entendo que o diálogo não se dá só no consenso, o diálogo também se dá nos tensionamentos e nas divergências que temos, mas reconhecer a associação enquanto essa organização política. E também, uma justificativa que sempre é dada pelo governo é o baixo efetivo de policiais penais da equipe técnica. Então, acho que seria justo explicitar esses números para a gente compreender então como é que tem sido, como é que, quem é, quem acompanha o quantitativo dos trabalhadores do cárcere. Bom, é isso. A gente segue a conversa. Obrigada. Caroline? Caroline? Caroline. Caroline. Essas coisas que você falou no final, elas podem ser construídas de requerimento para a gente perguntar para o Estado. Acho que a gente pode sentar ali e a equipe vai ajudando a elaborar esses números de assistência técnica, de, hoje, policiais penais, por unidade, quantos atendimentos de saúde, quantos estão sendo atendidos em escola, se o Estado estiver trazido ali já, mas, se não, a gente elabora os requerimentos. Agradecer, deputada. Só queria fazer uma acréscima a esses requerimentos que, tanto o Estado, o Executivo, quanto o Ministério Público, prestem contas das providências que foram tomadas depois que receberam as graves denúncias de violação de direitos humanos. Isso está subscrito por um advogado. Ela não é anônima e ela descreve algo que tem presunção de veracidade, porque o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos fala que todas as presunções militam em favor das vítimas de violação de direitos humanos. Então, não há como presumir, a princípio, que o que está dito aqui é falso. A princípio, isso tudo que está dito aqui é verdadeiro. E nós estamos falando de tortura, nós estamos falando de graves violações, negativa do direito à alimentação. É uma coisa subhumana. Então, que seja encaminhado o requerimento para que o Ministério Público diga o que foi feito, a Defensoria Pública diga o que está fazendo e a CEDESI também diga o que ela tem feito diante de gravíssimas violações de direitos humanos. Sim. Nós faremos, então, essa denúncia, e se ela estiver impressa por PDF, nós podemos encaminhar... Trouxe. A gente vai encaminhar para o Ministério Público, embora o representante do Ministério Público esteja aqui, a gente vai mandar as notas taquigráficas ou o link, que eu acho que o link é mais rápido, a equipe ali tem me orientado, mandar o link dessa audiência para o Ministério Público e vai junto, que aí a gente vai reforçar o pedido de quais foram os encaminhamentos que o Ministério Público, a Defensoria, o Ministério... E agora nós temos o Ministério da Justiça também a nível federal, quais as providências foram tomadas diante das denúncias que estão nessa representação. Vamos seguir ouvindo aqui. A senhora Zélia, é Zélia mesmo, ela está de forma online. Vamos passar agora a palavra para a Zélia. São moradores, não é isso? Lá de Uberlândia. Sou da cidade de Uberlândia, meu nome é Zélia, sou advogada. Só um instante, só um instante. A senhora Zélia, se ela pudesse se apresentar aqui, as pessoas que estão aqui queriam conhecer melhor do lugar que a senhora está falando. Boa tarde a todos aí presentes. Está dando para me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Estão conseguindo? Ah, sim. É sempre que eu estou falando da cidade de Uberlândia, sou advogada criminalista, tenho acompanhado há mais de 10 anos a situação dos presídios nessa comarca e nesse momento queria aproveitar aqui a oportunidade para trazer ao público presente o enfrentamento do sistema prisional na cidade de Uberlândia, com base em denúncias que foram feitas por meio de cartas, atendimentos com reclusos que se encontram ali na colônia penal Jacir de Assis. Aqui nessa assistência, hoje eu creio que existam várias pessoas interessadas como familiares entre pais, mães, filhos, esposas que estão vivendo e presenciando na pele toda a opressão desse sistema prisional que acontece durante as visitas desde o momento que as pessoas saem das suas casas se organizam para ir visitar o seu familiar. Então, a gente tem relato da forma como são tratados por serem surpreendidas durante esse momento de chegar até o presídio, passar pela vistoria e ter contato com o agente público que está ali, o agente penal que deveria estar ali para cumprir com o seu trabalho, regular todo o atendimento de visita, mas o que a gente vê não é isso que acontece, não é essa reclamação que esses familiares têm. É exatamente o contrário, essas pessoas elas estão sendo cerceadas com desferimentos de respostas rudes, grosseiras, oprimindo e intimando esse familiar com ações desumanas e vexatórias. Eu tento compreender até mesmo por qual razão se vê nesse direito esse agente público. a gente tenta ver aonde que um agente público que está ali para realizar o trabalho dele, ele recebe pelo Estado para cumprir a função dele como uma pessoa que deveria atender em qualquer lugar que a gente vai bem qualquer pessoa que chega se deu um problema como sempre tem, tem pessoas que vêm de longe, eu tenho cliente de governador Valadares, esposa, senhorinha, recentemente teve no presídio para visitar seu familiar pela segunda vez uma despesa muito alta para ir, nem todos têm condições de ir, fazem economias e esforços, por quê? Porque um familiar de um preso, o que tem que ser entendido é que um familiar de um preso ele não vai abandonar o seu familiar lá dentro, uma mãe não deixa de ver seu filho, ele pode ter feito o que for, isso aí é um laço, é um laço familiar, inclusive esse laço familiar, ele contribui no principal pilar da ressocialização, porque o contato com a família humaniza, faz a pessoa refletir em tudo que aconteceu na vida dela, naquele momento que ela errou, então é necessário, é importante, é de primeira urgência o familiar conseguir ir e entrar e visitar, estar ali com o familiar preso, é a mãe, é a esposa, é um filho, o filho vai mesmo ver seu pai no presídio, talvez hoje a sociedade vê de outra forma, presídio deveria ser lugar de castigo, e aonde de que alguém castigada muda, ressocializa, o segundo pilar que deveria ter dentro de um presídio seria educação e trabalho, porque pessoas amontoadas dentro de uma cela, com mais de 20 pessoas dentro de uma cela, com um banheiro podre, o tempo inteiro eles vivem em metros quadrados, não pode se movimentar, por quê? Porque é muito cheio, os presídios estão muito cheios, então essas pessoas, elas não têm oportunidade de trabalhar, de fazer curso, de aprender algo que vai realmente mudar a mentalidade dela, ela não tem isso dentro de um presídio, e aí o que acontece? O Estado, ele está investindo em prisões, em remediações, porque não traz resultado para a sociedade, essas pessoas não vão ficar indefinidamente presos, no nosso país, não tem prisão perpétua, elas vão voltar para a sociedade a algum momento, e aí, que tipo de pessoas o presídio vai devolver para a sociedade, sendo o seu papel do Estado, resolver o problema da segurança? Essas pessoas revoltadas, transtornadas, psicologicamente, com abusos de autoridade, onde autoridades vão até a porta da cela, fazem o que querem, porque eles estão ali à mercê, são vulneráveis, a partir do momento que a pessoa não manda em si mesma, não pode ir, nem vir, e nem responder nada, ela é vulnerável, ela está ali à mercê dos agentes, e esses agentes, que tipo de treinamento que eles têm, que eles estão ali para poder falar riscidamente com um preso, um preso fala que está com um problema, que está se cortando ali dentro, bom, eu tenho caso dentro do pavilhão que existe pacientes meus, reclusos, que eu trabalho para eles, que estão presos, que me relatam, como eu apresentei aí, apresentei em forma escrita, e apresentei em forma de vídeos, esses relatos com assinatura de todos, por quê? Porque as pessoas que estão ali não aguentam mais, elas não têm mais para onde elas irem, porque o resto de dignidade que um ser humano, quando chega dentro de um presídio, ele já chega ali com uma sentença, com uma condena, com uma prisão provisória, e aí? A partir daí, qual vai ser o retorno dessa pessoa? Às vezes, ela entra de uma forma com um pequeno crime, ela sai dali, treinada para voltar e descontar tudo isso na sociedade, porque foi o que foi oferecido para ela. Agora, se isso fosse revertido, eu vou procurar ser bem breve, porque o tempo aqui é curto, se isso fosse revertido em o sistema humanizado que realmente estivesse a fim de resgatar essa pessoa com educação, com trabalho, com acesso da família, isso mudaria. Aí, sim, o Estado iria gastar menos e recuperar mais. e a nossa lei de execuções penais, ela está, ela, é justamente esse o ponto que ela traz, né, a ressocialização, não é punir, castigar, colocar lá dentro e tratar como um bicho, jogar dentro de um buraco um ser humano, não é isso, não é esse o objetivo e é o que acontece e não é só aqui em Uberlândia, é nacionalmente isso, é no Brasil, isso é hierárquico, isso vem de muitos tempos atrás. Concluindo, é, o objetivo é trazer isso à tona, conscientizar, conscientizar as pessoas que estão todas aí presentes, né, principalmente, os representantes políticos nossos, né, que olhem, que tenham um olhar para essa situação, inclusive, essa situação vai tratar também da segurança, né, é uma forma de tratar da segurança e é isso, para isso que a gente está aqui, agradeço a atenção de todos. Obrigada, Zélia. Eu vou abrir agora para vocês, para poder fazer suas intervenções, eu vou combinar com as pessoas que estão aí em três minutos, para a gente voltar para a mesa, porque a mesa agora só ficou o poder público, né, e a gente tinha combinado vocês primeiro ouvir, depois, e aqui está o Ministério e a turma do DEPEN. A Defensoria, desculpa. É porque está aqui representando a doutora Raquel? Ah, a Defensora, eu achei que a Raquel é o MP, está certo. Então, o MP não veio. Não, ele saiu. E ele também não representava o Ministério Público e o Procurador-Geral não veio, o Procurador-Geral não mandou. Agora, tem também manifestações chegando no chat, eu vou lendo aqui, enquanto vocês vão se organizando para falar, quero saber o que vão fazer em relação aos maus tratos nas penitenciárias em Três Corações. Os rei do Cândido estão comendo comida azeda, direto, tiveram até intoxicação alimentar, a saúde é precária, só receberam atendimento que está quase morrendo, as células não têm TV, não têm vaga suficiente ao estudo e ao trabalho, rato para todo lado, são tratados com hostilidade, denunciam sempre e são arquivadas as denúncias. Está dizendo aqui a Gabi, de Juiz de Fora, a Rose, de Belo Horizonte, eles tratam o preso como se fossem animais, a Rose, de Belo Horizonte, a cadeia de patrocínio está uma vergonha, Vergonha, Jequié, a Sofia está falando de Jequié, eu quero saber se vai liberar a visita na cela, Sofia também, de Jequié, eu sou de Uberlândia, está falando que está acompanhando a audiência, quero saber se vai ser liberado mais uma visita da família para o preso. a primeira senhora, não chegou aqui para mim os nomes? Paulinho, Paulinho. Só para me registrar antes de chamar. Não está aqui, Paulinho. Obrigada. A primeira é você? Então, você registra seu nome? Já está. Entendi. Para ter um equilíbrio aí. A senhora é de? Uberlândia. Uberlândia. Aí fala o nome completo e se é familiar ou se é trabalhadora. Eu sou advogada. Ah, advogada. Eu falo trabalhadora do sistema, não é, gente? Todo mundo é trabalhador. Boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou advogada. Eu queria cumprimentar em especial o senhor Cunha, que sabe de todas as denúncias porque foi diretor da Jace de Assis, esteve como regional e hoje está aqui. Então, para o senhor, não é novidade que nós vamos relatar aqui. eu gostaria de cumprimentar. todos os presentes. O que me traz aqui, deputada Daria, eu vou pedir um pouco de paciência porque eu estou trazendo denúncias gravíssimas. Eu quero que todos escutem porque tem denúncias que estão com o Nucade e nós não temos resposta. Então, eu vou trazer todas aqui e vou reforçar as que estão com o Nucade. porque houve um desentendimento muito grande dentro da unidade Jace de Assis, onde nós, essa semana, fomos colocados como todos que não prestam. Quem é advogado, quem é familiar de preso, eles não vão investigar nada porque ninguém presta. Então, os que não prestam estão aqui hoje e hoje vão falar. O que me traz aqui hoje não é só uma questão humanitária, o que me traz aqui hoje é ver a Constituição rasgada, desrespeitada, todos os dias e o dia todo, tanto no sistema prisional como no judiciário. Nós não sabemos mais para quem pedir socorro. Eu, inclusive, disse isso para a deputada Andréia em reunião anterior, que nós estamos cansados de pedir, ninguém fazia nada. Eu não só digo também do direito do privado de liberdade, mas do familiar, até próprio do policial penal, porque muitas das vezes eu já fiz pedidos, a gente já bateu de frente com o Rodrigo Machado por causa do policial penal também. Eu quero também estar aqui pelo meu direito de exercer a minha profissão, que muitas das vezes ela é aviltada na cara dura dentro da Jace de Assis. Eu faço denúncias do sistema prisional na cidade de Uberlândia, em maior parte atualmente, somente do presídio Uberlândia 1, que é a Jace de Assis. Ultimamente, nós não andamos tendo denúncias dentro da penitenciária João Pimenta da Veiga. Uma ou outra coisa, mas é menos grave. Eu estive dentro das duas unidades prisionais como perita convidada do mecanismo de prevenção em combate à tortura. Então, eu sei o que eu vi e o que eu vivi ali em dois dias e que eu estive acompanhando. Eu vi muita gente machucada, eu vi muita gente muito presa com hemorroida porque não tem comida de qualidade. Os presos operam de hemorroida porque a hemorroida está para lá fora porque não tem comida de qualidade e não tem o que fazer. Sai ano, entra ano, diretor atrás de diretor e as coisas não mudam. Alina Jassi de Assis é terra de ninguém. O Estado não entra. Não é terra nem da Sejuspe e não é terra do DPEM, não é terra do TJ, não é terra dessa Assembleia. Ali é uma unidade de R5, inclusive R5 em relação aos que ali trabalham, que são todos perigosos também. Eles surrupem os direitos, eles riem na cara de todo mundo, tiram arma, colocam na cara dos familiares e está filmado. A gente fala com o promotor, a gente fala com o juiz da execução penal e as coisas só arrebentam para o lado mais fraco da corda, que é os familiares e os presos. Eu confesso aos senhores que eu recebi com muita tristeza a notícia de que o juiz Dr. Lourenço Biglorini ele se tornou o novo coordenador da GMF. Eu pergunto hoje aqui, e eu espero que isso chegue ao TJ, como pode um juiz que é conivente com as denúncias feitas todos os dias se tornar coordenador de um núcleo que é para fiscalizar? Eu não consigo compreender. E ele é conivente, eu posso provar, e eu vou começar a fazer isso. Em 5 de agosto do ano passado, nós tivemos a notícia que os privados de liberdade, Cleiton, Fernando, Gilberto, Igor, Leonardo, Luan, Denis e Tiago, eles se encontravam machucados por causa da atuação truculenta do GIR, estavam em uma cela inapropriada e muito machucados. Foi feito um HC de apresentação ao juiz da execução, pedindo a urgência na apresentação dos presos a ele, para que ele pudesse imediatamente constatar que os presos estavam machucados e tomar as providências cabíveis. Esse HC, ele está protocolado no CEU e eu o tenho aqui. E o que acontece? O juiz da execução penal simplesmente não quis recebê-los. Pediu providências, os reclusos foram levados depois de 30 dias ao IML, já não precisava ser levado mais. E a coisa não foi para a frente. Infelizmente, não deu em nada. Em 26 de outubro de 2021, as visitantes Débora, Ana Paula do Nascimento, Ingrid, Kátia, Tainá, Ana Carolina, Sandra e as demais, que se eu for falar o nome, tem que pôr o nome de todas aqui. Elas não entraram na unidade prisional e não entram com justificativa plausível. Foram feitos pedidos de providências. Eu tenho aqui mais de cinco boletins de ocorrência, fora os que estão dentro desse pedido, que se encontra dentro do CEU e o juiz corregedor não tomou providências. E quando ele toma a unidade prisional? Não cumpre, porque quem manda lá é eles. Em 4 de agosto, o privado de liberdade, Tiago Ribeiro, irmão da nossa companheira Joyce aqui, eles perderam o seu irmão, também recluso. Ele morreu dentro de uma unidade prisional. A unidade, os diretores da unidade prisional autorizaram que o IPL, Tiago, fosse levado ao enterro do irmão, que era direito seu de se despedir. Ocorre que, ao chegarem, ao chegarem, para enterrar o irmão, eles ficaram com o caixão aberto quase uma hora e só depois de uma simples ligação, o coordenador disse que não levaria o IPL, Tiago, porque não tinha como. Ele desobede, o coordenador desobedeceu a ordem de superior e, na lei, fala que desobedecer órgão de superior custa o cargo dele. Foi feita a denúncia ao juiz corregedor, foi feita a denúncia dentro da própria unidade prisional e nada foi feito. Nós estamos esperando a apuração até hoje, denúncia, inclusive, feita para o senhor. Lá no Nucade, eu tenho o número da denúncia. Essas são as várias das denúncias feitas e, em particular, elas não dão em nada. Denúncias de maus-tratos acontecem todos os dias e os presos são categóricos em afirmar que o juiz da extensão tudo sabe e nada faz. Eu pergunto, o que adianta construir uma fábrica de blocos dentro da unidade prisional se os familiares e os presos são contratados diariamente? Que execução penal que é essa? Que lei que é essa? As denúncias são feitas diretamente na unidade prisional e não são apuradas. Eu tenho todas aqui em mãos. Elas não são apuradas. Visita em parlatório, eu quero saber aonde que existe na lei visita em parlatório. Aonde que existe na lei a possibilidade de visita em parlatório? Essa é uma inovação jurídica das unidades prisionais de Berlândia. Vejam, a visita social, ela não vai entrar na visita social, mas ela vai no parlatório falar com o preso dela por dois minutos e muitas das vezes ela leva crianças que imploram para abraçar os pais e não podem. que vergonha. Que vergonha. Pois é. Como a gente vive afirmando, visita de parlatório não é visita. Não é visita. Até criança dando alteração. Semana passada foi o estopim de tudo. Semana passada foi o estopim de tudo. Nós apresentamos uma carta-denúncia à unidade prisional Jaci de Assis. E o diretor da Jaci de Assis deu um despacho pedindo para que eu apresentassem as supostas vítimas da denúncia que foi feita à mão, porém, ela não foi assinada. eu assinei ela. Eu. Acontece que o cartório que é quem deveria apurar ele se recusa a ouvi-las. O diretor de segurança diz que não vai ouvir ninguém porque quem manda ele lá porque ninguém presta. Ninguém presta. É o Menegate. Eduardo Sebastião, velhos conhecidos do senhor Cunha. Eu vou perguntar aos senhores todos que estão aqui. Eu quero saber até quando a mão de vossas excelências ficarão sujas tentando jogar toda a sujeira para debaixo do tapete. a mão de vossas excelências. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Gente, gente... Eu queria perguntar até quando os senhores vão tapar o sal com a peneira. Concluir para nós. Eu quero saber até quando os senhores vão ser coniventes com os absurdos praticados pelos funcionários do presídio do sistema público que são funcionários públicos e sujeitos de obrigações e deveres. Por que que o senhor Cunha, o senhor Rodrigo Machado endossa tudo o que acontece ali dentro? Eu quero saber por quê. Por que que é difícil, tão difícil olhar para o próximo com o olhar justo? E até quando família vai ser tratada como presa? Foi feita a denúncia junto ao Nucade. O protocolo é 46850. Gente, vamos deixar ela concluir ali? Que aí vocês podem se inscrever, mas deixa ela concluir. Porque é importante o que ela está falando, está sendo gravado e quem está em casa está assistindo. Então, é bom quando um estiver falando deixar ela concluir. Você concluiu? Fala lá no microfone, fia, porque senão quem está em casa não ouve, a gente não grava. Eu quero entregar para a senhora para que a senhora cobre o TJ pela conivença do juiz. Eu falei isso com a senhora que ele é conivente e aqui estão as provas. Eu quero eu quero eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Já 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 ultrapassou muito já ultrapassou muito o meu tempo. Eu tenho uma carta de um recluso aqui. Eu vou pedir para a senhora para eu me voltar no final da sessão para eu me ler a carta dele e o desabafo do que acontece com ele dentro da Jace de Assis. Eu espero que o senhor não negue porque o senhor sabe o que acontece para o senhor o senhor aqueles que eles estão são pupilos do senhor. São pupilos do senhor. O Carlos é um pupilo do senhor. Ele veio logo após. O senhor sabe o Eduardo Sebastião está ali desde a época do senhor. Então, vocês sabem. Vocês sabem. Aqui, você quer você quer protocolar as suas... Não, espera aí. Espera aí, Grego. Espera aí. Não, você vai... Tem as inscrições aqui. Tem 14 pessoas inscritas. Se quiser, faz inscrição. Acho que ele estava coordenando a dona Tereza. Então, você está protocolando a Comissão de Direitos Humanos as denúncias que você trouxe e que você já mandou para a Corregedoria e para o TJ. Então, está. Estamos recebendo aqui. Agora, vamos ouvir o senhor Humberto Pasolini. Posolini, isso. Gente, porque senão vocês não ouvem o Estado depois. O que o Estado vai dizer fica gravado e a gente vai poder cobrar. Então, é importante ouvi-los também. Então, vamos otimizar o tempo e tentar... Só para ficar tranquilo. Isso. Três minutos. Dois minutos, vai tocar. Boa tarde, deputada. A senhora assume uma comissão muito difícil vinda do deputado cristiano do partido da senhora, Cristiano Silveira. E eu sei que é uma comissão muito difícil de ser tratada, porque os interesses são antagônicos. O Estado contra a população. Primeiramente, deputado, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Humberto Pasolini, eu sou de Divinópolis. Não sou familiar de preso ao Estado, então, não estou aqui com interesse próprio nenhum. Mas eu tenho um amigo, irmão, filho, que eu considero como filho, filho da dona Leide. Eu tenho ele como filho, que ele está, desde o dia 1º de dezembro, lá na Floramar. Ele errou. Ele errou. Porque ele estava com 296 gramas de maconha. E eu, chamando, chamando a atenção dele, não sabia que tinha tanto, mas, infelizmente, ele errou. O senhor, me desculpe, como é que o senhor chama? Doutor Luciano. Isso. Sou muito bem tratado pelo diretor-geral lá, o Veloso. Não tenho nada a reclamar. Calma. É verdade, ele me trata bem, tem que ser falado. Porém, ele tem um supervisor de segurança, o Schneider, que me deixou esperando de 8 da manhã às 15h30. 8 horas ele falou que iria me atender. Eu esperei, esperei, esperei. Para ele chegar às 15h30 e falar que não vai me atender mais. Eu fui no doutor Sérgio, o chefe da sétima. Falei que eu ia com a Beth, a Elizabeth. Eles queriam me nomear no governo anterior diretor da Floramar. Eu neguei o cargo. E eu fui lá e falei com eles que eu não queria o cargo. Então, eles não estavam mexendo com pessoas humildes, que foi muito bem falado pelo professor, que nós sabemos, nós sabemos os nossos direitos, deveres e obrigação. porém, o Schneider, muitos dos, e foi muito bem colocado pela professora também, que os agentes, eles não estão preparados. Eu recebi uma ordem que eu poderia levar os pertences, nem sabia o que era pertences. Aí, falaram que era só eu levar, me deram uma lista. levei algumas, desde dezembro eu levando, um agente chegou lá do nada um dia e não quis receber. Eu falei, por que você não quer receber? Você vai receber? E ele não quis, porque eu não tinha carteirinha. Eu liguei no psicosocial, psicosocial, falou e não viva a voz, é para receber. O Schneider, quando ele errou, só um minuto, o doutor Veloso me chamou no outro dia e me pediu perdão. Falei, doutor, eu não estou aqui para o senhor me pedir perdão, eu estou aqui para que a justiça seja feita. Agora eu vou falar do que está acontecendo em Divinópolis. As mães, só um instante, por favor, mais um minuto, as mães estão chegando lá, não tem banheiro para elas urinarem, elas têm que urinar no pátio. Os pertences não estão chegando nos detentos como deveriam. O que mais? O banheiro eu falei e está havendo agora os detentos que estão sendo transferidos para o pavilhão 4, que é onde vai para trabalhar e tal, que já está com a pena definida, eu não sei se isso procede, eles estão sendo maltratados. Sim, obrigada, seu... Agora, a Fanny, a parecida... Primeiro, eu quero pedir a colaboração de vocês, porque está muito murmuri e isso transmite muito ruim na televisão. Se você não veio aqui para prestar atenção na audiência, então você não deveria ter vindo. eu sou curta e grossa, bem isso. Segundo, quando você vier aqui ocupar o microfone, venha para falar das demandas da unidade prisional. Não olhe para o seu umbigo. nós não estamos aqui para tratar do direito individual de ninguém. Você quer tratar do direito individual do seu preso, vai lá na Defensoria, no Ministério Público. Nós estamos aqui em uma demanda coletiva. Então, se atentem ao que vocês vão falar aqui. Dona Tereza. Gente, gente, Andréia, de volta a palavra. se identifica aí. É só falar. Maria Tereza. Eu esqueci de me identificar na TV Assembleia, tudo é importante. É Maria Tereza. Eu nem estou no meu horário da fala ainda, porque o meu é bem depois. Mas, assim, é só para você se situar, para a gente fazer uma audiência bacana, porque não foi fácil para o gabinete conseguir marcar essa audiência. Não nos querem nem nessa casa. Então, a gente tem que honrar o trabalho da equipe que trabalhou para que essa audiência aconteça. Então, silêncio na plateia. Não interrompa a fala da companheira que estiver falando, porque está escrito um familiar por unidade, por cidade, e todo mundo vai ter o seu tempo de fala, que é de três minutos. Então, vamos focar nos três minutos. Está bom. Obrigada aí, Dona Tereza. Agora, a fã é parecida de Oliveira Silva. Quando ela vem, eu passo a palavra para o deputado Ricardo Campos. deputado, por favor, gente, por favor. O deputado Ricardo vai deixar sua contribuição ou a parecida? Aí, logo depois, você fala? Fani? Sim. Fani, não pode ficar aqui, é só que ele vai trazer a contribuição. Deputado Ricardo. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Quero aqui, em nome de cada um de vocês, cumprimentar toda a mesa aqui presente, onde essa casa cumpre um importante papel dela, e eu cumprimento a nossa companheira, deputado Andréa de Jesus, em promover esse debate aqui, e mais que ele, promover o debate daquilo que a gente vive no dia a dia, em especial vocês, que são familiares de presos e que vivem na prática aquilo que o Estado deveria cumprir e não cumpre. Eu trago a minha consideração e o meu apoio a essa causa, deputado Andréa, porque, mesmo sendo lá do norte de Minas, uma região que sempre foi esquecida pelo Estado em várias políticas públicas, nós deparamos com situações de presídios diversos, de municípios de menores portes, que não tem também nem um pouquinho, nem sequer qualquer atendimento que deveria ter. Então, quando eu vou a São João da Ponte, quando eu vou em Brasília de Minas, eu vou a São Francisco, Itacarambi, eu vou em Januária, nós deparamos com familiares que ficam aguardando o momento de visita nas calçadas da rua, sem água, sem comida, e aí, no papel de cidadão e agora de parlamentar, nós tomamos a iniciativa de ligar para o nosso vereador, de ligar para o nosso prefeito, para acolher aquelas famílias. E muitas vezes deparamos com o problema que a falta do atendimento do Estado às famílias que devem ter toda a atenção e merecem ser bem tratadas, cai no colo dos prefeitos que não recebem sequer apoio financeiro e muito menos de estrutura do Estado. Então, deputada, essa sua cobrança aqui, essa sua audiência pública, ela é muito importante e muito significativa. Nós iremos também, na nossa Comissão de Participação Popular, tratar essas pautas, uma vez que orçamento tem tido o Estado alega que tem um superávit, ou seja, tem dinheiro sobrando em no mínimo 3 bilhões de reais a cada ano e tem mais de 20 bilhões de reais em caixa. Essas questões elementares da vida têm que ser preservadas, gente. O banheiro para as mulheres, a sala de privacidade para conversas daquilo que são importantes, o espaço de acolhimento das famílias. E aí, deputado Andréia, chega até mim com as demandas que, no meu entendimento, são tão simples que poderiam ser resolvidas com mutirões ou com forma de sensibilização. Grande parte das famílias de presos têm nos procurado alegando da dificuldade do registro de nascimento de seus filhos em função de não terem uma atividade própria lá do DPEM ou da SEJUSP que permita, ou por procuração, ou por condição do preso ser acobertado pela polícia penal para ir fazer a certidão de registro, a certidão de nascimento das crianças. Então, são centenas de mães que têm procurado o nosso mandato, têm procurado as instituições sociais parceiras que nós atuamos com uma demanda simples de registro civil. Aí, eu perco e penso, se uma demanda simples de registro civil está sendo negada o direito àquela família, àquele preso, imagina o restante das coisas. Então, eu queria aqui colocar, deputada, que nós estaremos junto com você combatendo os desmandos do Estado, porque o Estado é do povo, nós somos contribuintes, nós somos pagadores de impostos, e o nosso papel aqui não é só de ouvir, não, é de propor requerimentos, é de propor projetos de leis que façam que o Estado execute a política pública. E aí, deputada, eu trago aqui projetos de lei com a sua participação lá na comissão de participação popular, nós aprovamos recursos para que o sistema penal no Estado faça a qualificação dos seus agentes para tratar bem vocês, para acolher bem vocês. E aí, nós nos deparamos, quando da execução dos recursos para a qualificação dos agentes penais, da polícia penal e dos agentes de segurança pública para a questão do atendimento aos encarcerados de suas famílias, a própria secretaria falar que ela mesma vai executar a qualificação dos seus trabalhadores. Então, é um disparate isso aí, porque se ela a trata mal, se ela atende mal, ela mesma vai ter capacidade de qualificar os seus agentes penais? Então, deputada, nós trazemos aqui uma provocação que nós aprovamos um recurso na comissão de participação popular, lá no PPAG para esse ano, e que nós iremos propor ao DPEM a contratação dos serviços de qualificação do atendimento dos agentes penais às famílias encarceradas para ser executada com as entidades sociais que conhecem o dia a dia do trabalho de vocês. E aí, eu cumprimento, cito ali, cumprimento, estou vendo ali grandes parceiros do dia a dia, o pessoal do ISSAL, a doutora Martinha, o Claré, a doutora Fernanda, que fazem um trabalho de acolhimento das famílias naquilo que o Estado deveria fazer e não tem feito. Concluindo a minha fala, eu ouvi aqui muito bem, gostaria de ficar mais, mas eu tenho alguns requerimentos para aprovar lá no plenário da Assembleia, eu vou no plenário e volto para acompanhar o desfecho da reunião. E essa questão de denúncia, gente, não achem que as denúncias ficarão impunes, porque não podem. Qualquer denúncia de violação do direito do cidadão, seja ele qual cidadão que for, ela tem que ser averiguada, apurada, e se for agente do Estado, agente do serviço público, da mesma forma que em toda repartição pública, nós chegamos lá e deparamos com cartaz de todo tamanho, falando que qualquer desacato, qualquer palavrão que a gente falar, qualquer palavra que nós falarmos e que interpretarem que foi de baixo calão, é um desacato da autoridade? É um desacato, é uma violação do direito humano, desrespeitar cada cidadão. Então, eu sei que o deputado André de Jesus tem conduzido muito bem aqui, com os demais companheiros que têm trabalhado nessa comissão e terá o nosso apoio, toda denúncia tem que ser apurada e mais ainda, o Estado tem que abrir processo administrativo para os casos que são relevantes, são graves. E o processo administrativo, e o processo administrativo, ele tem que ocorrer, seja para, desde uma simples advertência a uma punitividade com o cargo para as pessoas aprenderem a respeitar o direito dos outros. E o Estado tem essa obrigação. Então, deputado André de Jesus, eu trago aqui mesmo a minha solidariedade às famílias que têm passado por essas dificuldades no acolhimento do Estado. e o meu compromisso com o seu mandato, com a sua presidência aqui, em ajudar a trabalhar para que o Estado cumpra com suas obrigações. Parabéns pela audiência pública, conte conosco. Muito obrigado. Obrigada, deputado. É bom que a gente reforça que a Comissão de Participação Popular nos ajude a cobrar tudo aquilo que a gente vai tirar de encaminhamento aqui. Também saia requerimentos da Comissão de Participação assinado por vocês. Porque é isso, a pauta de direitos humanos não pode ficar. É pauta da Assembleia. A gente tem dito isso. Aqui tem demanda de saúde, tem comissão de saúde na casa. Tem demandas de trabalho, que é o acesso ao trabalho, é direito de quem está hoje privado de liberdade, como parte da execução. Então, tem que ser cobrada pelas várias comissões aqui da casa. E que boa iniciativa do deputado Ricardo, da Comissão de Participação Popular, também trazer sua contribuição. Vamos seguir, vamos ouvir a senhora Fanny Aparecida, de Oliveira Silva, ela é de Três Corações. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vi aqui que as denúncias do presídio de Três Corações não é diferente do presídio sobre o qual a companheira que a companheira acabou de falar. O maus-trato com o qual os nossos presos vêm passando. As famílias também estão sendo maltratadas. A gente chega na unidade prisional às seis horas da manhã, estamos entrando para dentro do presídio uma da tarde, às quatro da tarde, e assim vai. É um descaso muito grande. Preso, semana retrasada, uma mãe veio falar comigo que o filho dela teve que defecar no pátio da visita. Por quê? Os agentes, em vez de ficar lá esperando para abrir o portão para que tanto os visitantes quanto os próprios presos vá no banheiro para fazer a sua necessidade, eles estão lá no curralzinho que eu chamo, rindo, brincando no celular. É um descaso muito grande. Outra coisa também que a gente vem reivindicar. A máquina do body scan. Tem a máquina do body scan já é para passar, para adiantar a visita. Mas a gente está tendo que passar pelo body scan, voltar, ficar nua novamente, ficar nua, grávida, passando pelo body scan. Eu sei que não pode, não pode. É o que eu disse. A nossa reclamação da unidade de três corações não é diferente. O alimento, que é o sedex, que agora a gente está mandando o sedex, a gente manda, não está chegando nos presos na data certa. Está chegando com o alimento vencido, mofado com o rato, está faltando. Gente, é sacrificante para nós, os familiares, estão mandando um sedex. Não fica barato. Não fica barato. Antigamente, a gente ia com as três sacolinhas. Já não era barato, mas era mais favorável entrar assim. Entendeu? Agora a gente tem que ir até o correio, está levando o nosso sedex. Outra coisa, na unidade prisional de três corações, foi dito que há médico, psicóloga, não tem. Não tem dentista. Os presos precisam, eles ficam doentes, demoram horas ou dias para que os próprios agentes tirem os nossos presos da cela para estar levando para a unidade, de um hospital. Temos também um relato de um preso que ele sofre problemas mentais. Ele ficou numa cela sozinho, cela essa que o esgoto estourou. Ele ficou dias ali, perdão da palavra que eu vou expressar, com merdas, dentro da própria cela. O preso amanhecia, anoitecia com aquelas merdas do seu pé. A unidade prisional de três corações não fez nada. Não fez nada. Sei que passou o meu horário, mas eu queria pedir uma atenção para vocês, para o senhor, porque não é diferente. Eles erraram? Erraram sim. Estão pagando? Mas que paguem uma cadeia decente, que seja reconhecido, manda lá o recurso humano, a vigilância sanitária, eles precisam de medicamento, não tem. Outra coisa, a gente está levando o medicamento, não está chegando aos presos. Medicamento esse, que são os próprios familiares que estão comprando e levando. Não está entrando, eles não estão entregando. Para terminar, na área feminina, foi dito, por uma presa que saiu um mês atrás, que o agente entrou no pavilhão feminino, sei que não pode, o agente, entrou, colocou todas as detentas de calcinha e sutiã, colocou a lanterninha, nas presas, nas partes íntimas, e falou para as presas, dê a mão e começa a rezar. Reza o Pai Nosso. Se errar, eles engatilhavam a arma e espirravam spray e pimenta. Então, só para reforçar, não é diferente. As nossas denúncias estão tudo iguais. A gente só quer os nossos direitos humanos. Cadê os nossos direitos dos familiares? Cadê os direitos dos presos? Na Unidade Três Corações não tem mais escola, não tem mais nada. Acabou. Os presos estão esquecidos. E as famílias chegam lá, são também maltratadas, são tratados igual animais. O palavreado que os detentos chamam os presos e as presas. Perdão. Vagabundos. Vermes. Usa gente, isso. Vermes. Piranhas. Bando de merdas. Eu tenho cartas ali de presos. São cinco cópias de cartas escritas para os detentos de Três Corações. Entendeu? Com a assinatura deles. Mas, eu acho desumanos. Eles já estão lá dentro, gente. como que fala? As fotos chegam, foto de familiar, os agentes estão pisando nas fotos. A comida está chegando, os agentes estão pisateando nas bolachas. Então, eu vou falar. A nossa denúncia não é diferente das meninas. Eu só queria mais atenção pelo diretor, tá? Geral, né? Trocar o diretor no troca. Sabe por quê? Eu tive no fórum pedir a ajuda do promotor. Sabe o que ele me disse? A cadeia de Três Corações é a melhor cadeia que existe. Tem cadeia pior. Mas, eu perguntei para ele, o senhor visita a cadeia de Três Corações? Ele falou, eu visito. O senhor avisa quando o senhor vai na cadeia de Três Corações? Eu aviso. 15 minutos. Ele falou. Então, eu penso. Se o promotor ligar para o presídio e falar, estou indo aí, dá tempo do diretor arrumar a casa? Ele tem que ir sem avisar. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada. Obrigada, parecida. Agora é a Fabiana. Fabiana e depois a Cida Meira. Meira, Meire. Fabiana e Cida Meire. A Fabiana é da PPP, a Parceria Público-Privada. E a Fabiana... A Fabiana saiu, então, você é do Francisco Sá. É, do Francisco Sá. Então, pode falar de novo o seu nome completo? Eu sou Cida Meira, eu sou familiar de preso de Francisco Sá, meu irmão está no sistema prisional há muitos anos, e eu sou militante na melhoria do sistema prisional. Eu estou aqui com minhas companheiras, queria agradecer a presença de todas as familiares que vieram. É muito difícil a gente conseguir trazer as pessoas para poder vir lutar pelo direito dos nossos. E eu participei de uma reunião sexta-feira com a direção da unidade Francisco Sá. E nessa reunião, algumas coisas foram muito boas, para os familiares e para nós, para os presos. Todos os pedidos que nós fizemos para a melhoria do atendimento aos familiares e os presos foram barrados na falta de policial penal contratado. Porque lá em Francisco Sá, eles estão roubando o kit que a gente manda para o preso. Chega na... Compram um kit para o preso, quando chega lá, não chega o que você comprou. Então, quando foi argumentar com o diretor da unidade por que estava roubando as coisas, a gente estava falando que eram os agentes prisionais que estavam roubando. Porque eles que estão lá separando e mandando, ele alegou que não, que é na travessia de quando sai da mão do policial penal até chegar lá. Nós queremos que os presos de Francisco Sá consigam receber pessoalmente o seu SEDEX, que é comprado com dinheiro da família e é perdido no meio do caminho. Então, assim, não tem policial penal para poder atender a demanda, para poder fazer esse movimento dos presos para buscar o SEDEX. Não tem escolta para poder fazer uma assistência médica fora. Então, assim, tudo o que a gente pediu na reunião de Francisco Sá foi barrado por causa disso. Está faltando contratar os agentes penais. E eu queria fazer uma denúncia aqui, porque as pessoas que fazem íntima de Francisco Sá, eu sou irmã de preso, eu não faço íntima, mas eu tenho que colocar para as minhas companheiras que fazem a visita íntima. Duas agentes prisionais lá da unidade, Lara e Júlia, são totalmente desrespeitosas com os familiares, tendo a ousadia de falar com a mulher do preso que ela tem que passar por aquilo, que ela não tem culpa dela ter casado com um bandido. O que é que essa mulher tem a ver com a vida dos outros, para ela poder estar falando isso com uma familiar que sai da casa dela para poder fazer uma visita para o marido dela? Então, se é falta de respeito, nenhum agente prisional pode tratar uma esposa de presa, sim, porque é marmita daqui, marmita de lá, é assim que é o tratamento. Então, as duas agentes prisionais, lá de Francisco Sá, desrespeitosa com as famílias, elas têm que ter uma chamada de atenção de alguém superior, porque não existe uma falta de respeito desse tamanho de uma pessoa em uma visita íntima e ela falar o que ela tem com isso, para poder tratar com muita falta de respeito familiar. E em Francisco Sá precisa também de assistência médica, já vou sair, tá, gente? Precisa de assistência médica para os presos de lá. Não tem assistência médica em Francisco Sá. Lá em Francisco Sá nós conseguimos, tem o PNASP que já é aprovado lá, mas não consegue de maneira nenhuma que aquele PNASP funcione dentro da unidade prisional de Francisco Sá. Então, assim, preso, passa mal, não tem escolta para levar fora. Aí a gente tem que virar no girar, ir lá começar a brigar e pedir para poder chamar a SAMU para atender preso lá em Francisco Sá. Então, assim, em Francisco Sá é uma cadeia que é terra de ninguém. Então, assim, nós precisamos de assistência médica lá em Francisco Sá e respeito com os familiares de preso, porque a gente sai de muito longe para chegar ali e achar uma agente desdaforada, porque os agentes prisional, o homem até que não, mas agentes prisional, assim, ou é estar com inveja das mulheres do preso que estão indo lá visitar, ou eu não sei o que é, não. Então, assim, a minha fala é essa. Minha fala é essa. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando. E a minha fala aqui, eu queria que fosse prestada atenção, principalmente com o atendimento das agentes prisionais com os familiares, que ninguém vai aceitar isso mais, não. A senhora... A senhora citou o nome de duas policiais penais, não é isso? Mas, assim, o DEPEN está aqui, eu acho que ele vai cumprir com abrir o procedimento administrativo, verificar se, de fato, elas estão praticando qualquer tortura, que seja psicológica, elas precisam ser responsabilizadas. Então, os nomes já foram citados. Sim, sim. Eu só estou reforçando. Tem, tem. Tem. É dever. Eu só estou reforçando, porque o DEPEN tem que, depois, eu acho que é importante, dar retorno dessas denúncias. Se está aqui, leva as denúncias e tem que abrir procedimento administrativo. e nós vamos reforçar a importância do Ministério Público para acompanhar esses procedimentos. Se tem servidor agindo de forma ilegal, ele precisa ser responsabilizado e o Ministério Público tem que acompanhar de perto isso. Vamos ouvir a Geandra Roberta Dias. Fabiana. Ah, a Fabiana voltou. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos meus companheiros familiares de detento. Eu visito na PPP. Visito lá agora já vai fazer um ano, mas eu sou velha de cadeia, o que vem acontecendo na PPP. A comida. Eu não sei se vocês têm coragem de comer um frango da cor do frango. Eu fui no domingo visitar minhas filhas, eu fui visitar meu marido com as minhas filhas, fiquei revoltada, porque eu coloquei um pouquinho de corante na comida e já não pôde entrar. Deve ficar lá e eu tive que comer macarrão branco. Sem falar que na hora de eu passar pela revista, fiquei lá mais de uma hora na salinha com as minhas filhas, e as minhas filhas falaram, Mãe, por que a gente está aqui? A gente vai ficar presa? Falei, não, minha filha, é para a mamãe fazer massagem, para a gente poder negociar. Coloca quem não sabe mexendo em body scan. O Sedex não está chegando de 15 em 15 dias, como foi o combinado com o doutor Rodrigo Machado. No dia 12, tivemos uma reunião na PPP com o diretor Rodrigo Pimenta. Tudo que ele prometeu para nós também não foi cumprido. A gente, sem falar os preços, está sofrendo a opressão lá dentro também. Telefone, eles não atendem. E por aí vai, né? Porque também não é novidade o que está acontecendo na PPP, porque acontece em todas as cadeias. Comida azeda e a gente não poder levar uma comida, já que eles já comem só no final de semana, a gente poder levar uma comida com alho, com tempero, com cheirinho. Por que que não? Por que que eles é diferentes? Eles já comem aquela comida branca, horrorosa, semana toda. No final de semana, eles não poder comer uma comida boa, uma comida digna, que o familiar está levando. Porque a gente leva, a gente faz a comida com todo carinho. Às vezes, igual eu mesma, às vezes eu nem tenho dinheiro. Porque eu não tenho vergonha de falar aqui, não, que a dona Tere já saiu da casa dela para levar a cesta para mim, porque eu não tenho o de comer dentro de casa. Aí eles tiram da boca da gente para levar, com o maior sacrifício, para chegar lá, as agentes falam, ah, senhora, isso não entra. Senhora, isso não entra, você não sabe? Na PPP já não entrava nada. Aí cortou linguiça, cortou maionese. Daqui uns dias não vai entrar só o familiar do preso. E outra coisa, gente, a pandemia já acabou há muito tempo. Nem vocês estão de mastra. A visita está continuando a mesma patifaria. Não voltou até hoje, horário normal. Está tudo funcionando, tem balifangue, tudo funcionando normal. Vamos voltar à visita, horário normal. Porque, às vezes, eu não posso sair de casa a tal hora, eu chegando lá até duas horas, eu posso entrar para ver o meu preso, porque eu sou mulher dele. Igual eu, tem três anos que eu estou tentando conseguir minha certidão de nascimento lá da Roça, para poder fazer uma união instável. Tenho um filho com preso, para quê? Porque é mais prova do que isso. O meu laço familiar com ele, as minhas duas filhas registradas no nome dele. E eu ter que fazer a união instável, gastar mil e pouquinho, sendo que eu recebo 600 reais de Bolsa Família. Pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência, vamos tentar fazer melhoria para os nossos detentos, porque eles merecem. Eles errou, errou sim, mas eles querem mudar. Como que eles querem mudança? Sei que vocês, que é autoridade, não deixem eles mudarem. Muito obrigada, e espero que vocês estejam olhando para o nosso lado lá na PPP também. Não só na PPP, em todas as penitenciárias. Porque não é de hoje que nós vêm fazendo passeata e pedindo melhoria. Isso só deixa os meninos mais revoltados. Como que eles vão melhorar, sem que ninguém dê a oportunidade? Sim. Né? Toda razão. Eu acho, eu só queria acrescentar aqui, porque a PPP é um modelo de parceria público-privada. Coisa que a gente lutou demais, que era não privatizar o sistema prisional, porque está na Constituição, é dever do Estado, não pode colocar na iniciativa privada. Só que ela nasce com esse discurso que seria modelo, que ia dar certo, e agora a gente está vendo que as mesmas palavras... Espera aí, gente, vocês estão me confundindo aqui. Vocês querem falar? Se inscreva. Deputada, por ser uma cadeia complexa, privada, pública e privada, a melhoria deveria ser melhor do que nas outras, não é? Isso que eu estou falando. Eu quase já fui picada dentro da cadeia de cobras. Por quê? Onde que a gente fica no ponto de ônibus, não tem uma guarita. Se chover, a gente não pode ir para outro pedacinho, porque os agentes não deixam. Sim. E eu que, ó, meu cadastro, eu fui lá, fiz o cadastro, estava certinho. Eles colocaram a data errada, eu tive que ficar esperando até três horas da tarde o ônibus. Quase corri risco de ser picada por cobra, mas... Deixa eu só... Entendi. Mas é isso. Gente, me ouça aqui, então. Isso é muito grave. Nós estamos falando que esse modelo de parceria público-privada é um contrato do Estado com uma empresa. Se essa empresa não estiver cumprindo com a parte dela, esse contrato tem que cair. E esse modelo de presídio privado, que só a empresa ganha e não cumpre com a parte dela, não pode acontecer mais no Estado como em lugar nenhum do país. Infelizmente, a gente vê ainda o governador trazendo pessoas de helicóptero, descendo lá em Neves, para apresentar a PPP como modelo para o resto do país. E aí o que vocês estão trazendo aqui é que a PPP é mais do mesmo, só é mais caro o preso de lá. Então, a pessoa privada de liberdade ou o indivíduo privado de liberdade custa mais caro para os cofres públicos e os problemas estão sendo repetidos. Gente, eu vou pedir... Primeiro, foi entregue o material aqui, esse documento você vai explicar, não é? Que é bom, importante. Todo documento que é trazido na Comissão de Direitos Humanos, é importante ele ser protocolado, porque a gente junta com outros documentos aqui da casa. Você é a Geandra? Isso. Ah, Geandra, me dá três minutinhos que eu vou ao banheiro, eu volto. Eu vou suspender aqui. Os homens não têm tanto problema com ele, mas as mulheres precisam ir no banheiro, mas esse me dá três minutos, vou lá correndo e volto. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Compou a nossa... a plenária, retomar as falas. A Fernanda pediu para falar logo depois da Geandra, então a Geandra e depois a Fernanda, que está de forma online aqui. Geandra Roberta Dias, de Uberlândia, vai falar sobre o presídio Pimenta da Veiga. Em geral, da Jace de Assis, porque ali é um problema... Pode falar aí no microfone, que aí você pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Geandra, eu sou de Uberlândia. Primeiramente, eu quero começar com a velha frase, ser família não é crime. E já se tratando de Jace de Assis, e presídio, a penitenciária João Pimenta da Veiga, a família é criminalizada. A privação de liberdade não significa privação de dignidade. Queremos nossos direitos, que são direitos garantidos por lei, que está no Código de Execução Penal, tantas pessoas repetiram ele aqui. Queremos nossos direitos garantidos, que estão sendo assassinados à queima-roupa. O sistema prisional, os titulados policiais penais, é preciso que seja feita uma reciclagem. Eles estão lidando com os seres humanos, independente dos erros que estão pagando, foram julgados e condenados por juízes competentes. O policial penal tem que se pôr no seu lugar de policial penal, ele não é juiz. Ele tem que fazer o papel dele. O Boris Kahn, eu voltei por oito meses em seguida, por uma imagem suspeita. Mas se um policial penal, ele desconfia que eu estou portando algo ilícito para dentro da unidade prisional, a obrigação dele é me autuar e averiguar o fato. Não simplesmente me mandar embora para casa. Mas eu posso muito bem estar ali enfragada, posso estar com a droga, posso estar com a arma. E o policial penal, como essa suspeita me libera, ele é colivente com o meu ato. A gente quer o mínimo de dignidade. Há visitas lá? Essa aqui, testemunha. Saiu mijada por duas vezes. Tem o laudo de incontinência urinária e não foi liberada para usar o banheiro. Saiu de lá mijada. Essa aqui, mais uma vez, vítima também do sistema, da falta de profissionalismo das tais agentes. Eu vou falar agentes, porque elas não agem como policiais, elas agem como agentes. Você não vai voltar? Faz dancinha. Cadê o profissionalismo dessa pessoa? Eu acho que ela precisa imediatamente ir para o psiquiatra. Ela não está normal. A pessoa lá de farda, quer ser titulada como policial penal, faz dancinha para visita. Não, não, não. Você não entra hoje? Ela tem que ir para o psicólogo? Ela está louca? Ela está louca. Falta de respeito. Falta de respeito. Olha, Liz, agente penal, Liz, ela colocou arma na cara de visitante? Onde se viu isso? Cadê o profissionalismo, gente? Vamos fazer uma reciclagem. Se eu pego um ser humano e coloco dentro do presídio, trancafiado em uma série escura, porque o emprego de série escura, que é proibido por lei, está sendo feita na Jassi de Assis, e na Pimenta da Veiga também, tranco eles lá dentro, tratam eles como um animal, eu vou devolver um animal para a rua. É preciso que tenha curso profissionalizante, é preciso que tenha uma escola. Eles alegam, não tem profissional suficiente, mas para sair na rua enquadrando as pessoas, porque eu sou vizinha do presídio de Assis de Assis, para sair na rua enquadrando as pessoas e prendendo, dando ordem de prisão, não tem profissional. A gente só para finalizar, é preciso fazer uma reciclagem e trocar toda a equipe profissional do sistema. Eles não têm capacidade. Tem uma lista aqui com o nome das agências, as quais dizem que o juiz não manda lá, que elas não vão cumprir. Jassi de Assis, Poliana, Joyce, Juliana, Liz, Monteiro, Kátia Andréia, Mota e Souza. Essas são da Jassi de Assis. De novo. Poliana, Joyce, Juliana, Liz, Monteiro, Kátia Andréia e Mota. Pimenta da Veiga, Beatriz, ela leva muito para o pessoal, ela implica muito, se eu for com a sua cara, é bem, se eu não for, amém. Pablini, ela precisa tratar os visitantes com mais respeito, ela está ali há mais de 10 anos, até hoje ela não sabe como lidar com um ser humano. E um agente masculino para passar as mulheres na máquina. Na Jassi e na Pimenta da Veiga. É isso. A gente quer saber quando a nossa visita vai voltar o dia inteiro, porque tudo já voltou, menos o direito do preso. Acho que uma das principais demandas que aparecem é justamente a revisão dessa resolução, no sentido, porque essa redução do tempo ou do número de pessoas na visita, e a defensoria é bom acompanhar, só atende o interesse da segurança, porque as pessoas só ficaram prejudicadas. E nós estamos falando de pessoas que viajam para chegar. Você imagina fazer uma viagem de uma cidade a outra, chegar lá para ficar uma hora, três horas? Não tem falado. Não tem falado. Não tem falado. Sim. Vamos seguir as inscrições? Aqui, as inscrições, se vocês quiserem se inscrever, podem escrever para falar, mas é bom falar no microfone, que quem está em casa não está ouvindo, dá a impressão que a audiência parou, elas não sabem o que estão falando. Mas nós vamos seguir a inscrição. Não, não. Aqui. Gente, me ajuda, não. Levanta o seu. Vai lá. Explica. Explica que nós vamos seguir as inscrições. Aí, quem quiser mais se inscrever, há assessoria aí para ajudar. Agora vamos ouvir a Daniela Ferreira. Ela é advogada. Já? É Ana Carolina Santos, de Formiga. E tem a Andréia Vieira Cordeiro. Gente, desculpa, porque a Fernanda Oliveira pediu aqui. Aí, enquanto você vai... Você é a Ana Carolina? Me dá um tempinho que eu vou passar aqui para a Fernanda e a gente volta para cá. Pode. Pode distribuir. Gente, agora vamos ouvir a Fernanda Vieira de Oliveira, coordenadora geral do Combate à Tortura e Graves Violações de Direitos Humanos do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, representando o Ministério do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Fernanda. Ela está online, gente. Vocês acompanham ele para a TV. Boa tarde. Espero que estejam todos me ouvindo. em primeiro lugar, eu sou de Minas Gerais, então, tudo o que foi dito nessa audiência pública, infelizmente, eu conheço bem. São relatos que eu já ouvi muitas vezes. E a primeira coisa que eu queria trazer e pedir para me falar antes dos representantes do Estado de Minas Gerais falarem é que foi feita uma inspeção do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A doutora Daniela já falou sobre isso. Em agosto de 2022, dessa inspeção saiu uma centena, literalmente, de recomendações ao Estado de Minas Gerais, ao Poder Executivo, ao Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e outras instituições. Esse relatório tem 281 páginas e a partir dele que eu faço a minha cobrança ao Estado de Minas Gerais em relação ao cumprimento das recomendações feitas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O Ministério de Direitos Humanos e a Coordenação de Combate à Tortura e Graves Violações de Direitos Humanos orienta a sua atuação a partir das inspeções do mecanismo também, assim como de denúncias que chegam tanto pelo DISC-100 quanto diretamente à coordenação. E, no caso de Minas Gerais, eu considero extremamente importante a gente pautar a partir desse relatório. Mas, antes disso, eu queria relembrar aos senhores e senhoras, mas principalmente aos senhores que representam o governo do Estado, a definição de tortura, porque eu acho que, às vezes, as pessoas se esquecem. O Brasil aderiu à Convenção contra a Tortura e essa convenção, no seu artigo primeiro, diz o que é tortura. Para os fins dessa convenção, o termo tortura designa qualquer ato, qualquer ato, pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência, não se considerará com tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente das sanções legítimas. A única dor e sofrimento consequente das sanções legítimas no Brasil é a privação de liberdade. Todo o restante que foi narrado pelas pessoas que estão presentes aí na audiência pública é tortura. Então, hoje no Estado de Minas Gerais nós temos entre 65 mil a 73 mil vítimas de tortura. O nosso desafio é identificar seus autores porque as vítimas estão muito claras. A tortura está muito clara, está fartamente demonstrada, tanto pelas denúncias na plataforma Desencarcera quanto pelo relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, quanto pelas denúncias que chegam nessa coordenação geral de combate à tortura, quanto pelo relato dos familiares que estão aí nessa audiência pública e outros amigos. Então, eu fico querendo entender qual é a dificuldade do Estado de Minas Gerais de iniciar uma investigação séria para apurar os autores dessas práticas. lembrando que aquele que aquece, que se omite mesmo sabendo, comete crime exatamente como quem cometeu a ação. Então, qual é a dificuldade? Uma pena, pelo que a deputada Andréia disse, o Ministério Público não está presente, que a instituição que deveria ter o dever de investigação e que não tem feito esse dever, não tem cumprido esse dever, não só em Minas Gerais, mas no país inteiro, assim como os gestores públicos do Estado de Minas Gerais do sistema prisional. Está muito demarcado por todas as falas que a gestão pública do Estado de Minas Gerais em relação ao sistema prisional tem se omitido em apurar as práticas de torturas perpetradas por seus servidores. Sistematicamente e deliberadamente. Porque falta de conhecimento não pode ser, porque o relatório do mecanismo tem 281 páginas e foi enviado a todas as instituições competentes. Então, ou vocês não leram ou leram e não consideraram relevante. É dever dessa coordenação geral de combate à tortura acompanhar e monitorar o cumprimento das recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. e por isso eu trouxe todas essas recomendações aqui. Mas eu acho que algumas são mais relevantes e precisam ser demarcadas. O uso de armamento não letal e o uso da força no sistema prisional de Minas Gerais precisa ser efetivamente regulado. Todo armamento não letal e uso da força tem acontecido de forma desproporcional e contrária a qualquer norma ou tratado internacional e ao próprio ordenamento jurídico brasileiro. Basta entrar nas unidades e ver as pessoas feridas de bala de borracha machucadas. em relação ao acesso a água alimentação e saúde é sistematicamente violado esse direito em todas as unidades prisionais do estado de Minas Gerais sem nenhuma exceção. Qual a providência que já foi tomada em relação a isso até o momento porque o relatório é de agosto. Então eu acho que já deu tempo. Onde estão os fiscais de contrato de alimentação e o fiscal de contrato da PPP? Eles estão cumprindo o papel deles de fiscalização desses contratos? Me parece que pelas denúncias que não. Qual o quadro atual de servidores agentes penitenciários e técnicos do sistema prisional mineiro? Como tem sido gastos os recursos do FUNPEN pelo estado de Minas Gerais em relação ao sistema prisional? Queremos essa informação detalhada deputada. Esse recurso não pode ser gasto exclusivamente na compra de armamento fardamento que é o que a gente tem visto ostensivamente. A gente tem um problema em relação ao executivo. Qual é a previsão de gastos com itens de higiene e limpeza colchões cobertas e uniformes no sistema prisional? Porque os familiares têm que levar os produtos de higiene os produtos para limpeza geral, não tem colchão, não tem coberta, os uniformes estão sempre em frangalhos. Então, eu quero saber, na lei orçamentária do estado de Minas Gerais, qual é a previsão para esses gastos, se isso já foi empenhado, se já foi executado, se já foi licitado, como é que está isso? Muito se fala dos presos que têm acesso à educação e trabalho no sistema prisional. O que eu pude apurar pelos dados públicos do sistema prisional de Minas Gerais, tanto pelo SISDPEM, quanto pelo Geopresídios, quanto pelo Banco Nacional de Mandato de Prisão, é que a porcentagem de presos trabalhando e estudando é ínfima em comparação à população prisional presa. E, além disso, qual a qualidade de trabalho e estudo têm sido oferecida? Não vale inscrever o preso no Enem e só contar para ele dar a prova no dia que ela vai acontecer sem ele poder ler nenhuma apostila para estudar e depois dizer para o Ministério da Educação e para o Ministério da Justiça que inscreveu um monte de gente. Em relação ao GIR, grupo de intervenção, o uso desarrasado do GIR para procedimentos ordinários na unidade prisional como forma de causar pânico e terror nas pessoas em privação de liberdade. Isso precisa ser regulado e o relatório do mecanismo pede essa regulação. Respeito ao nome, tanto ao nome social quanto ao nome, é essencial que o Estado de Minas Gerais pare definitivamente de tratar as pessoas por um número, por um infopem. Isso já passou de hora. Tem 12 anos que eu escuto a mesma coisa. Já deu. Se é um governo tão novo, tão inovador, vamos inovar de verdade. treinamento e manejo do body scan e do raio-x. Se o raio-x existe para passar os alimentos dentro dele, qual é o motivo para a restrição de determinados alimentos? Então, o raio-x não funciona, a gente está jogando dinheiro fora. Ou as pessoas não estão treinadas adequadamente para entender o que passa no raio-x. O mesmo vale para o body scan. A outra questão que precisa ser abordada e esclarecida para os servidores do Departamento Penitenciário de Minas Gerais é que LGBTfobia é crime. Assim como racismo. Então, que eles comecem a se comportar adequadamente. Porque, se eles acham que aquelas pessoas que estão do outro lado das grades são ruins porque cometeram crime, eles não são muito melhores, não. E, por último, foram vários os pedidos no relatório do mecanismo em relação aos mutirões para desencarceramento, para redução da população prisional em Minas Gerais. Mas, como pelo que eu entendi, os representantes dos poderes e das instituições que deveriam colaborar com isso para além da defensoria pública não estão presentes, eu entendo que talvez o encaminhamento dessa coordenação seja de forma direta a esses órgãos para que providências sejam tomadas. hoje, Minas Gerais tem uma população de presos provisórios maior que a média nacional e unidades prisionais que carregam pelo menos o dobro de sua capacidade. A gente sabe que isso não é responsabilidade do executivo, que essa responsabilidade se situa em outras instituições, no entanto, o executivo não pode continuar escorado na exiguidade de servidores e na superlotação carcerária, tolerando e se omitindo em relação à tortura sistematicamente realizada no sistema prisional de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Aqui, durante a sua fala, foram feitas perguntas que talvez eu vou transmitir, que aí você já despede e traz essas indagações. No caso do descumprimento do relatório feito pela inspeção do mecanismo de prevenção à tortura, o descumprimento desse relatório, o que é possível fazer do ponto de vista judiciário, como fazer caso o Estado de fato não tenha cumprido as recomendações do relatório. Abriu o microfone e essa pergunta é para a Fernanda Oliveira. Eu não estava conseguindo abrir. Abriu, não é? Abriu, é. Abriu. Bom, o descumprimento das recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pode ser já. o acionamento do Ministério Público Federal, assim como o acionamento das instâncias internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos como subcomitê de prevenção à tortura da ONU, que é quem é o órgão que está acima do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Lembrando que também é importante acionar o Ministério Público e Estadual, ainda que ele se omita, porque essa omissão pode ser levada ao Conselho Nacional do Ministério Público. E é importante acionar o Judiciário local, ainda que ele se omita, porque essa omissão pode ser levada ao Conselho Nacional de Justiça. Obrigada. Vamos seguindo ouvindo agora os familiares. Também, nós também podemos reforçar, encaminhar, cobrar, pedir providências ao Ministério Público em relação ao acompanhamento e à fiscalização das recomendações que estão no relatório. E nós também podemos encaminhar para o Ministério Federal. MP Federal. Ana Carolina? Ana Carolina Santos de Formiga. Isso. Primeiramente, boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Estou aqui representando Formiga. Sou visitante de um familiar lá. Formiga, gente, não está diferente das outras unidades. Lá está um absurdo, está uma vergonha, principalmente na alimentação. Não sei se vocês lembram, em 2021, as imagens que foram expostas na internet e em todos os jornais dos presos, sentados, pelados, com cachorro, com spray de pimenta na cara, durante horas debaixo do sol, no meio do pátio. Visita. Muitas mulheres foram obrigadas a casar para poder conseguir entrar, para poder ver o seu companheiro. A visita, gente, é de oito da manhã ao meio-dia. Tem gente de outros estados, de outras cidades que viajam horas e horas, dormem na fila. Isso é um absurdo. Às vezes, a gente quer fazer horário de almoço, tudo bem, pode fazer, todo mundo tem seu direito, mas tem familiar lá que viaja horas, ficam dias e dias preparando para poder ter uma visita digna. Fora a alimentação. Vou comentar aqui da alimentação. Com bicho, com mofo, azeda e totalmente precária. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para o estado de Minas. Eu queria que pedia atenção em questão da alimentação de formiga, porque não tem pouco tempo, não tem mais ou menos um mês que a... Como é que fala? Que a vigilância sanitária teve em formiga e viu que a situação está completamente caótica. E pergunto ao representante dos agentes, os presos, os giros chegam com toda a força, sem necessidade. Os presos estão ali, eles chegam, avisam, todo mundo senta e só faz o procedimento. Não tem necessidade de agressão, porque não são animais, não são lixos, são seres humanos, como todos nós que estamos aqui presentes. O mínimo de dignidade, o mínimo de respeito. Se erraram, já estão pagando pelo erro. Não há necessidade. Não há necessidade disso. Atendem... Pelo menos. Dá um exemplo de formiga, gente. Formiga, desde a pandemia que eu visito lá. Desde quando a pandemia que o preso foi para lá, para a formiga. São dois pacotes de biscoito. Antes ainda poderia, pelo menos, passar por um piraquê. Hoje em dia é água e sal. Durante 15 em 15 dias, quando não chega mofado, quando não chega tudo pisoteado ou faltando. Isso. Agora, só um minutinho aqui para falar para vocês. A alimentação, falta de remédio, é um absurdo, gente. O básico, o familiar tem que correr atrás para conseguir uma receita para mandar para o preso. Chega lá, se o preso precisa tomar durante 30 dias um comprimido por dia. Quando vai olhar na enfermaria, só tem apenas 10. Tem muitas mulheres, tem muitas mães aqui que lutam para poder conseguir manter, mandar um remédio, pelo menos, ter um pouco de cuidado lá dentro. E isso não tem, porque os agentes somem. Os agentes somem na enfermaria e eles não querem saber. Os presos é que se lasquem. Então, a gente está aqui querendo saber qual posição que vocês conseguem tomar para a gente, porque é desumano, é totalmente desunano. Atendimento com advogado, gente, três vezes ao mês. Somente três vezes ao mês. Isso também é um absurdo. A visita íntima só pode levar pão de queijo, presunto e mussarela. Mais nada para uma noite inteira. Doze horas. Aí, às vezes, a esposa, gente, deixa de comer para passar no body scan, que às vezes agarra quando os agentes cismam, que agarra, tem que ir para quartinho para a gente chutar espelho debaixo das pernas para poder ficar abaixando. Que ainda tem que tirar a roupa. Isso é desumano. Isso é desumano. Quando não voltam e não dão, pelo menos, essa oportunidade de se sujeitar a isso. Isso. Então, o que acontece? Então, o mínimo de dignidade é ser humano que está lá dentro, gente. Não é animal. Não é animal. E respeitar, pelo menos, as famílias. E eu peço justiça, gente. A gente vai seguindo ouvindo as denúncias. Gente, vamos lá. O espaço é para vocês falarem, depois o Estado vai poder se posicionar dentro do limite lá que eles trouxeram. Mas eu já queria orientar a equipe aqui que está ajudando nos requerimentos, que eu queria entender essa questão dos medicamentos. qual é o medicamento que o Estado não oferta e o que as pessoas têm que levar de casa. Porque isso é muito sério. Porque a última... Deixa eu só concluir aqui. A última reunião que nós tivemos com o governo do Estado, ele falou que ia, por fim, a essa falta de medicamento. Nós ouvimos isso do secretário de Justiça. que ele ia garantir que esses medicamentos de uso continuado, aí nós estamos falando pressão, hipertensão, diabetes, esses seriam mantidos pelo Estado. Se isso não está acontecendo, nós precisamos entender por que ele não cumpriu com a palavra dele. Agora, qual é o medicamento que não tem e que a família precisa trazer e por que está acontecendo tudo isso que eles estão dizendo? O Estado não cumpre. A garantia da vida das pessoas está na mão das famílias, sendo que as pessoas estão custodiadas pelo Estado e elas não estão lá porque quer. Então, é dever do Estado garantir toda necessidade da pessoa que está custodiada. E se ela está fazendo um tratamento e o Estado não está ofertando o medicamento, isso é muito grave. O Ministério Público não está aqui, mas nós sabemos que tem parceiro do Ministério Público. Nós temos parceiros, cabe uma ação civil pública diante disso. Então, acho que tem que responder para as pessoas qual é o medicamento que o Estado não tem ou que o Estado não oferta e por que é que as famílias estão tendo que arcar com esse medicamento. Nós estamos fazendo um requerimento ali. que nós... A insulina... A insulina... A insulina... A insulina... A gente está ouvindo aqui... É porque elas não estão falando no microfone. É importante se escrever e falar no microfone. Acho que a dona Tereza quer falar. vai explicar essa questão do remédio. As unidades prisionais só têm remédio para presos dormir, ficar babando o dia inteiro e não dar trabalho. Esses têm com fartura, não faltam. As demais medicações de asma, por exemplo, as bombinhas de asma, quase nunca têm. Mas aí, numa cela, tem quatro, cinco presos que necessitam do uso da bombinha. Aí a mãe do João leva para o João uma bombinha que é suficiente para ele usar por 30 dias, mas aí todos os presos da cela usam, com cinco dias acabou e fica o resto sem usar. Porque o presídio não providencia. Porque esse remédio é gratuito, mas eles não fazem o requerimento. Então, não chega o remédio da pressão, não chega o remédio do coração, não chega o remédio da diabetes, não chega nada. Os remédios que não são fornecidos gratuitamente, que às vezes são remédios mais caros, é pedido para o familiar comprar. Aí o familiar compra, mas esse remédio tem que ficar na enfermaria, porque senão ele vira moeda de troca e se entrega todo para o preso. Mas a enfermaria, ao invés de tratar o preso, porque o médico diz que toma determinado medicamento por 30 dias, aí a mãe leva. Mas aí se eu sinto uma doença qualquer, o outro preso sente uma dor qualquer, semelhante à daquele preso que está tomando aquele medicamento, aí pega o comprimido de um e dá para o outro. Aí nenhum dos dois sara, porque a medicação era para 30 dias, para um preso conseguir melhorar. Aí deu metade para ele, metade para o outro, ninguém sara. Então, não é que o remédio some, é que eles dividem o remédio, porque não tem competência de ir na Secretaria de Saúde e fazer o requerimento da medicação, que é dever da pessoa que está lá responsável. Aí, quando a gente reclama, eles falam que tem a tal da rota. Essa rota nunca chega a nada nas unidades prisionais, porque eles dizem que a pessoa que era responsável de fazer o pedido perdeu o dia da rota. Mas a pessoa continua lá no cargo dele. E a família continua tendo que comprar medicação. Toda vez que eu visitava uma unidade prisionais, eu entrava com a minha bombinha de aerolim, e saía sem ela. Porque alguém sempre pedia, porque nunca tinha. O videozinho ali circulando. Vamos continuar ouvindo aqui? O requerimento será feito. Vamos também cobrar do Ministério Público esse acompanhamento. Andréia Vieira Cordeiro? Não, é Andréia. Então, vai você. Andréia não está aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Leiriel, vim representar a penitenciária de patrocínio, deputada Expeditifaria Tavares. Vou falar primeiramente sobre a saúde. Morreu há pouco tempo agora um rapaz com tuberculose em patrocínio, há um mês atrás. Está tendo tuberculose, teve no pavilhão 2. Eles não isolaram a cela, deixou todo mundo circulando. Agora está até na ala B, cela 12. Inclusive, as visitas foram suspensas esse final de semana por causa da tuberculose. isso é um descaso, porque tanto os visitantes quanto os presos precisam de tratamento, porque se eu vou visitar meu marido, ele está com tuberculose, ele vai passar para mim, eu vou passar para ela, ela vai passar para ele, vai passar para o presídio inteiro. Então, precisa de saúde urgentemente dentro das unidades prisionais. Agora eu vou falar também sobre... Qual que é a cidade? Patrocínio. 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 Alimentação, então, descaso também. Todas as marmitas vão azedas, aquela bicharada. Esses tempos para trás, eu vou visitar o meu marido, não falo só pelo meu, pelos de todos aqui que representam patrocínio. Os meninos estão com dor de barriga, segurando a barriga, plantar o barco, cagando. Fazer necessidade na frente das visitas, porque não tem como ir no banheiro, porque os agentes não deixam. E não é só numa unidade, é em várias. Outra coisa também é o Boris Khan. Tem visitante, a Grazi ali, a Núbia, de Belo Horizonte, 600 quilômetros, chega lá, dá uma mancha, uma mancha que não sabe de onde saiu a mancha, não vai entrar, vai voltar para trás. Então, não adianta você gastar 600 reais, 400 reais para você ir visitar seu ente querido. Se você chega lá, você não tem capacidade de entrar em uma unidade, porque eles falam que você está com mancha e não prove a mancha, não sabe de onde a mancha, não tem, tipo assim, esse papel aqui, está com a mancha que você está aqui. Nunca foi passado, isso para uma visitante já, a imagem de uma mancha? E outra coisa também, deputada Andréia, aproximação familiar só fica no papel, nunca fica, só no papel. Pessoas de Belo Horizonte visitar lá em patrocínio, 600 quilômetros, por que o familiar não pode estar perto do seu ente querido? Aí a gente vem aqui falar para esclarecer o que está acontecendo nas unidades prisionais, a gente ganha represário, maridão, a gente vai lá para a puta que pariu. Aí você tem filho pequeno, você ganha um salário mínimo, como que você vai arcar os gastos do seu esposo na penitenciária e seus gastos em casa? Não tem lógica. Então é assim, e sobre a visita, as visitas, voltar o dia inteiro, porque é muito triste você sair de uma cidade longe e chegar na unidade prisional e entrar para ver seu ente querido 10 horas e sair 11 horas. Como é que eu vou falar? Sejus, Pudepen, desculpa da palavra, fala que não tem o efetivo para pôr as visitas para dentro. Mas como tem para pôr quatro vezes as visitas dentro da unidade? Põe oito horas, tira meio dia, põe uma hora, tira quatro. Então tem efetivo. Então tem efetivo. Tem efetivo para isso. Então, a gente, eu peço encaracidamente, não estou aqui para debater com o sistema, estou aqui como familiar de um preso, eu peço encaracidamente que saia do papel e comece a agir. e eu agradeço a minha oportunidade. Aí tem outra coisa que precisa ser falado. O que é? Oi, gente, acho que bastante gente já me conhece, eu sou Grazi, muito bom, deputada? Eu já tenho tempo que estou acompanhada. Fala seu nome completo, Grazi. Graziane Pereira. Graziane Pereira. balança. E a gente ficar sem comer, porque passou 50 gramas. Aí eu ficar de oito horas da manhã até duas horas da tarde, porque a policial penal não deixou fazer o descarte, sendo que o plantão, a autoridade maior, trouxe uma solução plausível para mim, entrar com a minha alimentação. e a polícia penal não deixou a gente. Eu estou falando de medicamento que o Estado dá. Eles têm a coragem de me ligar e pedir para me levar uma bombinha para patrocínio, sabendo que eu estou aqui em Belo Horizonte. Eu estou falando de eu entrar em uma visita, povo, e chegar lá, acontecer alguma coisa do lado de fora, eles tirarem eu e meu marido, o Gemado. A visitante me procurar e falar assim, a polícia queria induzir que eu falasse que o que aconteceu foi você que mandou. Está acontecendo muita coisa, deputada. Estou falando assim de coisas absurdas. É eu, toda visita. A gente organizou uma manifestação um mês atrás lá em patrocínio sobre alimentação, gente. Eu falo de uma marmita que é desse tamanho, vim dois dedos. Está cheio de homem aqui. Vocês sabem muito bem como é que o homem come bastante. E a gente não tem um complemento, porque a gente só pode levar dois pacotes de biscoito. Só isso. Dois pacotes de biscoito de 15 em 15 dias. E o que? Falta o que? A comunicação de vocês, Estado. que a gente procura. Eu tenho ali inúmeros e-mails de comunicação com todos vocês que estão aqui. Deputada, seu Luciano Cunha, pessoal do Ministério, Conad, todos vocês. Meu marido é daqui, gente. Meu marido não tem cadeia para ficar puxando longe, não. Meu marido é de Belo Horizonte. Meu marido não foi preso aprontando nada, não. Ele estava em casa de boa. Ele simplesmente teve que cumprir o mandato de prisão. E por que levou ele para longe? Por que ele não deixou aqui? Já que se fala tanto de uma aproximação familiar, então por que vocês não cumprem? Porque vem de vocês, não é da gente. A gente só está acompanhando o familiar. Porque é como que todo mundo fala aqui, a gente não vai abandonar. Eu acho que vocês também não abandonariam ninguém da família de vocês. Então é questão de vocês colocarem a mão na consciência, que eu estou falando de mães, de pessoas que viajam longe. Eu, gente, eu tive a necessidade, eu sofri um acidente indo visitar, dia 3, seu Luciano. Meu marido, eu não estou culpando vocês do sistema prisional, não. Eu não estou culpando. Mas eu poderia estar aqui com meu marido onde ele estava, porque aqui tem unidade. Aí eu mando tudo o que vocês pedem. Todo mundo que está aqui, eu estou falando por todas. Eu mando tudo o que vocês pedem. É carta por escrita, é pedidos. Eu já fiz pedido para a deputada. A deputada sabe disso. O que eles fazem? Nada. Nada, nada, nada. Gente, é Boris Khan, gente. Não era para acontecer essas coisas, não. Mas eu posso falar com prioridade. de todo o plantão, eu passo quatro vezes. Já que existe o mecanismo de segurança que é as câmeras, vamos lá que vocês vão ver. É todo o plantão, gente. Eu tenho e-mails de comunicação com o diretor, seu Brandão, lá de patrocínio, falando, olha, aconteceu isso hoje, seu Brandão. O que está acontecendo? Então, assim, é coisas assim, sabe, que podem ser resolvidas. É como uma pessoa falou assim, gente, é coisas absurdas a gente chegar aqui e levar para vocês. É coisas que ele ali falou, gente, é uma coisa assim que dá para a gente resolver. São coisas funcionais que o Estado pode resolver. A gente, a nossa briga é com o efetivo, mas aqui a culpa do efetivo não é com a gente, não. Vocês têm que reclamar com o governador, porque as diretrizes que vocês impõem para a gente, a gente cumpre com maestria. Até melhor do que os policiais penais que deveriam saber como é que tem que ser feito. Eu falo também, gente, de remissão de leitura. Assim, a gente não pode, a gente tenta mandar um artesanato, mas é difícil. É difícil. Então, por que não coloca a remissão de leitura para ajudar quem está quase para ir embora? Porque já se fala que está tão 85, 90 mil, não sei como é que está hoje, mas acho que a remissão da leitura ajuda e ajuda a trabalhar um pouco a consciência deles lá dentro. Acontecem as coisas vexatórias, gente. Não era para a gente tirar roupa no sistema prisional hoje. Eu conversei com a promotora e com o juiz lá de patrocínio numa manifestação que a gente foi. E a gente tira a roupa hoje. Isso é o quê? Eu acredito que seja atentado violento. Eu acredito que é alguma coisa. Porque a gente não pode ficar desse jeito, do jeito que está. Não pode, gente. A gente está aqui para nós chegar aqui hoje e conversar com vocês. É porque a gente está pedindo socorro. Porque existe uma resistência muito grande da sociedade de familiar, de presa. A gente não pode chegar aqui. Eu, como a primeira reunião que eu tive, eu já passei no sistema prisional. Gente, eu sei muito bem como é que funciona. Eu sei muito bem como é que funciona. A teoria não é coisa, a prática é outra. E tem a matemática que ela precisa fechar. E a licitação da alimentação é coisa monstra. É muito dinheiro para chegar àquela alimentação lá dentro. E um pedido especial que eu falo é a complementação das coisas que podem entrar. Sempre foi funcional, gente. O sistema prisional é bem antes da SUAP, da SEJUSP, era da Polícia Militar que eles tomavam conta. Era muito mais complicado. E por que agora esse mecanismo todo não está funcionando direito? Então é isso, pessoal. Obrigada. 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 Andréa Vieira voltou? Andréa Vieira Cordeiro da Druta Ladeira. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Andréa, os que estão na mesa. Eu acho que lá vem várias vezes você escutando as mesmas reclamações, as mesmas denúncias e até hoje nada feito. acho que só vai ser mais uma voz, mais um nome, mais uma pessoa diferente para falar as mesmas denúncias. Só que na Druta Ladeira, em especial, diferente das outras, está tendo muito, mas muita barata. Os presos estão dormindo e barata passando por cima. aonde que está o dinheiro que é para limpeza? Porque os produtos de limpeza é a família que manda, mas não é suficiente para limpar uma cadeia inteira. Sobre a comida, infelizmente, é a mesma, só muda endereço aqui, as cadeias só estão mudando de endereço e de nome, mas os problemas são os mesmos, as comidas estão todas azedas. Será que um de vocês que estão sentados aí conseguiria comer uma comida azeda? Por que os presos têm que comer uma comida? cada um errou, cada um errou, está pagando o seu delito, mas comer comida azeda, eu acho que isso daí, eu acho que nem um animal merece comer. Sobre a educação, falam, é muito bonito ver falar para pôr educação, vamos educação. Eu tenho certeza que muitos presos aqui gostariam fazer não só o ensino médio, mas fazer uma faculdade. Mas quando pega um preso que faz faculdade no FMG e vocês não querem deixar ele concluir, por que? Só porque ele errou no ano de 1998 e está pagando agora? Onde que está 1998? e ele mudou de vida e hoje faz uma faculdade na UFMG e vocês falam que não pode levar ele na UFMG porque não tem agente penitenciário para levar ele e não tem estrutura nas cadeias para estudar. Como vão fazer? Vão perder uma bolsa? Só que não é todos, não é todos que não têm informação. Hoje, a tecnologia avançou e nós temos, todo mundo tem celular com a internet, todo mundo sabe o direito de cada um. A gente só está aqui querendo o direito que é nosso. Não, não quer nada além disso e respeito porque todo mundo que está lá dentro é ser humano, não é animal. Nem animal nós fazemos isso. Quanto mais um ser humano que errou e está lá para pagar seu crime. E as denúncias, não vou aqui ficar rendendo não porque são as mesmas de todo. Sobre, doutora André, você que está querendo saber sobre os nomes dos medicamentos que têm falta? Medicamento Purã, não tem. Amitril, não tem. Dipirona, não tem. Não tem. Coisa simples que o SUS dá toda hora, você vai no posto e dá, não tem. Uma dipirona. Amoxilina, para o preso que está com uma dor de garganta, não tem amoxilina. Dor de dente. Não tem. Aí, na adulta ladeira tem mais, na adulta ladeira não tem médico. E aí, a gente liga lá porque o preso está fazendo um controle com os médicos e nós precisamos da receita para comprar aqui fora, para levar lá para dentro, para aquecer lá com nós. Você paga uma consulta que nós vamos levar ao preso. Nós pagamos a consulta. Eles levam? Não. Eles marcam? Não. Como que o preso vai continuar o tratamento desse jeito? Porque, se o governo não dá, a família aqui fora vai fazer o possível para dar. Então, você vê que é só muda aqui, só está mudando aqui, é nome e cidade diferente, mas os problemas e as denúncias são as mesmas. Obrigada, André. André. Fala os nomes dos... Você fala seu nome completo e depois a gente passa a palavra para o deputado Leneco. Boa tarde, eu sou a Ângela, visito uma pessoa lá em Francisco Sá. Eu queria complementar a fala de Dona Tereza, do professor, das nossas colegas em relação ao direito à dignidade. A pessoa está privada de liberdade, mas sem total dignidade. em relação à medicação, essa ausência, lá em Francisco Sá ainda acontece de forma... Eu acho que em outros presídios também, que dificulta muito mais para a gente. Hoje, com a pandemia, a gente tem as receitas online. Dentro dos presídios, os atendimentos médicos são muito precários. Então, tem pessoas que precisam de medicamentos, assim como coração, pressão, para a convulsão também que o Estado não tem para fornecer. É um caso lá da minha casa. Então, a gente compra essa medicação. Ocorre que, para comprar essa medicação, a gente precisa de uma receita, porque é uma receita especial. Ele está privado de liberdade lá em Francisco Sá. Como é que a gente faz? E aí, eu entrei em contato com a enfermaria falando, ele teve consulta? Tem. Ah, renovamos a receita. Pode me mandar online? Não. Não tem como, a gente pode passar ela lá no scanner e te encaminhar. A gente não consegue comprar uma medicação assim, não é? Então, o que a gente, familiar, tem que fazer? Burlar o sistema. Pagar uma consulta particular aqui em Belo Horizonte com o nome da pessoa privada de liberdade para você conseguir comprar um medicamento especial para encaminhar para a unidade. Então, se existe hoje as receitas online depois da pandemia, por que não o sistema prisional adotar essa medida pelo menos para a gente conseguir garantir os medicamentos especiais que o Estado não tem para comprar? Que a gente tem que comprar e ainda burlar o sistema para conseguir que entrem essas medicações para os privados de liberdade. Uma outra coisa, aproveitando a oportunidade lá em Francisco Sá, cai muito no que a Caroline falou em relação à equipe técnica. lá na unidade os atendimentos com assistente social para familiar de preso são três vezes por semana por telefone. Sendo que desses atendimentos toda demanda do familiar ainda tem que fazer a função o assistente social de agendamento para as visitas íntimas. Eu acho que o sistema poderia sim contratar qualquer pessoa no administrativo porque é só agendamento. Então, esse serviço é sobrecarregado para o assistente social que acaba inviabilizando os atendimentos para as outras questões inerentes do preso e que a família tem. Isso quando a gente consegue falar lá nos telefones e garantir o mínimo de diálogo. Hoje, eu acho que lá em Francisco Sá tem uma assistente social a outra não deu conta de super sobrecarregada. Então, eu agradeço esse momento. Outras coisas que já foram ditas pela nossa amiga Cida em relação aos pertences, que seria esse complemento que o Estado não dá e que a gente leva, que a gente envia material higiene pessoal de limpeza. Lá em Francisco Sá não tem uma unidade do correio próximo, porque o presídio está em uma área bem afastada. Então, já teve momentos de ficar assim, caixas e caixas perdidas para a unidade buscar. Hoje, e antes era entregue na frente do privado de liberdade, ele abria e ele tinha acesso ao que ele recebeu. Na minha casa, a gente tem até o hábito de fazer uma lista do que está mandando. Não chega no privado de liberdade hoje o que a gente manda de material de higiene, sabonete. Não chega nele. Se a gente manda três, entra um. Então, a gente queria garantir aqui, de encaminhamento, essa possibilidade de mais profissionais técnicos para as unidades, a garantia da receita online, uma vez que o Estado não tem condição de bancar todos os medicamentos para a gente conseguir comprar, não precisar pagar uma consulta além da medicação. e em relação ao SEDEX, os pertences, que eles sejam entregues de fato para os nossos privados de liberdade. Obrigada. 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 Sobre transmissão aqui, a equipe técnica pode explicar. Tem a transmissão ao vivo. Eu não sei qual transmissão que cortou, porque não corta, não. Está lá no YouTube. E não viu? Mas não foi a hora que eu suspendi, não? Não. Mas a gente pode... É, suspendeu a audiência, não? Não. Mas eu posso ver aqui, gente, porque isso não acontece, não. A Assembleia não censura, não. Pode ter falha técnica ou é porque eu suspendi. Se eu falar a palavra suspender, ele corta ali. E aí, depois, quando eu falo volta os trabalhos, ela volta. Então, não tem, não acontece silenciamento nem de quem, às vezes, eu acho que não deveria falar. Não tem. Assembleia não silencia ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Não, mas é normal. Diante de tudo que vocês estão vivendo, e eu quero parabenizar, principalmente as mulheres, por vir aqui e trazer tudo isso e ter estrutura emocional para falar. Porque eu fico ouvindo aqui, eu vou me angustiando, não, a estrutura emocional e o trabalho que vocês estão fazendo é digno de hoje estar no governo do Estado. Quando eu vejo ela falando assim, olha, é possível fazer isso. Vocês não estão só fazendo críticas, vocês estão trazendo também soluções e dizendo, olha, por que que está errado? Por que que não faz assim? Falta a sensibilidade mesmo para que essas coisas não aconteçam mais, porque vocês estão mostrando soluções. Agora, vamos seguir com o papelzinho? Sérgio Henrique Augusto da Silva, Jazon. Depois é a Ana Regina, tem a Maria Tereza, e ainda tem o Greg, e tem Dalila... Não, Dalila... Eu não sei aqui, depois eu vou passar para vocês lerem. Mas faltam ainda umas sete pessoas. Vamos lá, o seu... Sérgio. Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal da mesa. Eu vim aqui falar sobre a situação da Jazon. Eu vim fazer uma pergunta para a senhora, deputada, e também para o pessoal do... Em especial para o pessoal do Estado. Gostaria muito, deputada, que a senhora cobrasse deles sobre a situação dos suicídios que ocorreram lá na Jazon, e das tentativas de suicídio. Porque eu tenho certeza que o Estado tem dinheiro, sim, para pagar psicólogo e psiquiatra para fazer um trabalho especial lá na Jazon. Não estou falando que as pessoas que estão lá, as trans, as travestis, os homossexuais que estão lá, são melhores que os presos das outras unidades, não. Mas eu estou falando para que isso não aconteça novamente. Porque quem está lá é responsabilidade do Estado também. E o que vai acontecer com essas 12 vidas que foram perdidas lá? E essas 60 tentativas de suicídio? Eu faço esse questionamento para o senhor e para a senhora ali, representante do Estado, e peço, deputada Andréia, por favor, que a senhora fique também em cima do Estado para que isso não vire só mais um processo engavetado. Esse é o meu pedido. E é a mesma coisa também que as pessoas vêm falar das outras unidades também. É a mesma comida azeda de sempre, é a falta de atividades, falta de vaga nas escolas. Como a pessoa não vai querer se matar sendo que não tem vaga na escola para ela ocupar a mente dela? Então, é isso. Eu agradeço a atenção. Deputado Leleco, eu me perdi aqui. Não, sem problema. Sem problema. Olha, aos familiares, às mulheres, sobretudo aqui, não só parentes, mas pessoas que estão vivendo duplamente criminalizadas pelo sofrimento e tudo que a gente ouve, e em especial pela coragem que é a deputada Andréia de Jesus, também carregando o nome com essa envergadura, tem que dar o testemunho, né? Nós fizemos alguns pedidos de informação ao Estado, e eu quero dizer assim mais genericamente Estado, para entender sobre a questão da alimentação. E nós não tivemos nenhuma resposta dada. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma denúncia um pouco mais grave. Nós ouvimos aqui na Comissão de Finanças, durante o debate dessa deforma administrativa, que há um pedido de sigilo nas informações da contratação da alimentação da qualidade. Então, vejam isso. Nós ouvimos a palavra CPI, não é verdade? Então, nós solicitamos, deputado Andréia, junto com vossa excelência, que a gente tivesse uma audiência pública e diligência para tratar dessa questão da alimentação, porque aí está um foco mesmo, provavelmente, de corrupção, o maltrato, essa questão toda de violação dos direitos humanos gravíssima. Então, eu fiz questão de vir aqui, primeiro, para dizer que a deputada Andréia não está sozinha nessa luta com vocês. Não está. Quando a deputada Andréia me solicitou também fazer parte da Comissão de Direitos Humanos, eu fiz logo o pedido. Mas, quis o destino que eu estivesse lá na Comissão de Segurança Pública como suplente. Suplente. Mas eu, como chego no horário de trabalho e tenho certeza que o fruto do nosso trabalho aqui deve ser por justiça e perseguir essa justiça, eu fiz questão de vir aqui, Andréia, para te dizer isso. Que esses espaços e as pessoas que aqui entram, com a dignidade que lhes é de direito pela vida, que a gente continue para que em cada unidade, para que cada pessoa que está procurando se ser, buscar essa ressocialização para poder ter direito à vida, que a gente tenha essa dignidade. Esse é meu cumprimento, muito mais que a minha boca, meus ouvidos estão atentos aqui, mas eu vim dizer essas palavras para a companheira Andréia de Jesus, massacrada e duplamente, triplamente criminalizada também em diversos lugares pela luta que tem. E vocês protejam, segurem a onda e façam com que essa deputada tenha a sua segurança, a sua saúde para continuar combativa e conte conosco. Essa é a minha palavra. ou seja dada a pastoral carcerária também, tem sempre te mandado as bênçãos para te livrar dos mal-olhados também. É, o povo aqui pega pesado, não é? Mas, Leleco, obrigada e vai ser importante a gente reforçar, a gente já fez um pedido de CPI aqui na casa, a coisa não caminhou, a gente tem até a comissão de proteção dos animais, mas a gente não caminha de jeito nenhum. E vai ser importante, deputados agora, do primeiro mandato, você, deputado Ricardo também passou aqui, a gente reforçar isso. Essa demanda de direitos humanos não é demanda da Andréia. Essa Assembleia Legislativa tem que acolher as demandas de direitos humanos como demanda da Assembleia. Então, discutir alimentação e a gente sabe que tem indício se de corrupção. O valor que é pago é alto, acho que o Estado também tem feito o esforço de cobrar do Ministério Público a averiguar esses contratos para que eu sou contra que a comida venha de fora. Eu acho que tinha que ser produzida dentro do sistema, pelos indivíduos privados de liberdade, porque também é uma forma de remissão, mas cada um também tem alimentação diferente. Segurança alimentar. tem que garantir que a cultura local também, lá em Montes, o arroz com piqui, tinha que estar dentro do sistema profissional, produzindo por eles. Por que não, deputado Leleco? Vamos seguir aqui para ouvir o povo? Ana Regina Teixeira Silva, assistente social da Drummond, vizinha minha, vá lá. Boa tarde a todos, a mesa composta, eu represento a família Drummond, infelizmente muitas mães não vieram devido o medo da represária, que é muito grande, as denúncias que são feitas, as denúncias minhas são iguais de todas as colegas aqui, então algumas famílias me pediram melhoria no atendimento médico, esses dias lá na Drummond teve um rapaz, ele estava com dengue hemorrágica e ele estava sangrando, a mãe foi visitá-lo e o que aconteceu? Ao chegar lá, o filho estava sangrando e ela, ao sair da unidade, ela me ligou pedindo socorro, porque ela não sabia o que ela faria e não tinha escolta para estar levando ele ao médico. Atendimento odontológico, tem pessoas lá com infecções no dente, não tem atendimento odontológico, certas funcionárias da saúde, quando um detento pede um medicamento ou pede uma ajuda ou um atendimento, é falado para ele assim, espera, toma água. Eu acho que uma vez o detento, uma vez custodiado pelo Estado, o Estado tem toda a responsabilidade sobre ele, educacional, psicológica e médica. Tem detentos que estão tomando tiro de borracha, fica lá, você vai na visita, está exposto aos ferimentos, pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, não tem os medicamentos igualmente para a AIDS, não chega. e uma questão muito, muito que foi falado aqui é a questão da receita retida. Nós temos essa dificuldade uma vez, porque quem toma os barbituris, essas receitas, elas são retidas e são levadas para a unidade. Não tem médico, não tem médico, não tem médico que possa nos emitir essas receitas, que nós possamos levar os medicamentos continuamente, sem dificuldade. Quando o detento vem de uma unidade para a outra, que ele vem trazendo sua pasta da unidade, que tem ali o relatório, é mais fácil. Outra coisa é as carteirinhas. Muitas famílias moram quilômetros de distância de Belo Horizonte, elas têm que vir no NARF de Venda Nova, no NARF de Contagem para fazer uma carteirinha para entrar, para visitar. Tem pessoas que são pobríssimas, não têm condições de vir a Belo Horizonte. Quantos kits estão chegando atrasados, voltando para qualquer coisinha, um X, uma letra, um número. Outra coisa também, alimentação. Às vezes, faz o chuchu, condiciona na marmita, marmita cheia, cheia de água, os detentos, não conseguem comer. Estão tendo muita diarreia. E uma coisa preocupante, o número de suicídios nas unidades. O número está aumentando demais. Estudo, não são todos, porque nem todos cumpriram o sexto das suas penas que possam estar sendo inclusos nos estudos. estudos. Eu estava fazendo observância na unidade, o terreno é imenso, poderia fazer uma horta, cultivar um avicuário. São várias coisas que o detente estão inúteis dentro das unidades. O problema do Estado é pegar e jogar nos presídios, mas não resolver o problema, porque o egresso é que nos preocupa. que tipo de ex-IPL vai chegar na sociedade, se ele não é trabalhado para poder ter o seu serviço próprio, ele não é aceito muitas vezes pela sociedade. na ala 5, pegaram o pessoal da ala 2 de seguro e colocaram no convívio. Isso causou um barroburio feio. Ela está sendo falada que ela é uma unidade de seguro. Mas que seguro? Respeito às famílias ao entrar nas unidades. As famílias chegam 5 da manhã, entram 2 da tarde, quando vai trazer o IPL, as famílias têm um contrangimento, vira a cara preso, anda direito preso. Eu ouvi várias frases aqui de represália. Eu não quero sair daqui e sofrer represália e nem o meu filho também, porque eu tenho um filho privado da liberdade. Então, eu vim aqui pelas mães que têm medo de chegar até aqui, vocês são as nossas vozes, vocês têm mais condições de chegar até o poder público e lutar por nós. Se não fosse a instituição e sal, muitas coisas não tinham mudado na unidade. Mas as famílias pedem que retorne dois visitantes, que eles possam ser respeitados ao adentrar. questionamento mesmo do raio-x, que coloquem agentes formados na área da saúde para, quando houver uma mancha, eles souberem detectar que mancha que é. Tem famílias que estão vindo de longe, estão trocando os detentos de cela e avisam no dia. Foi sábado, foi sexta, foi quarta, as famílias viajam 400 quilômetros, voltam para trás com a comida. de 15 em 15 dias é mandado o kit. Quando chega, está com gosto de sabão em pó. Os meninos ficam passando constrangimento. Às vezes, fazem dívida na troca de moeda, que é um biscoito, que é um sabão. Então, o preso tem que estar ali para pagar a sua pena, o seu delito, mas ele não tem que estar ali para ser oprimido, mais constrangido do que já é e nós familiares ser tratados como presos também. Nós somos marmitas de preso, mãe de vagabundo, principalmente os que se encontram no seguro, as palavras que às vezes os filhos, esposos e sobrinhos e demais é que fala que eu sou chamado de Jack, eu sou chamado de macaco, essa escória não deveria existir no mundo, ninguém está livre, deputada, de cometer um erro, ninguém está livre de estar dentro de uma unidade prisional, mas, se ele é impedido da liberdade, que ele pague sua pena dignamente, não acordá-los com spray de pimenta, não acordá-los com água e vai causar e vai causar um burburinho pior, a retirada das tomadas das celas, isso vai balançar os presídios, porque eles já não têm nada, já é tirado tudo deles, a liberdade que não tem nada melhor do que você ir na esquina e comprar um picolé, já é tirado deles isso, se eles vão fazer uma faculdade, nós temos que pagar do nosso bolso, um curso, nós temos que pagar do nosso bolso, e eu peço encarecidamente que o Estado possa levar a qualidade de vida ali para dentro, porque são seres humanos, eles não são bichos, eles têm família, eles têm pai, eles têm mãe, eles têm irmãos, eles têm esposos. Dona Maria Tereza. Meu nome é Maria Tereza, todo mundo me conhece como Dona Tereza, eu tive dois filhos privados de liberdade, e fui impedida de visitar os meus filhos por causa do tanto de denúncia que a gente faz. Eu estive presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Provação de Liberdade e adentrar uma unidade prisional como visitante de um IPL seria condená-lo à morte. Então, durante um longo período, eu entrei nas unidades prisionais e ninguém sabia quem era o meu filho que estava preso. quando descobriram, ele foi transferido muito rapidamente para a PPP para que os agentes do Estado não tivessem acesso a ele, porque seria degola na certa. Eles iam suicidá-lo, porque eu não acredito em suicídio dentro do sistema prisional. Eu acredito que essas pessoas são suicidadas. Mas o que eu quero dizer aqui é, começando pela unidade de Francisco Sá, que tem o regime do RDD. Hoje, está cumprindo pena no RDD presos que não têm nenhuma falta disciplinar, que não têm nenhum motivo para estar naquele espaço. É uma cela solitária com um espaço muito pequenininho para o banho de sol. E eles foram colocados lá, segundo o Estado, porque não tem mais vaga na unidade prisional. Não tem vaga solta. Não tem que mandar o cara para o RDD. primeiro, porque a maioria dos presos que estão cumprindo pena em Francisco Sá foram transferidos para lá na época da corrupção da Nelson Gria, que pegaram os meninos que tinham cela individual na Nelson Gria, venderam a cela deles, transferiram os meninos para Francisco Sá. Isso foi investigado, comprovado, através da investigação do GAECO. E o Estado fez o quê? Nada. Por quê? Ele deveria ter tirado as pessoas que compraram as vagas na cela e voltado às pessoas que não tiveram dinheiro para pagar para o seu local. E isso não foi feito. A classificação dos preços ficou por conta do diretor da unidade prisional, que aumentou a classificação de peruculosidade do preço para que ele fosse para a formiga e para que ele fosse para a patrocínio e para Francisco Sá. Essas pessoas deveriam voltar para a próxima da sua família porque elas não têm periculosidade. Vários diretores de unidade prisional falam com a gente que ele tem muito mais medo dos agentes prisional do que dos presos, porque eles são insubordinados. O que mais me causa pânico é a covardia do secretário de Segurança Pública Rogério Greco e do diretor do DEPEN Rodrigo Machado, que, quando são chamados nessas audiências, manda o Cunha, que vai chegar lá, vai reportar tudo isso para eles e eles não vão fazer nada. E aí, de quem que a gente vai ficar com raiva? Quem que a gente vai encontrar na rua e vai querer dar na cara dele? Do Cunha, que não tem nada com isso. Vocês entendem como que esses caras são perversos? Joga o cara no fogo. Joga o cara no fogo, vai lá arder no meu lugar, porque eu estou aqui, estou de boa. O Rodrigo Machado não põe a cara que o cara não é homem para fazer um enfrentamento com esse bando de mulher que está aqui. O Rogério Greco está treinando os agentes prisional com o treinamento do BOP. Tem uma denúncia no Ministério Público dos agentes arrebentados na pancada. E é isso que eles vão fazer com o preso, arrebentar o preso na pancada de novo. Da próxima vez, deputada que chamar para uma audiência pública, não aceita que eles mandem o Cunha, não. A gente gosta do Cunha, mas lá na secretaria. Na audiência aqui, não está, Cunha. Porque você vai chegar lá, vai falar com o Rodrigo, o familiar de tal lugar reclamou isso, daquele reclamou. O que ele vai fazer? Nada. Porque ele nem deveria ocupar o carro que ele ocupa, porque ele era diretor da Dutra. Na Dutra, tinha uma infinidade de denúncia de tortura e ninguém entende como que esse cara virou diretor. Aí ele foi investigado num passe de mágica, o processo foi arquivado e ele voltou a ocupar o cargo. Ninguém também não entende essa mágica. Eu gostaria que essa mágica fosse feita com os meninos da gente que estão presos, que o processo desse desse aquele rap assim, sumisse, e o Alvará cantasse. Mas isso com a gente não acontece. Hoje, a gente tem um sério problema com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça, porque eles são omissos, porque o Ministério Público deveria fiscalizar de forma mais efetiva as unidades prisionais e as violações de direitos que são encaminhadas. E isso não funciona. A gente criou uma certa esperança no grupo de monitoramento, que é o GMF, mas hoje, o diretor lá do GMF é o cara que a unidade prisional dele tem mais reclamação em tudo e em qualquer lugar do Estado, que é o Lourenço lá, que é o juiz lá de Uberlândia, que não recebe familiar de preso, não conversa com familiar de preso, não quer saber de familiar de preso, que tem lá a panelinha dele. Conversa com uma determinada advogada lá, como se ela representasse todos os familiares de preso. E ainda fica doído quando a gente fala o nome deles. E, assim, o sistema prisional não funciona porque existe uma política pública de não funcionamento. O que esses policiais penais estão fazendo com as pessoas que estão em privação de liberdade é tortura, e tortura é crime. Eu sou abolicionista penal, mas esse povo precisava passar pelo menos um dia na cela, comendo a comida, apanhando, tomando spray de pimenta, para eles entenderem o que é a privação de liberdade. Porque os caras eram primeiro carrasco, aí não fez concurso nenhum, passou para cacereiro, também não fizeram concurso nenhum, passou para policial penal, também não fez concurso nenhum e virou policial penal. Virou agente e depois policial penal. E eles estão achando que eles são deuses. Eles estão achando que eles são deuses. Esse povo está solto na rua, achando que eles são melhor do que a polícia federal. Os absurdos que eles têm feito dentro de cinema, casa de show, em bar, em abordagem, em rua, em entrada de favela. Então, assim, é coisa que nem polícia militar nunca fez. Estão criando um monstro. E, para finalizar, lá na unidade, e aí já vai para o nosso amiguinho aqui da segurança pública, que eu gostaria muito que o sargento... Não, da Comissão de Segurança Pública. Que vai para a Comissão de Segurança Pública, que eu gostaria muito que estivesse presente aqui para ouvir esse relato do sargento Rodrigues. Lá na unidade de Uberlândia tem o pavilhão do PCC. Meus meninos ficam separados. E tem o pavilhão dos polícias. E, olha bem, para mim, preso é preso. Ele pode ser polícia, médico, juiz, desembargador, governador. Preso é preso e não tem diferença um do outro. A violação de direita é igual para todo mundo. Os policiais que estão presos não dormem, porque é o dia e noite sendo ameaçados. Eles ameaçam... Os agentes prisionais ameaçam e colocam isso no pavilhão do PCC. Estigam os meninos para ameaçá-los. Porque os presos ainda não entenderam que o nosso inimigo é o Estado. É contra o Estado que a gente tem que lutar. que eles ficam jogando um contra o outro o tempo inteiro, fazendo esse joguinho, esse terrorismo, para que eles se agridam, para que o Giro possa entrar e matar à vontade, porque tinha um motim, tinha uma rebelião. Porque foi isso que foi feito lá em Pedrinhas. Jogaram um contra o outro. Foi isso que foi feito no Amazonas. Só que, no Amazonas, os caras foram mais ligeiros, entenderam a jogada, dêem um passo para trás, e mandou chamar o juiz da execução. E o juiz da execução foi e tomou um processo, porque foi lá e botou fim numa rebelião que o Estado não teve competência para colocar fim. Aí entra um homem baixinho, gordinho, vai lá e bota fim numa rebelião onde o povo estava armado até os dentes e não conseguiu colocar. Eles acharam isso desaforo. O poder judiciário, deputada, não está preparado para lidar com juízes que querem aplicar a lei da execução penal. E, para lembrar para vocês, o caso do Livingston, que chegou no segundo distrito policial, hoje, seréspo de contagem. Os presos não tinham lugar para dormir, eles tinham que ficar em pé, porque não tinha espaço na cela para deitar. Ele olhou os crimes de menor potencial ofensivo, consultou a lei da execução penal, soltou esses presos e foi afastado do cargo e convidado a aposentar. Porque, se o juiz também cumprir a lei da execução penal, ele é penalizado pelo Tribunal de Justiça. Então, de justiça não tem nada. A justiça ali é só para nós, pretos, pobres e periféricos. Para os branquinhos, as penas alternativas. Para os pretinhos, a cadeia. Um helicóptero com 480 quilos de pasta base, pilotado por um servidor dessa casa não foi prova suficiente para mandar ninguém para a cadeia. Mas 100 gramas de maconha com qualquer pretinho na periferia é oito anos de cana. A gente não aguenta e não aceita mais esse poder judiciário machista, racista, branco, homofóbico, que quer gerir as nossas vidas. E quando a gente fala que determinada pessoa que ocupa o espaço de poder é racista, machista, homofóbico e mal nascido, a gente ganha um processo nas costas. Eu ganhei um. Estou chique. Andréia. Andréia. Nós estamos com quatro... Eu não tinha me inscrito, eu não tinha me inscrito, mas eu recebi uma denúncia aqui e eu gostaria de estar falando ela aqui. Meu nome é Miriam Estefânia e eu sou presidenta da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade. Sou estudante de Direito, familiar de pessoa em cumprimento de pena e faço parte do... Sou membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A denúncia que me chegou foi essa. Em Telflotone, sete agentes foram afastados pela própria Sejusp. e, por força de um eliminar, eles voltaram a trabalhar. Lá, o diretor de segurança é o seu Mauritônio Rodrigues e o coordenador do G, Cláudio Agostinho. Quando se toma... Nunca toma providência e, quando se toma, acontece isso. Aproveitando, na Dutra Ladeira, tem um agente lá que era do G, eles afastaram ele do G, ele estava proibido de entrar dentro dos pavilhões e ele está entrando dentro dos pavilhões, ele ficou afastado cinco meses e voltou. O nome dele é Freitas, que até bater no rosto de preso, na frente do familiar, em dia de visita, ele bate, porque não é no meu familiar. Mas tem várias... A associação tem recebido várias denúncias contra esse agente. e os familiares relataram na visita passada que tem familiar que está com medo dele, que parece que ele está louco, louco, e a direção não faz nada. A Sejuspe tem conhecimento, porque, se ele estava afastado e ele voltou, ele tem conhecimento. Em relação, já que estou aqui falando, já vou falar mesmo, em relação à volta da visita no horário normal, a Sejuspe sempre diz que não tem efetivo, não é essa? Não é essa justificativa para não voltar ao horário normal? É a falta de efetivo. Para voltar à visita no horário normal, não tem efetivo. Para tirar a escolta do preso, para levar o preso para consulta médica, não tem efetivo. Para levar o IPL no cartório, para registrar o filho dele, não tem efetivo. As mães têm que registrar os filhos como mães solteiras e depois procurar a defensoria pública para poder, pelo aquele programa Pai Presente, que não foi criado para isso. Exige-se a união estável de escritura pública onde o IPL tem que assinar, porque, sem a assinatura dele, ela não vale. Mas não tem escolta para levar o preso lá no cartório para poder fazer essa assinatura. Não tem escolta para levar o preso quando perde um pai, uma mãe, um irmão, para levar no velório para poder se despedir do seu familiar. Mas a Sejuspe tem efetivo, suficiente, para juntar com a polícia militar e a polícia civil para fazer a operação dentro da favela contra o tráfico. Isso não é trabalho da polícia penal, isso é trabalho da polícia militar. Polícia penal nem deveria existir, enfiar isso aí goela abaixo. Para isso, tem efetivo. E qual que é a explicação, então, de não voltar à visita no horário normal? Não tem outra explicação a não ser a tortura, a não ser manter as famílias longe das unidades prisionais para que as famílias não tragam as denúncias de lá de dentro. E, para finalizar a minha fala, eu queria dizer para vocês, a pena é longa, mas ela não é perpétua. Concreto não tem raiz, um dia os cadeados vão se quebrar, as celas vão se estourar e a liberdade de todos os nossos vão cantar. Só informar que esses nomes que estão sendo citados aqui a gente vai reforçar a necessidade do processo, instauração do processo, e vamos acompanhar para que isso não vire. Esse negócio do Rodrigo Machado também sempre é difícil de explicar, porque o problema é que abre um processo administrativo e os pares decidem pelo processo administrativo, e é óbvio que, a gente também vê isso na polícia militar, instaura um processo, eles mesmos liberam, não arquivam. Nós precisamos pensar esse processo administrativo com órgãos externos a ser just. Não dá para ser os próprios policiais penais julgarem os seus pares. Que aí virou isso aí. Mais um modelo de polícia falida. Já tem outros. Era o Greg Suellen? Então vai a Suellen, depois o Greg. Suellen, de Pará de Minas. Isso. Olá, boa noite, que já é noite. Meu nome é Suellen, eu sou familiar de um privado de liberdade que se encontra no presídio doutor Pio Canedo, em Pará de Minas. Eu vou responder para a maioria das meninas onde estão os agentes penitenciários. Está na Pio Canedo fazendo treinamento, mandando criança de dois anos tirar a roupa, mesmo passando pelo Boris Kahn. Está na Pio Canedo fazendo uma senhora de 64 anos se agachar e andar como um animal de quatro para fazer procedimento, sendo que a senhora acabou de passar pelo Boris Kahn. Está na Pio Canedo fazendo as esposas tirarem a roupa, pular, fazer o top 5, senhora, que é assim que eles falam, mesmo sendo passado pelo Boris Kahn. Que é o que acontece sempre na Pio Canedo. Lá, as reclamações são essas. Boris Kahn e tortura. Tenho aqui nome de agentes como o senhor Amorim, que passa por trás dos pavilhões e joga spray de pimenta e bombas de efeito moral pelos buracos que tem na cela. Como o agente também conhecido como senhor Reis, que também faz a mesma coisa, que tiram celas do pavilhão para dar exemplo. e essa cela que é tirada, os meninos apanham e são colocados na escola. E lá, os agentes gritam presos. Esses aqui, hoje, foram a vez dele. Eles estão sendo tirados de exemplo para vocês calarem a boca. Desculpem pelo palavreado, mas os próprios agentes respondem para os presos assim, calem a boca. Vocês conversam do tamanho da genitária das suas mães e esposas. Aconteceu comigo, senhora. Eu fui na visita íntima, passei seis vezes dentro do body scan, apareceu uma mancha. Nessa mancha, fiquei duas horas em procedimento dentro da unidade, sendo solista a tudo que as agentes penitenciárias me pediu para fazer. Tirei a roupa, pulei, levantei, sentei no banquinho. Esse banquinho é o banquinho que vê se apita, se a gente está com alguma coisa introduzida. e mesmo assim foi chamado o agente masculino para me olhar no body scan. Eu pedi para estar vendo, para ver a tal da mancha, a agente não me deixou ver. Depois de duas horas e meia que eu estava na unidade, quase nove horas da noite, eu fui convidada para ir no médico. Aí, quando a própria agente virou para mim e falou assim, ah, mas bobeira, porque você vai sair de lá uma hora da manhã e com certeza não vai ter agente para te levar para dentro do pavilhão para você fazer a íntima. Sim, fui embora para minha casa depois de passar por essa humilhação. Estou 30 dias de castigo. Meu marido está sem o kit e eu não posso entrar dentro da penitenciária porque para o agente penitenciário e o diretor eu mereço ficar de castigo porque eu estou com alguma coisa ilícita dentro de mim. Aí o meu familiar fica sem pertence, sem comida, sem poder tomar um banho, sem poder comer um biscoito. É assim que é parar de Minas. É, essa é a verdade. Então, a maioria das meninas que reclamam que não tem agente, os agentes estão sendo treinados, estão sim sendo treinados na unidade onde eu frequento. E lá, o treinamento é o quê? É o incentivo da tortura, é o incentivo do abuso para o familiar e outra, se o familiar denunciar, o familiar ainda sofre a represária de ser transferida. Porque eu fui em uma reunião com o senhor, senhor Cunha, não sei se o senhor lembra de mim, meu marido se encontrava em Oliveira. Hoje ele se encontra na Pio Canedo, dizendo falas do diretor de Oliveira que ele foi transferido, porque eu estou aqui, dizendo e contando o que acontece dentro das unidades prisionais. Muito obrigada a todos. eu gostaria, eu gostaria também que a gente pudesse, essas pessoas que fizeram fala, os nomes estão aqui. Eu acho que depois a gente precisa fazer uma reunião com o Ministério Público para garantir a integridade física de vocês e dos parentes. porque tudo bem que a gente tem um sistema judiciário branco, uma casta branca que nunca lavou um copo, então tem muita dificuldade de entender o que nós estamos falando. Mas se a gente precisar de sentar e desenhar, nós vamos desenhar para eles que a testemunha de denúncia, ela precisa ser preservada. Nem ela e nem ninguém da família pode sofrer nenhuma perseguição por parte do Estado. Esse Estado vai ter que funcionar. Então eu quero... A gente fica aqui relatado. Então, assim, está nos anais da casa, a gente tem todos os nomes, esses nomes vão para o Ministério Público porque vai toda a audiência da Comissão de Direitos Humanos, eu mando na íntegra para o Ministério Público, mas a gente precisa sentar com o Ministério Público, com essas caras, para o Ministério Público saber quem é que ele tem que preservar a vida delas e de seus familiares. Porque, senão, a gente não muda o sistema se toda vez que vier aqui fazer denúncia. E, assim, não tem que ser honesta, porque eu também sofro uma série de violências o tempo todo, toda vez que eu falo. Mas, como eu estou aqui para falar, eu também tenho que garantir que as minhas tenham o direito de falar, então nós vamos buscar essa garantia de vida no Ministério Público. Então nós vamos sair daqui com esse compromisso. O Ministério Público é conhecer a cara de vocês. Greg. Greg Andrade. Pois não, muito obrigado. Muito obrigado a todas e todos. Meu nome é Gregório. Gregório, Antônio, Fernandes e Andrade. É igual um testamento. Greg e Andrade, para todos e todas. Bom, deputada, o Ministério Público não tinha que estar convidado. Aliás, ele não tinha que... A gente tem que levar essa denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público devia estar aqui. Ele devia estar aqui. porque na hora de intimar a dona Tereza, na hora de me intimar quando vai fazer alguma denúncia, ele sabe onde encontra. E hoje, aqui, essas mães pretas, pobres e peliféricas estão aqui para poder trazer denúncias gravíssimas. De estupros, abuso de autoridade, pouca comida, falta de remédio. E aqui eu falo com muita tranquilidade a vossas excelências. Sabe por quê? Porque eu não tenho vinculação nenhuma com o Estado. não são vocês que me mantêm. Então, eu não estou nem aí pelo que eu vou falar. Sabe quem que me mantém? São essas famílias aqui de pobres. E vocês têm que ouvir sim. Têm que ouvir sim. Porque o que elas estão falando aqui, o que essas mulheres pretas saíram da casa delas para estar aqui hoje, no meio do dia, para trazer essas denúncias, não é mentira, não. Eu não vim aqui trazer mentira para vossas excelências, não. Eu estou aqui para trazer denúncias graves. E denúncias graves, inclusive, vou pedir a você, deputada, que seja oportunizado, que seja passado aqui dois vídeos que eu gravei e sobre minha responsabilidade. Se o sistema prisional depois quiser falar que não podia fazer, estou pouco me lixando. Estou pouco me lixando. vai ser a deputada deixar passar esses vídeos aqui dos presos que vão fazer a denúncia lá da Jaci, que são presos, e eles vêm trazendo nomes. Eles vêm trazendo nomes. Eu não conheço vossa excelência, diretor. Só está aqui a pedido do Rodrigo Machado, representando ele. E eu acho muita covardia dele não estar aqui hoje. Porque é ele que tinha que estar ouvindo isso. aliás, tinha que ser para além, tinha que ser o Rogério Greco, que, por sinal, eu tenho muito apreço pelos livros que escrevem, mas pela gestão do sistema prisional, horrível. Horrível. Falta de respeito com os advogados. E falo mais, a doutora Zélia, que ali foi e veio trazer uma denúncia, ela veio falando, diretor, ela veio falando o seguinte, ela veio falando que o diretor lá da Jaci, passou lá, o diretor, o diretor de segurança, o preso fala, o preso fala, vamos deixar o preso falar, o preso, ele fala que o diretor falou, agora eu quero ver provar o estupro. Nós vamos provar tudo. Nós vamos provar tudo. Nós vamos esfregar na cara de vocês aquilo que vocês estão deixando de fazer e estão fazendo com essas famílias de 20 pobres. Eu me envergonharia. Naquela hora que a moça estava falando aqui, eu falei para o senhor, eu falei assim, eu me envergonharia. Falei para os senhores e para todos os representantes do Estado que estão aqui. Eu me envergonharia, mas vergonha é coisa para poucos. Vergonha é coisa para poucos. E pode me processar, tá? Eu sou advogado. E todo o processo que eu vou fazer, processo é o que eu mais tenho. E todo o processo eu vou provar o quanto vocês são dissimulados e que fazem o que fazem dentro do sistema prisional. Eu teria vergonha. Mais do que isso. Mais do que isso. Não, dá a voz de prisão para lá. Para mim, dá a voz de prisão, eu vou ao contrário. Vai os dois presos. É assim que eu faço. Tá? Existem dois processos aí, rodando aí, inclusive de abuso de autoridade. E vai ter mais um. Vai ter mais um. isso se continuarem a me perseguir dentro do sistema prisional, porque eu não vou me calar. Nunca eu vou me calar. Tá? E mais do que isso, estou aqui trazendo para vossas excelências uma denúncia também, uma outra denúncia do presídio lá de Vespasiano de tortura, conivência. Mais do mesmo. Vou aqui passar as mãos da sua assessoria essa denúncia, que é mais uma denúncia, mais uma que eu venho fazendo. Tá aqui. E falo mais. Tá? E vou além. Volto aqui a falar. Não persigam essas mulheres. Porque o que vocês perseguirem, eu vou no DPEM, eu vou na Secretaria de Direitos Humanos, eu vou aonde for. Eu vou aonde for para denunciar. Tá? não vai ficar passar batido. Eu não vou aceitar a perseguição de vocês. Eu, nem nenhum advogado vai admitir. Porque, antes de tudo, nós fizemos um compromisso com a justiça, com a verdade. Tortura é errado. Tortura é crime. E vocês têm que estar aqui ouvindo essas mulheres, sim. E calado, não adianta vir rebater, não. porque não adianta, porque o que elas estão falando aqui não é mentira, não. Elas vêm trazendo nome. E eu peço, deputada, que se fosse possível, passasse esses dois vídeos que estão aqui com a sua assessoria. Pois é. basicamente, não vai dar para passar. Mas eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar para vocês o que é. Já que não pode passar, primeiro que eu vou compartilhar geral. Então, assim, se não vai passar lá na televisão, lá para todo mundo ver, a gente faz a nossa... Vêm falando os presos que dando o nome de estupros. Isso estão falando lá do presídio de Assi, lá onde tem os policiais militares. Não estou nem aí para a campaninha, vou continuar falando. Tá, então não pode falar. Então, eu termino. Mas, olha, não adianta... Essas denúncias desses presos são extremamente graves. São torturas, deputado, de estupro, de perseguição, de indução ao suicídio. O cara estava mal, gente, lá na Assi. Contar para vocês, já que não pode passar aqui, eu vou contar para vocês. O preso fala, nem eu não. E ele fala, dando o nome, infopem, nome de guarda. Ele dá tudo ali no vídeo. Seria muito interessante, inclusive, pedagógico se passasse. Mas, já que não vai passar, eu falo. E aí ele fala o seguinte, que... Ele fala o seguinte, que o preso tentou suicídio, tentou suicídio, e aí eles levaram ele para a cela de novo. Ele estava desesperado. Ele estava desesperado. Aí, o guarda foi e passou aqui. Por que você não morre, cara? Morre! O que aconteceu? O cara, no outro dia, estava pendurado. Morreu. Mas esse não é o único, não, gente. Tem um mais aqui, tem um mais grave aqui. Tem uma denúncia muito bacana aqui. Bacana, porque eu estou sendo desgraçado aqui em falar isso. Tem uma denúncia horrível aqui, sabe de quê? De um estupro. Sabe por quê? Colocaram um... Pelo que me constam, é o preso falando. Ah, você vai ter que provar, tem que provar porcaria nenhuma. Eu tenho que denunciar. É isso que eu tenho que fazer. E eu faço. E o preso fala que o cara, ele era desafé da polícia, porque existe um ranço da polícia militar, que é preso com a polícia penal, lá no presídio. E aí, esse moço, não sei por que cargas d'água, ele foi parar na cela de seguro. Esse homem foi barbaramente estuprado. Vergonhoso, né? Não é? É vergonhoso ou não é? É vergonhoso ou não é? Estou falando para o senhor. Muito vergonhoso. Muito vergonhoso. E aí, esse homem foi barbaramente estuprado, pai de família, é hétero. Nem que se fosse homossexual, nem que se fosse nada, ele era um ser humano, ele não tinha que estar ali. E aí, colocaram ele lá, se viciaram esse homem, depois tiraram ele lá e colocaram ele na cela. E ele narrou com requintes de detalhes o que aconteceu. O preso fala. O preso, que a gente não vai poder ouvir, porque fala em questões técnicas, não vai poder. Mas está aqui, a gente disponibiliza quem quiser, quem quiser, pode me adicionar aí, que eu passo para todo mundo. O preso não pediu, vou deixar muito claro aqui, porque depois ainda eu sofro um processo ainda, depois eu recebo um processo ainda, porque eu estou divulgando o atendimento. O preso me autorizou. Ok? Ele me autorizou. Então, eu estou fazendo a pedido dele. Eu, advogado, investido do poder postulatório, estou aqui, dizendo o que aconteceu. Vou terminar minha fala, dizendo, meu, muito obrigado a todos vocês. Meus parabéns. vocês são o motivo disso. Não é isso aqui, não. Com todo respeito que eu tenho à comissão, porque senão aqui não viria. Mas é vocês que fazem isso acontecer. Não se calem! Dalila, é não, é Dalva de Fátima. É isso? Só fala o nome completo ali, que eu estou com dificuldade de interpretar aqui, mas é de Vinópolis. Meu nome é Dalva de Fátima, Israel da Silva. Israel da Silva. Eu venho aqui com o Humberto, porque ele me convidou para estar aqui. Eu sou uma senhora de idade, me desculpe se eu chorar, mas eu não sabia que isso existia. Onde a gente podia reivindicar os nossos direitos e ver quantas pessoas aqui sofrendo, caladas, sem poder falar nada. Porque tudo que elas falaram aqui, em Minas Gerais, acontece. Que é abuso de poder, invasão da cela, sabe? E quantas reclamações que a gente chega lá e os meninos não podem falar para a gente. Por quê? Eu estava ali tremendo, perguntando ao meu filho, será que eu falo? Será que eu não falo? Por quê? Porque vai vir uma perseguição sobre mim. Então, deputada, parabéns. Viu? Muito parabéns por você ter a inteligência de resguardar a gente. Porque a gente pode sofrer sequela disso. Tanto os nossos filhos que podem ser transferidos, eu não sei para onde, sabe? Que é o meu filho que está lá, sabe? Então, eu tenho que reclamar. Uma senhora de 65 anos, igual eu, não tenho um banheiro para ir. Da minha idade, minha bexiga já baixou e eu sinto com ginésia unilária. Então, como que eu faço? Não tenho um banheiro para mim ir. A gente é obrigado a ficar no sol. Eu estou de sinusite porque eu fiquei estralando no sol lá em Divinópolis, porque não tinha uma cobertura para a gente assistir. E o medo, a tensão da gente pelo menos levantar, olhar de lado, aí a repressão do preso vir. Sabe? Eles, depois que a gente sai, colocam todos pelados lá de fora e vai torturar eles. Se qualquer coisinha ali sair errado. E eu estou com medo de estar aqui. Sabe? Então, se vocês têm a capacidade, têm o poder de fazer alguma coisa por nós, gente, faça. Porque quantas noites eu deitei dormindo, chorando, sem saber que existia gente capacitada para nos ajudar. Então, é igual o que o menino falou. Não é mentira. É verdade. É verdade. A gente sofre com esse boriscã que eu nem sei o que é. Imagina eu introduzir droga dentro de mim para entrar. Nunca aconteceu comigo, não, mas eu já vi acontecer com gente lá que nunca ia fazer isso. Sabe? Você vê comida, um biscoito, uma bolacha, um doce sendo jogado fora. Quantas crianças passando fome. Por que não devolve para a gente? Às vezes a minha neta tem necessidade, tem vontade de comer as coisas. A gente leva para eles por quê? Porque está lá. Aí eu deixo de deixar levar para um neto meu, para uma criança que está passando fome para ser jogado fora. Ser jogado no lixo. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E quantas vezes a nossa comida, a nossa comida que a gente levanta de noite, eu já vou parar, que a gente levanta de noite, faça com o maior carinho, faça com o maior carinho aquela comida ali, meu filho vai sentir o sabor de um tempero. Meu filho vai sentir o sabor de alguma coisa. Chega lá, vai para o lixo, gente. Vai para o lixo. Isso aqui não pode entrar, isso aqui não pode entrar, isso aqui não pode entrar. Vai para o lixo. Uma mãe jogando a comida que o filho, para levar para um filho comer para ir para o lixo. Eu quero ir em depressão. meu menino não me suporta mais. Minha vida é chorar, minha vida é sofrer. Porque se eu estivesse pagando ele justamente o que ele fez, a pena dele, porque ele tem que pagar, ele tem que pagar, mas com dignidade, com respeito, sabe? Com muita dignidade, entendeu? E eu agradeço a senhora que me ajudou a estar aqui. Me ajudou a estar aqui e o Humberto que me trouxe até aqui. Eu agradeço a vocês e peço a vocês, se vocês têm um pouquinho de demente a Deus, ajude, nos ajude, nos ajude. Eu vou estar orando por vocês, para vocês sem sabedoria e inteligência para nos ajudar. Muito obrigada. Aplausos 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 Isso não pode continuar. Eu não tenho familiar, mas seria um avanho passar por isso. E quando eu vejo ali, isso, dono de deputado, tem que acabar essa merda. Todo mundo, vai para que mar da terra? O que que está acontecendo? Essa merda do Perrela, que essa tal que é quentinha, todo mundo sabe, sabe, me desculpe, eles estão começando a parar. É o filho da puta. Me desculpa, me desculpa, mas isso não pode continuar. Eu estive lá, não quis falar. Eu fui preso por causa da minha irmã, só porque eu falei, quero ver quem me, me, vai faltar respeito comigo na minha família. Minha irmã chamou a polícia, para mim eu fui. eu sei o que que eu passei lá dentro. O senhor não sabe. O senhor sabe por quê? Ou talvez o senhor saiba como o lado de lá. Mas eu sou cidadão de bem, sou professor universitário. Nunca que eu fui escoteiro na minha vida, nunca cometi nada de errado. Fui convidado para ser diretor da Foramar. eu fui tomeado ouvidor e eu neguei o cargo. O delegado regional, o regional Leonardo Pio, me trouxe até o governador. Porque o governador queria saber por quê. Eu não queria aceitar o cargo. Aqui, eu preciso... Não, está certo. O desabafo do senhor é necessário, mas qual é o problema da audiência pública? Se não fala no microfone, quem está assistindo... E aí a gente fica aqui tentando administrar isso. Mas o desabafo do senhor, inclusive, tem que ir para a TV Assembleia. Isso tem que... O que o senhor está dizendo, o senhor tem toda a razão. Nós aqui não estamos tratando de direito individual, nós estamos tratando de direitos coletivos. E esse Estado está na ilegalidade quando não cumpre aquilo que está escrito na lei. Nós estamos falando de falhas constitucionais graves, as pessoas estão falando de assédio moral, de abuso de autoridade, de um Estado que está fechando o olho a isso. Porque, se ele não fiscaliza também, ele está permitindo que isso aconteça. Então, é legítimo o que o senhor está fazendo. O desafio aqui é de fazer com que isso chegue para todo mundo que está assistindo. São mais de 150 cidades. Então, nós estamos denunciando um Estado omisso e o Estado de Minas Gerais precisa ouvir. Eu garanto, inclusive, se o senhor quiser fazer o uso do microfone depois, fazer, mas a fala fora do microfone prejudica para quem está assistindo fora daqui. Você pode se inscrever. Tem mais duas pessoas aqui. Eu vou chamar e depois eu te chamo. Está aqui a Tatiana... Tayara Ventura. E depois a Grazi Fernandes de patrocínio. A Grazi já falou. Falou? Então está. Boa noite. Agora? Pode esperar ela. Estou representando o Berlândia, todas nós. Eu gostaria de falar primeiro sobre o respeito recíproco. Porque, uma vez que você entra na unidade, está em todas as paredes, desacato é crime. Uma vez que eu desacato um agente penitenciário, eu saio de lá presa, por que, quando ele me desacata, nada acontece com ele? Simplesmente nada. Não é nem passado. Você só é desacatada, humilhada. E isso... Certeza que quase nenhum dos familiares que visita tem saúde mental. A minha saúde mental está zero. Porque, quando você começa a preparar a comida ali, o seu psicológico já começa. Eu vou passar por aquilo? Será que eu vou entrar? Será que eu vou conseguir ver meu marido? Será que a comida vai chegar para ele? Será que ele vai conseguir ver a filha dele? A minha irmã, aqui é a prova, ela, depois que saiu, liberou a visita de criança, por implicância, ela nunca conseguiu... Minha sobrinha nunca conseguiu adentrar a unidade para ver o meu sobrinho. Uma vez que ela foi... se sentiu prejudicada e foi questionar sobre, ela saiu presa. Aí o desacato... Porque a senhora entendeu como o desacato. E o desacato com ela? Como que fica? Nada acontece. Nada acontece. Então, lá dentro do sistema, a gente não tem voz, a gente não é nada. Eles tratam a gente como presos. Nós não somos presos, nós somos famílias. Ser família não é crime. Ser família não é crime. E vidas presas também importam. Também importam. E uma vez que eu levo a minha filha pequena e eu também já vi uma moça de 14 anos, um homem na máquina vendo a minha imagem, isso é permitido? Eu pergunto para o senhor Cunha. Isso é normal? Isso é lei? Eu me sinto constrangida de um homem ver as minhas imagens na máquina e uma pessoa que não é preparada na máquina simplesmente falar que você vai voltar. Ah, você está com uma mancha. eles não têm uma justificativa, uma pauta para falar a sua mancha é essa, está com gases. O que é isso? Pelo amor de Deus, a gente quer resposta sobre isso. Mancha? Que mancha é essa? Que mancha é essa? Não é fácil para a gente fazer uma comida, levantar cedo. Entendeu? Eu sou de Uberlândia, eu deixei a minha filha lá para estar vindo aqui representar. A minha família, a família de todos aqui. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito difícil de falar, todo mundo que me conhece sabe que eu estou passando por cima de muita coisa para estar vindo aqui no microfone e falar. Mas eu senti de falar, de vir aqui falar e representar. Entendeu? A gente está cansado, a gente quer respeito, a gente quer reciprocidade. Porque, se a gente respeita vocês, a gente também merece um respeito. Entendeu? Uma vez que a gente respeita, é uma via de mão dupla. A gente está cansado, a gente quer resposta. Uberaba tem a visita o dia inteiro. Quando o Uberlândia vai ter a visita o dia inteiro? Quando vai voltar a comida normal? Porque, como já foi dito, a pandemia acabou, o parlatório, o que é isso, gente? Não está na América Latina, não. Aqui é Brasil. Eu quero ver o meu marido normal, eu não quero vê-lo pelo vidro. Parlatório não é visita. A gente só quer o que é nosso por direito. Nada mais. Por favor, nos dê respostas. A gente está cansado. A gente está cansado, a nossa saúde mental não está valendo nada. Está prejudicando o preso, está prejudicando a família também. Porque a família não está tendo estrutura para chegar lá e passar um suporte para o marido. Porque eu chego lá dentro, meu marido fala, o que aconteceu? A gente é humilhada. É humilhada. A gente é humilhada. Só pelo fato de a gente ser visitante, a gente já é visto com mal olhar. Eles já olham a gente. É questão de preferências. Ela olha tipo assim, ela vai entrar hoje. Não, ela não vai. Ela vai. Ela não vai. Porque não tem competência para olhar na máquina. Eles não são profissionais da máquina. Obrigada. Queremos resposta. Temos a última inscrição aqui. Daniela. Daniela Guimarães. Eu não entendi. A senhora quer? Então, eu acabei de receber via telefone agora, deputada Andréia, três pastores que me mandaram aqui que determinadas igrejas, assim como a associação de amigos, também está sendo proibido de entrar nas unidades prisionais. Que eles estão escolhendo quem entra. Porque aquelas pessoas que entram para levar a palavra de Deus, mas que fazem algum tipo de questionamento. Ela está ali. Vem aqui, por favor, e faça a denúncia pessoalmente. É ela que pediu a palavra. É Daniela, não é? Daniela Guimarães. Pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Daniela, eu sou pastora. Conheço o sistema prisional das duas formas, infelizmente. Chegou um ponto na minha vida de ter quatro irmãos presos. Meu irmão associado ao tráfico de droga, cansou de dar dinheiro militares, cansou de pagar propina, cansou de ser exturquido, que eu acredito que deve ter acontecido com muitos aqui. E quando cansou, armaram para ele e ele foi preso. Devido ao fato dele ser preso, saiu uma medida cautelar. Eu não sei dizer bem, os advogados aí me corrigem. E, através dessa medida, mandou um mandato para prender todos os irmãos para saber se eles estão associados ao tráfico de droga ou não. Resumindo. Prender os irmãos? Sim, sim. Eu estive... Sim, quatro pessoas da minha família ao mesmo tempo presas. Eu chegava nos presídios e o pessoal falava, você está reclamando que tem uma mãe presa? Tem uma que tem quatro. E eu falava, a mãe que tem quatro sou eu. Resumindo, conheço todos os presídios praticamente de Belo Horizonte. Meu irmão foi preso porque cansou de dar dinheiro policial. Só que tem um porém. Ele lá no presídio, eu acho que isso não foi falado, eu não sei a hora que eu cheguei que isso já foi falado ou não. Ele lá no presídio, ele estava lá pagando pelo crime, mas tinha uma questão, que os agentes penitenciários é cliente com droga e celular dentro do presídio. eu acho que faltou falar isso aqui com todo o respeito, né, pelas pessoas que nem todo mundo é da mesma laje que uns e outros. Mas a família passa por gerais, por geral, um constrangimento muito grande, tá? Eu mesmo já passei ali num presídio, deitei na tal de maca, eu vou entrar em detalhe, que infelizmente é necessário, deitei na maca, tirei a roupa, tirei tudo, tinha o Bob Scum. Eles alegaram que o Bob Scum estava estragado, o que sempre fala. Deitei na maca, depois da maca, fui para o espelho, a gente agacha com um espelho entre as pernas, nua, e o detalhe não desmerecendo, a gente penitenciária era lésbica, o que me deixou muito constrangida. Que já é difícil se tornar geral com uma mulher que você não conhece. Ainda mais sendo lésbica e olhando e desejando o seu corpo. Infelizmente. E tem umas, deputada, que chegam a comentar assim, ó, essa ali é feia, essa é gorda, essa é preta, essa é bonitinha, então essa aqui eu vou dar geral. Se houvesse respeito dos governadores, dos senhores do Ministério Público, do Estado, dos direitos humanos mais eficazes dentro dos presídios, não precisaria disso aqui. Porque tudo começa no respeito. Se as famílias fossem respeitadas na visita, na comida, tem o Bob Scum, mas elas estampam e falam e salivam em cima da comida do cara. Mistura. Tem essa geral que para mim chega a ser um abuso. Eu não sei vocês, mas eu me senti abusada. Mas resumindo, dentro dos presídios não foi falado, mas agentes penitenciários é que entram com droga e arma. Então eles torturam os nossos presos, batem, fazem e acontece sendo que os maiores criminosos são eles. Obrigada pela oportunidade. Desculpa. E eu sou pastora também. E as igrejas menores foram proibidas de fazer trabalho de resocialização dentro dos presídios. A única igreja que pode adentrar dentro dos presídios é a Universal e R.R. Soares. Eu acho que, assim, somos um país laico. Então por que as igrejas menores estão sendo proibidas de adentrar dentro dos presídios? Porque eu não tenho dinheiro? É isso? Então, assim, a lei devia ser para todo mundo. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Deputada. A presidência nos termos do artigo 120 do inciso 14 do regimento interno prorroga o ofício à presente reunião. Deputada. A gente queria só para encerrar ler isso daqui. Vamos passar para o Estado, não? Vamos para o Estado? Não, não está nada. Aqui. Eu vou consultar o jurídico da casa, porque, assim, expor a cautelado a orientação que eu tive, não. Uma coisa é os familiares falarem, igual a uma cautelado, não. Mas as imagens... Mas o cautelado, hoje, tem regramento na SEJUSP de controle das imagens de quem está sobre cautela do Estado. Então, diversas vezes nós fizemos isso. Greg, essa audiência a gente precisa seguir aqui respeitando as regras da casa. Nós não vamos pôr imagem de pessoas privadas de liberdade na tela. Não vai. Não vai. Deputada Andréia, eu preciso... Nós estamos com requerimentos aqui que são nessa direção da possibilidade das visitas. Eu acho que isso... Eu estou tomando aqui junto com a Andréia, no sentido da gente entender como dar tratamento com a segurança que ela, na presidência, precisa. Mas nós estamos aqui com alguns pedidos de visita, onde nós queremos dar tratamento. É só isso, deputada Andréia, para contribuir. Ótimo, ótimo. Vamos passar, então. Primeiro, começa pelo... Porque tem aqui o Núcleo de Correção Administrativa, o Hudson. Começa por quem? Pode? Então... A Defensoria Pública pediu a palavra. Vou passar para a Defensoria. Vamos ouvir o senhor Leandro. Leandro Bicalho de Abreu. Ele é defensor público e está aqui representando a Defensoria do Estado de Minas Gerais. É Leonardo. É Leonardo mesmo, Bicalho. Eu que li errado, então. Leonardo Bicalho. É Leonardo Bicalho de Abreu, dona Tereza. A senhora está certa. Bom, boa noite já, pessoal. Não vou tomar muito tempo, não. Eu vou ser bem breve para dar oportunidade para o Estado responder a todas as indagações que hoje foram faladas. Eu só queria inicialmente agradecer, deputado, o convite para a Defensoria Pública participar dessa audiência pública importantíssima. Nós recebemos diariamente, pessoal, denúncias nesse mesmo teor das que vocês expuseram aqui hoje, nessa tarde. E não vou repeti-las aqui, trouxe muitas delas, mas eu acho que quem mais tem legitimidade para falá-las são vocês mesmos. E vocês os fizeram muito bem nessa tarde de hoje. E, só para corroborar, deputada, essas mesmas denúncias, que são, de fato, comuns em várias unidades, em várias regiões do Estado, são as mesmas que a gente recebe. Então, como uma das familiares que mencionou hoje no microfone, só muda o endereço, realmente o problema, ele é de âmbito estadual. infelizmente, tem as peculiaridades locais que uma ou outra unidade, um ou outro familiar de alguma unidade trouxe especificamente, mas, no geral, são os mesmos. Problema de tratamento, desrespeito aos direitos das pessoas presas e dos familiares que vão frequentar a unidade para realizar visitas, a questão da alimentação, a questão das transferências imotivadas ou não esclarecidas, o motivo, não transparentes, melhor dizendo, Então, eu queria dizer para vocês, principalmente, familiares, saibam que a Defensoria Pública atua rotineiramente dentro do sistema prisional. A gente tem um constante diálogo com o Poder Executivo, com o DPEM, a gente busca, todas as vezes que recebemos essas denúncias, as soluções, vamos nas unidades, vamos nos inteirar sobre o que está sendo dito. Então, saibam vocês que a Defensoria Pública, apesar de ser um ente estatal, tem lado nessa história, esse lado é o lado da população carcerária e, consequentemente, dos familiares. Nossa missão na execução de pena é defender os direitos das pessoas em privação de liberdade. Então, por mais que estejamos dentro da estrutura estatal, confiem no nosso serviço, nos procurem sempre que necessário, que a gente sempre busca o diálogo com o Departamento Penitenciário, que é sempre solícito em nos ouvir e buscar as soluções pontuais que são apresentadas por cada denúncia em cada unidade prisional. Eu, deputado, gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui da comissão. Como eu disse, não vou trazer novas denúncias, porque são as mesmas e compartilhadas por colegas que até enviaram mensagens aqui, que estão acompanhando essa audiência pública e disseram que qualquer demanda que for necessária das comarcas que eles atuem, que vocês nos trouxeram aqui hoje, nós vamos encaminhá-las e vamos dar prosseguimentos. Nós já temos procedimentos abertos em várias unidades da Defensoria Pública que envolvem essas unidades prisionais discutidas aqui hoje e, certamente, essa audiência pública vai corroborar a nossa atuação. Evidentemente, nós não temos a titularidade da ação penal, nós não propomos ação penal contra agentes públicos que cometem crimes, tampouco fazemos o controle externo da atividade policial. A nossa função é receber as denúncias, fiscalizar se elas, de fato, estão ocorrendo e, havendo indícios de que estão ocorrendo, solicitar providências às autoridades competentes e, eventual, reparação civil posterior, caso se comprovem a ocorrência. A Cultiz, a Caroline, não está mais aqui na mesa, a Caroline, ela tem sido realmente uma parceira de enviar a Cultiz, de uma maneira geral, tem enviado para nós muitas das denúncias que têm possibilitado que a gente vá às unidades e acompanhe esses desdobramentos e aferirmos, de fato, o que está acontecendo e tentar, de alguma maneira, melhorar. E aí, deputado, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para sugerir algumas soluções a serem encaminhadas por essa comissão, se assim a senhora entender, como sugestões de solução. Por quê? Em todas essas denúncias que a gente recebe, a gente enfrenta o problema da falta de elementos comprobatórios daquilo que chega ao nosso conhecimento. E a gente sabe que, quando a gente leva qualquer demanda ao Poder Judiciário, até mesmo as instâncias administrativas para apuração, se nós não instruirmos corretamente ou suficientemente, acaba não dando em nada. E a gente deixa a família e a pessoa privada de liberdade sem a resposta devida que elas merecem. E o que eu sugeriria, já de antemão aqui, o encaminhamento por essa comissão, e sugerir ao governo do Estado, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que fossem instalados equipamentos de monitoração por vídeo de todos os procedimentos realizados nas unidades prisionais. E eu digo, em especial e prioritariamente, nos procedimentos de visita, de procedimento de entrada de visitantes e de entrega de kits. e esse é um procedimento de, digamos, quase a totalidade das unidades prisionais apresentam problemas. E qual que é o problema da fiscalização, pessoal? A gente conversa muito quando recebe esse tipo de denúncia com as direções das unidades, com a direção central aqui do departamento, e é de muito difícil constatação da ocorrência. Por mais que a gente tenha o nome do agente ou do policial penal, é... E você sabe o que acontece? Tem câmera, mas não necessariamente estão funcionando e não necessariamente estão gravando as imagens. Sim, mas a partir do momento em que se cria esse novo método de fiscalização, porque é humanamente impossível, por mais que tenhamos vários órgãos de fiscalização atuando no sistema prisional, é humanamente impossível estarmos a todo tempo dentro da unidade prisional. e o simples fato de ter um sistema de monitoramento vigilante 24 horas por dia ininterrupto gravando, faz com que aqueles maus servidores, que, graças a Deus, não só a maioria, mas fazem muito barulho, deixem de fazer, deixem de cometer os ilícitos. O simples fato de prevenir o ilícito, para mim, já seria o suficiente, não precisaríamos nem de depois procurarmos a responsabilização, pois o ilícito não aconteceria. E, nesse mesmo sentido, de prevenir, isso também é uma sugestão, que a gente já conversou em outras oportunidades, em outras reuniões que participamos, no ano passado, com familiares, de introduzir no curso de formação de policiais penais palestras de representantes dos familiares, para que os policiais tenham esse contato direto que vocês lá no DPEM tiveram, em todas aquelas reuniões, e que vocês têm, vocês já têm mais experiência no sistema prisional, a gente sabe que nem todo policial penal passou pela formação devida, outros, durante o exercício da profissão, se aperfeiçoaram, outros não. Esse contato, ouvir os familiares falando o que eles disseram nessa tarde toda, eu acredito que vai gerar um impacto muito positivo na formação do servidor, e vai prestar um serviço de mais qualidade. Então, é outra sugestão que eu faço. A questão das comissões regionalizadas, essa também, Ana Paula, está chegando agora na superintendência de humanização, a gente havia conversado nas reuniões do ano passado de realmente criar, recebi a notícia hoje que a primeira já foi criada, não sei se já teve ou não reunião. Sim, então já houve a primeira reunião, e eu acho que é mais um método de fiscalização preventiva, vai evitar que o ilícito aconteça? Não vai, porque a gente sabe que aquele policial penal daquela unidade prisional que está habituado a cometer esses ilícitos, ele vai saber que rotineiramente terão essas reuniões com a direção da unidade, a direção da RISP, que é o superior, e aqui, como eu já disse nas reuniões, e estou dizendo com a Ana Paula, fazemos questão da defensoria pública, assim como eu participei de todas do ano passado, estar em todas essas reuniões, até para a nossa função é tentar trazer essa segurança para o familiar e para a pessoa que está presa, de dialogar isso com o sistema, com a administração prisional. Então, a gente faz questão de participar, eu acho que é mais um mecanismo de fiscalização que vai inibir que essas... eu sugiro à defensoria que ela aceite a proposta de mutirão junto com o terceiro setor, mutirão de revisão de pena, mutirão da execução penal, junto com o terceiro setor, excluindo a UAB, porque a UAB não tem interesse nenhum porque senão estava aqui. Então, nós já fizemos propostas e eu sugiro, porque é uma política que necessita dentro das unidades prisionais. Sim, perdão. Qual que é o seu nome mesmo? É Daniela. Ô, Daniela. De fato, a realização de mutirão é uma preocupação muito grande da defensoria pública. Hoje mesmo está acontecendo um no presídio de Piuim. Na semana que vem vai iniciar mais um na penitenciária de Ipaba, na comarca de Ipatinga. E, recentemente, foi criada uma coordenação do sistema prisional no âmbito da defensoria pública com o objetivo de ampliar nossa atuação no sistema prisional. A gente sabe que nós ainda não estamos em todas as comarcas. É uma instituição em franco crescimento. Então, o nosso objetivo é chegar em todas elas, especialmente nas que têm unidade prisional, para, além do nosso atendimento ordinário, realizar os mutirões. Porque a gente entende que o principal problema do sistema prisional, na verdade, não o principal, mas a base de todos os problemas, é a superlotação. e a melhor forma que a gente entende de evitar a superlotação em curto prazo é esses mutirões e verificar quem está preso de forma indevida. É claro que, a longo prazo, o ideal é, como a deputada destacou no início, políticas públicas, o Estado brasileiro precisaria, de fato, rever a sua política criminal, que já foi, reconhecidamente, o fracasso. Sim, com certeza, a gente certamente está aberto a essas parcerias. Depois a gente fica à exposição, pode trazer, que a gente está aberto a sugestões para a gente trabalhar junto. O objetivo é sempre agregar forças mesmo para a gente conseguir trazer um pouco mais de direitos, trazer um pouco mais de direitos, até uma forma estranha de dizer direito, a gente não precisava nem preocupar, ele já está previsto, mas trazer um pouco mais de segurança para as pessoas que estão em cumprimento de pena e seus familiares de que os direitos já previstos serão cumpridos. Mais uma sugestão também que eu faria como encaminhamento dessa comissão, deputado. A questão que foi trazida por algumas das familiares da burocratização da união estável, até coincidentemente, já havíamos conversado sobre isso, é uma demanda que a Defensoria Pública recebe muito e, de fato, às vezes é um ônus muito grande para os familiares. E aí, os depoimentos, uns três ou quatro que mencionaram isso aqui hoje, certamente, que se multiplicam e pelo Estado, demonstram que, de fato, é uma necessidade e que é de fácil resolução, na minha opinião. Acho que a gente poderia sentar e talvez discutir essa solução que não seria tão complexa. a quinta sugestão que eu faria aqui seria para o encaminhamento da comissão, deputada, se a senhora entender, de que o Departamento Penitenciário desse transparência aos critérios de transferência, sem questioná-los no primeiro momento, mas para a gente, pelo menos, ter o conhecimento e passar para os familiares. A gente sabe que o quesito de segurança é levado em consideração e a gente entende que não deve ser dispensado, realmente deve ser avaliado o quesito de segurança, mas o quesito é evitar as represálias, como várias de vocês disseram, as represálias que várias de vocês disseram. Mas o quesito de segurança está sendo utilizado para transferências infundadas e sem explicação. Exato. E é por isso que a gente está pedindo a transparência, até para saber o motivo pelo qual o quesito de segurança está sendo utilizado. E privilegiando-se sempre um mandamento legal e extraído de todos os demais princípios norteadores da ressocialização no cupimento da pena de manter a pessoa próxima de sua residência, da sua família. A gente, a transparência está sendo utilizada. Sim. Bom, isso tudo que a senhora está dizendo e que entra nesse contexto seria resolvido, ou, digamos, seria clareado com essa transparência. talvez até mesmo para evitar questionamentos. Foi por conta disso, foi por conta daquilo. E aí, diante do que nós temos, acho que grande parte não vai ter questionamento. E aí a gente pode pegar casos pontuais para verificar a legalidade ou não. Todo ato administrativo deve ser motivado. A transferência como um deles também deve ser. Então, não seria nada além disso que a gente estaria pedindo. E uma sexta sugestão, deputado, aí partindo da senhora, já mencionou mais cedo um requerimento que tem dessa casa relativa à alimentação no sistema prisional. E eu gostaria de apresentar a sugestão de consultar o governo do Estado da possibilidade da troca em curto prazo para a cozinha interna, como a senhora mesmo destacou no início. Sim, mas a questão, a sugestão não seria a troca da empresa, seria a troca da produção da alimentação. Passar a ser interna da unidade prisional privilegiaria, como a deputada mesmo destacou, a capacitação da pessoa presa, seria mais um ofício que ela estaria aprendendo, teria remissão de pena. seria uma proposta do senhor, não é? Enfim, mas eu acredito que, independente da pessoa que esteja lá, isso deve ser uma política de Estado e não uma política de governo, foi uma troca que houve, talvez por conveniência, da dificuldade em se produzir alimentação internamente, a gente acredita que isso deve ter sido considerado, mas os benefícios que a cozinha interna traz para o sistema prisional como um todo e que eu acredito que é interesse do próprio Estado também, Cunha, porque a gente sabe que o policial penal também se alimenta da mesma comida e é unânime entre eles que a qualidade da cozinha externa é bem baixa. Exato, exato. evidentemente, o policial penal tem a possibilidade de levar de casa ou de sair para comer e o que o preso, a pessoa presa não tem o direito, mas o que eu quero dizer, a solução que a gente tem que ter em vistas, já que o policial penal tem essa possibilidade, é da perspectiva do direito da pessoa presa, como muitos aqui destacaram e já vou encerrar e passar a palavra para os representantes do Estado, o artigo 38 do Código Penal prevê que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Ou seja, tudo aquilo que vocês disseram aqui hoje, todas essas sugestões, nada mais são do que a aplicação dessa norma geral prevista para o cumprimento de pena no Estado brasileiro. Então, a gente não está pedindo nada além daquilo que está na lei. Então, são sugestões de possível implementação, não estamos pedindo para inventar a roda, e que não são fáceis de aplicação, precisa de vontade política, evidentemente, mas que, num curto e médio prazo, talvez a gente consiga atingir. Eu vou agradecer mais uma vez, deputada, a oportunidade de estar aqui representando a Defensoria Pública em nome da doutora Raquel, Defensora Pública Geral, e dizer mais uma vez aos familiares que contem com a Defensoria Pública, onde nós estivermos, nós estamos ali para atendê-los. A nossa razão de ser no sistema prisional é prestar esse atendimento a vocês, caso contrário, nós não precisaremos estar ali. Então, contem com a instituição, nessa solução dos problemas, o nosso objetivo é sempre uma solução pacífica, extrajudicial, no diálogo, nós sempre buscamos o DEPEN para buscar essas soluções, e, se eventualmente não for possível, evidentemente, nós temos os nossos mecanismos de buscar outras soluções. Boa noite a todos e sigamos na reunião. Eu tenho grandes parceiros na Defensoria Pública, sabe, com quem eu aprendi muito na luta, mas eu acho que está faltando, talvez, e posso sugerir à doutora Raquel, mas a Defensoria voltar a agir de forma coletiva e propor ações coletivas. Se as denúncias que chegaram aqui de forma reiterada, também têm chegado na Defensoria, e aí eu acho casos, por exemplo, que precisam de reparação, a gente já ouviu aqui, morreu dentro do sistema prisional, há indícios de que foi, há indícios de que é suicídio, outros, alguém suicidou a pessoa, então, essas denúncias de repercussão geral, eu acho que a gente precisa caminhar e o judiciário poderia assumir só ações civis públicas para condenar o Estado. O Estado precisa reparar. Eu tenho dito isso, não só, só não está conseguindo aí, eu tenho dito isso, eu tenho batido nessa tecla que se o Estado, não só dentro do sistema prisional, nós estamos tratando o sistema prisional aqui, mas a cada jovem que morre, por exemplo, na mão da polícia, se o Estado tivesse que reparar essa mãe, essas mortes já tinham diminuído. E dentro do sistema prisional também não é diferente, essas denúncias que estão chegando aqui, ah, não consegue provas, tem torturas físicas, tem torturas psicológicas que levam as pessoas a suicídio, então, assim, se não tem, eu acredito que tem como provar. Nós temos avançado nisso, tem câmaras que são desligadas, são mudadas de lugar, mas tem como comprovar. Eu acho que a gente tem que caminhar, tanto o Ministério como a Defensoria, em ações que condenem o Estado. Essas famílias que estão aqui dizendo, mostrando que o Estado está falhando, reiteradas vezes, anos pós anos, porque eu conheço Dona Tereza há mais de 10 anos, precisa se reparar, a Dona Tereza perdeu dois filhos no sistema prisional, precisa reparar, precisa sair do Estado a reparação, e eu estou falando reparação financeira, sim, isso tem que começar a aparecer, porque, senão, essas demandas vão continuar sendo tratadas como casa isolada, e não é casa isolada. E aí, a Defensoria tem esse papel, tem a competência, eu acho que esse movimento interno, que a gente sabe muito bem que os órgãos nem sempre estão tão coesos com o pensamento democrático, mas precisa ser fomentado internamente, que a Defensoria volte a investir em ações coletivas, seja para casos de despejos, seja para casos de crimes ambientais, mas, principalmente, essas violações praticadas pelo Estado. É disso que nós estamos falando, quem é o réu aqui nessa audiência? Eu queria deixar a sugestão, vou procurar a doutora Raquel, respeito o trabalho dela, vou procurar a doutora Raquel e outros defensores para pautar isso. A Defensoria tem que voltar a agir de forma coletiva e não devolver para o outro, vai produzir prova. Nós estamos falando, e principalmente violência contra a mulher, eu vivo isso na pele, estou sofrendo violência, eu vou na delegacia, eu, como deputada, vou na delegacia, fico o dia inteiro para dizer que estou sofrendo violência, inclusive de outros pares aqui na casa. Então, assim, não cabe mais isso, nós precisamos avançar para que o Estado assuma de forma qualificada isso, e eu conto mais com a Defensoria, que é do meu coração, a Defensoria é do meu coração, mas a gente precisa disso. A credibilidade, a denúncia do preso, o preso não tem voz, mas ele precisa ter, porque se não der credibilidade para ele, quem que vai acreditar? Deputada, me permite só acrescentar uma informação, só quanto ao que a deputada mencionou da Defensoria, e que, de fato, é uma preocupação interna nossa, deputada, que a gente comece a adotar a tela coletiva como prioridade, que, por lei, já é um mandamento legal para a nossa atuação, e, nesse sentido, foi criada há pouco mais de um ano as coordenadorias estratégicas da Defensoria Pública, a primeira delas, a de tutela coletiva, a do sistema prisional foi a última criada com viés específico de tutela coletiva nessa seara, então, é com esse objetivo que a instituição hoje está trabalhando, porque a gente entende, assim como a senhora, que é o melhor caminho a ser adotado, e, só ressaltando, não é que nós não damos atenção às denúncias que chegam, mas nós temos dificuldade... Foi isso que eu quis dizer. Foi mais em relação ao que a participante mencionou, me esqueci o nome, nós damos, sim, atenção a todos os fatos que nos chegam de denúncia. A gente tem conhecimento da dificuldade que é de se apontar, inclusive do receio de identificar a pessoa do denunciante. O problema é que, na busca da reparação ou da adoção de providências no âmbito criminal ou administrativo, nós temos uma dificuldade de avançar por esse motivo. Sim? Deputada. É só, assim, só bem rápido. Primeiro que a defensoria pública para mim é a menina dos olhos do judiciário, na minha opinião. Eu só não sou defensor porque não tive competência para passar no concurso. Mas eu deixo aqui... Seria um grande reforço, doutor. Eu deixo aqui... Mas eu deixo aqui à disposição as ações que eu tenho no escritório, e são cinco, são poucas, mas são só cinco de indenização do Estado contra, em face a pessoas que morreram dentro do sistema prisional, e nós já conseguimos isso, já temos julgado, inclusive com trânsito julgado. Temos cinco ações. Então, aqueles que estão aí, que estão aí procurando, pode procurar a defensoria, que agora estou vendo que o senhor está tendo essa disponibilidade, de também, dessas pessoas que morreram no sistema prisional, para procurar a defensoria pública. E é isso mesmo, deputado Andréa. Tem que fazer o Estado pagar, é no bolso, porque é só aí que sente. E mais do que isso, precisou estar aqui o Ministério Público? Precisava estar aqui para poder fazer justamente isso que você falou. Fazer a ação pública contra o sistema prisional. E vocês aguardem, vocês vão ter muita, porque se não for a defensoria pública, vai ser eu. Está certo. Oi. Foi eu, que souberto nosso, que é o final de 23 de novembro, mais uma denúncia de morte por omissão do Estado. Vamos passar agora aqui. Eu quero ouvir a doutora Ana Paula, Ana Paula, doutora não, mas a Ana Paula de Almeida, dona Labela, superintendente de humanização, do atendimento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o senhor Rodrigo Machado, do diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Oi, oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, deputada. Estou aqui à disposição. Pode ir. Na verdade, a gente achou que isso era trazer um pouco do panorama das denúncias. Não é sabatina, não, mas a partir de tudo que a senhora ouviu, o que já está caminhando, o que pode melhorar, o que a senhora sai daqui com o compromisso de mudar. Eu acho que superintendência de humanização, eu acho que a maioria das demandas é isso. a visita, o que vai mudar a partir dessa audiência, o que a gente pode esperar. E essas regras, o biscoito sim, o biscoito não, eu sei que isso não é do governo do Estado, mas como é que o governo vai fiscalizar para que os diretores não criem legislações próprias, que isso é infração grave. E agora, assédio, estupro, não tem jeito, são crimes previstos no Código Penal e precisa sair daqui com o compromisso dessas denúncias serem apuradas, com pena do Estado ser responsabilizado, que é isso que eu estou dizendo para a Defensoria e eu tenho certeza que o Ministério Público também vai entender que precisa responsabilizar o Estado. Certo. A gente quer ouvir a senhora, o que a senhora está fazendo, o que a senhora está vendo lá, o que a senhora acha que dá para melhorar a partir do que a senhora ouviu? Ok. Eu quero iniciar a minha fala dizendo que a superintendência tem sete diretorias. Ela é a superintendência de humanização do atendimento. Então, nós temos sete frentes, nós temos a diretoria de assistência à família, que eu acredito que muitos de vocês têm o contato direto, a gente tem a diretoria de trabalho, a gente tem a diretoria de ensino, a diretoria de articulação e entendimento jurídico, a diretoria de saúde e psicossocial. Não, mas pode continuar tentando que vai ser atendido. De toda forma, de toda forma, foram mencionadas diversas questões aqui. Não vou me prolongar, acredito, pelo tempo, mas eu quero dizer que a questão da visitação, acredito que seja uma demanda bem emergente. E, assim, todas as questões que vocês trouxeram foram anotadas. Nós vamos encaminhar para realmente pensar. A gente entende que a questão do vínculo familiar é extremamente importante, extremamente importante para a ressocialização, para o retorno. E a gente não está silente quanto a isso. Então, assim, nós recentemente reformulamos a resolução, trouxemos a possibilidade de fazer a visitação em dois turnos, ou em um turno, ou em dois turnos. Tudo bem, tudo bem. é interessante vir aqui e perceber a visão de vocês, para que a gente possa trabalhar realmente e ver uma situação de melhora, porque o que a gente quer é melhora mesmo, é a ressocialização. Então, nós vamos levar isso, vamos discutir, nós fizemos essa alteração, a gente sabe que teve, nós não estamos mais em uma pandemia, agora nós estamos convivendo com a COVID, nós tivemos diversas restrições em decorrência da COVID, então, nós já não precisamos mais exigir a questão da vacinação, as crianças não têm mais restrição de entrada de crianças, nós conseguimos aumentar a alimentação, não, nós conseguimos aumentar a quantidade de alimentação, mas essas alterações, elas não precisam se esgotar, eu acho que a gente sempre tem que ficar no diálogo e encontrar a melhor solução, não está dando certo nesse momento, desse jeito, vamos tentar resolver, é importante que tenha esse diálogo, nós vamos tentar resolver, nós vamos tentar trabalhar com essa questão. E aí, eu quero pegar alguns pontos, deputada, que foram falados, eu acho que é importante dizer, a gente tem um déficit do corpo técnico mesmo, mas, com relação à saúde, a gente sempre busca a implementação da PNASP, que é essa política, com o município, para poder colocar esses profissionais de saúde, recentemente, em 5 de abril, a gente teve o credenciamento de 49 municípios, inclusive em Francisco Sá, que é uma questão que foi trazida, principalmente com relação à receita, a gente conseguiu, então, credenciar Francisco Sá, então, acredito que nós vamos conseguir resolver um pouco a situação de Francisco Sá com relação aos atendimentos, e todas as unidades que foram mencionadas aqui, se elas não têm a PNASP, elas têm a sessão de servidores do município para apoiar, para poder fazer esses atendimentos. E, para além disso, a saúde no sistema prisional, nosso atendimento é de atenção básica, que é aquele primeiro atendimento para a gente poder levar para a rede. Então, é importante mencionar que toda e qualquer, toda e qualquer questão de saúde de urgência ou questão que extrapole a atenção básica, ela é encaminhada para a rede de saúde. E foi dito também a questão dos medicamentos, é importante constatar que os medicamentos que são recebidos pelo Departamento Penitenciário, eles são advindos da Secretarista Dual de Saúde, os mesmos medicamentos que vão para o SUS são recebidos por nós, e na eventualidade de ter alguma falta no sistema prisional, é porque está tendo falta no SUS. Então, assim, mas, de toda forma... E aí, nesse caso, eu acho importante a gente pontuar exatamente os casos para a gente poder atuar, porque a gente tem essa situação, a gente tem essa situação desses medicamentos, então é importante a gente saber. E, por último, porque meu tempo já se esgotou, eu quero dizer, eu quero trazer um dado que a gente tem pensado muito desde essa nova gestão de fomentar o trabalho e o estudo nas unidades prisionais. Então, cada vez mais nós estamos buscando frentes de trabalho e de estudo. Quero trazer um dado. Hoje nós temos 16.442 presos trabalhando e 17.370 presos estudando. Não é o cenário ideal, mas nós estamos buscando o melhor cenário. Então, é aumentar essas frentes de trabalho e essas frentes de estudo. Então, com relação aos maus tratos, isso extrapola as competências da minha pasta. Isso extrapola as competências da minha pasta. mas, de toda forma... Gente, espera aí, deixa ela terminar de falar. Não só ela, porque veio três representantes, três pessoas que estão representando o DPEM e o Rodrigo Machado. Vamos ouvir os três. Eu acho que a gente pode elaborar encaminhamento e ouvir vocês nessa elaboração. Acho que uma última audiência que nós fizemos, nós tiramos uma comissão, por exemplo, para acompanhar o refazimento da resolução. Eu acho que esses instrumentos de participação direto são muito eficazes. E, se o Estado estiver aberto, já é um dos encaminhamentos de vocês poderem participar. Tem um canal aberto em que você pode ser ouvida. Então, essa superintendência de humanização, talvez ela criar espaços para a escuta. Porque essa coisa de eu abrir audiência para vocês virem aqui, vocês mesmos podem convocar as pessoas. Então, tem familiares que, inclusive, estão organizados. não é um povo solto, saiu de casa. Eles estão organizados, eles podem participar. Todos os três. Porque faz parte da pasta do Departamento Penitenciário. É, do Departamento Penitenciário. Não, ele mandou representantes das diversas áreas dentro do Departamento Penitenciário. Penitenciário. Mas vamos ouvir. Aí cada um fala. Deputada, só uma questão. Também pode ser um dos encaminhamentos. Deputada, só uma questão. Com relação a esse canal direto, eu acho que é importante a gente dizer que, ano passado, foram feitas diversas reuniões. O doutor aqui mesmo disse. E aí, dos encaminhamentos dessas reuniões que foi feita com a superintendente à época, com o próprio Cunha, que também participou, com representantes dos familiares, teve o encaminhamento de a gente criar, dos diretores criarem as comissões regionais, justamente para poder escutar os familiares, para entender... As comissões regionais são utilizadas sem a participação. Mas, então, é uma coisa que a gente precisa... Sim, então, é uma coisa que a gente precisa ver. Ótimo. Nós vamos apurar, então, porque o encaminhamento foi uma comissão regionalizada com a presença dos familiares para poder tratar de assuntos específicos da região e da unidade. Então, nós, enquanto gestão central, nós vamos verificar isso, porque isso tem que funcionar. Isso foi o encaminhamento que foi dado, e isso tem que funcionar. Então, não há muita dúvida, e isso tem que funcionar. Ana Paula. Eu queria que o juiz fala que não tem nada a ver com isso, e aí a gente vai a secretária que tem manejamento para a determinar, e aí simplesmente eles dão uma resposta de um direito, e aí a gente quer ir com o compromisso de todos os pontos, de todos os pontos, de todos, representatores, e nem o governo será transferido e nem o familiar ficará sem a justiça. É isso? Você está assumindo? Você está assumindo aí. Não, eu não vou... Mas eu acho que não é... Não, não, não. É responsável, aí não é ela. Não é ela, não é? Vocês entenderam errado. É porque a pergunta... Quem é responsável pelo remanejamento de... De vaga? Está aqui? Não, não está aqui. Mas assim, mas leva a demanda. Vamos passar. Se transferir, se transferir, se propor. Se transferir, se propor. Greg, vamos. Agora vamos passar para o senhor Luciano. Será que o seu microfone... Não existe microfone aqui. Por favor. Gente, gente, é... Aqui, gente, por favor, eu vou arrumar o microfone sem fio. Doutora, 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 eu preciso que fale no microfone. A gente vai ver se a gente consegue o microfone sem fio, porque tudo que ela falou, ninguém ouviu. A senhora propôs. Precisa falar no microfone. Rever a questão da União Estado. Vamos terminar de ouvir? A senhora propôs que ia rever a questão que você ia levar para a secretaria. Não, eu vou levar todas as questões. Eu quero saber qual é o prazo. Qual é o prazo que você não dá uma resposta? Dez dias? Quinze dias? Qual é o prazo? Não adianta a senhora vir aqui e falar que vai rever e não ter um prazo. Trinta dias, porque foram muitas demandas, pessoal, e a gente tem várias frentes dentro da secretaria. A senhora vai rever a questão das visitas, de entrar duas pessoas por perto. Nós vamos levar para a gestão central todas as questões. E a questão da visita o dia todo. Rodrigo Machado. Nós vamos levar para a gestão central todas as questões. Então, a gente sai com um compromisso de trinta dias. Trinta dias. Pode deixar. Meu nome é Janaína. Eu moro aqui no município de Ribeiro. Só para ela falar o que ela falou fora do microfone. E o meu caso é o contrário. Eu preciso que o meu marido seja transferido. Eu trabalho de auxiliar de serviços gerais. Eu tenho dois filhos menores. Um menino de dez anos e um menino de sete. Já pedi transferência várias vezes para o Sejuspe. E o meu pedido foi negado. O que constata é o quê? Não tem vaga. Sendo que toda terça-feira é emitida uma lista de transferência, de preços transferidos. E outra coisa, ou detalhe também. Aí alegam o quê? A união estável. Eu trabalho de serviços gerais, eu não tenho condições para isso. Eu não tenho condições de pagar um... A requisito para transferência não é isso, não é? Microfone, microfone. O meu tem nove anos que está preso, gente, lá em patrocínio. Não, não é esse o requisito, não. A defensoria podia ajudar a gente, não é isso? E lá, o meu marido, eles já quebraram o braço do meu marido lá e ele também sofreu agressão. Dia 24 de abril agora, ele vai ser ouvido, três horas da tarde, lá na penitenciária, por videochamada. O nome do meu marido é Geraldo Gonçalves de Moraes, 77664. Eu fiz denúncias para os órgãos, já para os direitos humanos, todos os órgãos. E eu vim também reivindicar que a justiça seja feita. Nós podemos também provocar. Vamos ouvir agora o senhor Luciano, evangelista Cunha. Superintendente da Segurança do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Representando o senhor Rodrigo Machado, que é diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Senhor Luciano. Aqui, vocês podem tirar essa companhia aí. Boa noite a todos. Na pessoa da deputada André de Jesus, eu cumprimento os demais integrantes da mesa, familiares e sociedade civil organizada. Não tenho procuração do superintendente de gestão de vagas, mas as transferências, elas são sempre motivadas, não parte da superintendência, sempre vem das unidades prisionais. E nós temos uma peculiaridade na região metropolitana, que, em Neves, por exemplo, nós só temos uma unidade que não está interditada, o que dificulta muito a movimentação dos presos na região metropolitana. E, além disso, nós temos hoje quatro grandes unidades que estão em reforma, que é o caso da José Maria de Alquimim, o Seresto Gameleira, Betim e a Dutra. O que a gente ainda tem que desativar pavilhões... Gente, vamos garantir a fala dele, depois não tem problema se quiser falar novamente, mas, assim, para quem está assistindo, é bom conseguir ouvir, mesmo que a gente discorde, porque presídio interditado é má gestão. Então, assim, tem presídio interditado? Meu Deus! Porque, assim, o judiciário vai lá e fecha o presídio, porque não estava funcionando. Então, assim, é uma constatação de que tem falhas de gestão. Geralmente, deputado, é devido à superlotação, falta de estrutura. Mas aí a soltura, Gregório, já é por parte do judiciário. É, é. Já não depende de nós. Realmente, a gente queria que as unidades prisionais, que têm 200 vagas, estivessem 200 presos. Seria melhor para eles cumprir a pena e para nós trabalharmos também. Porque um presídio superlotado, nós não queremos isso. Fica ruim para todo mundo, para ele cumprir a pena e para o nosso trabalho também ser executado. Porque nós não temos a quantidade de policiais suficiente e nem de técnicos. Então, impede muita coisa. Vou falar. Então, com relação às transferências, nós temos esses problemas. Nós temos hoje, de 172 unidades prisionais, aproximadamente 70 interditadas, o que dificulta a nossa gestão de fazer o fluxo dentro da própria região metropolitana. Com o presídio da Série Metropolitana. Com o presídio de anos, com a agulha, com a agulha, com o presídio... Eu queria talvez a gente concentrar só nos presídios que estão aqui. Porque aí eu acho que é melhor... Mas o... Francisco Sá, não está interditado. Deputada, Sete Lagoas, faço parte da região metropolitana. Nós temos de Belo Horizonte também, interditado. Não é só Neves. Neves eu dei um exemplo, porque das unidades que nós temos lá, somente uma não está interditada. É o que impede a gente movimentar os presos aqui dentro. Mas a transferência... Para nós também dificulta muito. É caro para o Estado. É dispendioso. Nós temos que montar guarnições para viajar ao Estado. Sendo que a gente já tem um déficit de policiais penais. Então, para nós também é difícil essa movimentação. Não é uma coisa que a gente quer a bel prazer fazer. Agora, com relação a... Reforçando com relação à resolução da visita. Nós vamos levar, sim. Vamos discutir se vai ser o dia inteiro, se vai aumentar a quantidade de visitas. Nós vamos levar para a discussão. E nós temos que ter um prazo para a gente poder considerar todos os pontos. Isso aí nós vamos levar. Podem ficar despreocupados. Com relação à pergunta do Gregório, se a gente garante que os presos não serão transferidos. Por conta da audiência, não. Transferência vai ocorrer. Mas devido a fluxo. Agora, por que... Ô, Gregório, agora, por que teve audiência, não? Peraí, deixa... Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Alô, alô, alô. Liga aqui. Rapidinho. Gente, som, está me ouvindo? Cunha, deixa eu te fazer uma pergunta. O presídio, tanto de Raci, quanto outras cadeias das meninas aqui, também de Minas, geralmente é das oito da manhã às treze horas, certo? Depois, o outro período é das treze às dezesseis horas. Das oito ao meio-dia. Sim, das oito ao meio-dia. Depois das treze às dezessete. Sim, ok. Por que os presídios não cumprem o horário de visitação de quatro horas, que é o que fala na resolução? Quatro horas de visitação. Tem famílias que entram lá no presídio, Jaci de Assis, e fica dez minutos com o seu familiar. E não é cumprido as quatro horas de visita. Por quê? Deveria garantir, no mínimo, as quatro horas, que é o que está previsto na resolução. Deveria. É o que a gente tem que ver, caso a caso, por unidade. Algumas conseguem cumprir, outras não. Mas por que que não? A Jaci não consegue. É o que a gente vai verificar. Antigamente, quando a visita era o dia todo, que dava quatrocentas visitas, duas horas da tarde o presídio passava todo mundo. Adriana, nós vamos intensificar a atenção nessas unidades que foram pontuadas aqui hoje. Vou te agradecer muito mesmo. Sério, muito obrigada. Eu não agradeço, não, porque é a sua obrigação. Também acho. Também acho. Desculpa, não estou sendo rompante, não. Mas eu acho que... Eu sou pago para isso. É isso. Então, por isso que eu não tenho que agradecer. Vi muitos familiares aqui pedindo desculpas. Tem que pedir desculpas para o Estado, não. Está tendo violação, está tendo estupro, está tendo... Tem que falar mesmo. Não peço desculpas, não. E é só uma pergunta sobre a questão de remanejamento de vagas. Eu vou fazer uma pergunta direta. É direta. Lei. É direito do preso cumprir pena perto da família? Sim. Está na lei de execuções penais? Espera, gente. Espera. Espera. Deixa eu acabar de fazer a pergunta. E aí? Então, o senhor está dizendo para mim que é uma lei federal que o senhor é funcionário público e o senhor tem que obedecer isso. Sim? Sim, ela é pública. Ok. Então, como é que você comete a ilegalidade de mandar a pessoa para lá... Está aqui, injustificadamente, ir lá para a UNAI? E aí vocês vêm falando... Aí vocês vêm falando lá. É faccionado. O cara nunca fez parte de facção. O cara é primário. Se você falar que não, eu te mostro no mínimo um cinco. Aqui. E todas as respostas do remanejamento de vagas... O nome que vocês dão para esse trem aí... É sempre copiar e colar. É copiar e colar. Então, se vocês estão cometendo mais uma ilegalidade, que é deixar o preso cumprir pena fora do âmbito familiar. E vocês sabem muito bem que isso é importante. Não é importante o preso estar junto com a família? É ou não é? É. Então, pronto. Eu nem vou me alongar. É importante, sim. Vamos combinar agora de terminar de ouvir a mesa? Vamos terminar de ouvir a mesa? Porque ainda tem mais... Deputado, com relação ao Boris Kahnner, nós intensificamos o treinamento. Todos são qualificados pela empresa e nós estamos fazendo uma reciclagem. Inclusive, no dia 25 e 26 desse mês, vai ter um treinamento na região de Uberlândia. Justamente por conta dessas inconsistências. E com relação aos dados... Qual que é a data aí, já? Agora eu peguei lá com a doutora... 25 e 26. 25 e 26. Já está previsto um treinamento. A senhora citou também o retorno das cozinhas para o interior da unidade. É um anseio nosso. Quando fizeram essa alteração, não era o que a gente queria. E vai retornar da forma que a senhora deu o exemplo, inclusive. Elas vão ser produzidas, a alimentação vai ser produzida por presos. Elas vão ser qualificadas e a alimentação vai ser produzida por presos. Só que isso vai ser gradativo. Porque nós precisamos de alvará sanitário. Tem que organizar as cozinhas de acordo com a vigilância sanitária. Mas que fase que está agora? A gente ia combinar o lançamento de duas cozinhas. Aqui de Belo Horizonte, da PIEP. PIEP, se eu não me engano, Dutra. Mas eu tenho que confirmar. Na verdade, várias unidades, as unidades maiores, todas tinham cozinha. Tinha cozinha. Infelizmente, por questões de vigilância sanitária, a comida passou a ser transportada. Então, esse retorno vai ser gradativo. Vai ocorrer. É, é um caminho. É... Não é permitido. Aqui. O que nós vamos combinar? Nós vamos apurar a situação também. Nós vamos apurar. Todas as denúncias que vocês trouxeram foram anotadas. E nós vamos apurar. Separadamente ou em conjunto com o núcleo de correções. Nós vamos começar por ação e tem o devido processo legal. Tem os prazos a serem cumpridos. Aí o Hudson vai poder falar melhor sobre essa questão. Deputado, mais algum ponto? Não, em relação aos processos administrativos. Tem processos que estão em andamento e as pessoas estão até voltando ao trabalho. Tem outros nomes que apareceram. O Hudson também vai falar melhor sobre isso. Ah, então vou passar. Entendi. Porque, no caso, foi uma decisão judicial, e eles retornaram. Aí ele vai poder falar melhor. Então, o senhor encerrou? Encerrei. Obrigado. Agora, com a palavra, o senhor Hudson, otorgantino dos Reis, chefe do núcleo de correção administrativa no CAD. Só podia explicar para a gente como que funciona também o processo? Como que o núcleo se organiza? Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Boa noite a todos que se fazem presente aqui. Eu estou à frente do núcleo de correção administrativa, aproximadamente dois anos e meio. E, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de só esclarecer algo. Na realidade, nós estamos aqui, eu e os dois representantes ali, o Cunha e a Ana Paula, nós estamos representando a Sejuspe, mas a corregidoria, o núcleo de correção administrativa, ele não se subordina ao NUCAD. Ele não se subordina ao DPEM. Na realidade, a estrutura da Sejuspe hoje existe, a controladoria setorial. E dentro da controladoria setorial existem três núcleos. O núcleo de correção, o núcleo de auditoria e o núcleo de apuração de denúncias. E eu faço parte, estou à frente do núcleo de correção administrativa. Então, acho que isso aí ficou claro. Eu não represento aqui o DPEM, e sim a Sejuspe. Com relação às denúncias que foram ditas aí, nós apuramos... O núcleo é subordinado à Sejuspe. O núcleo é subordinado à Sejuspe administrativamente e tecnicamente à CGE. E dentro da Sejuspe existe a controladoria setorial. Tem a figura do controlador. E dentro da estrutura existe o núcleo de correção, o núcleo de apuração, de apuração de denúncias, e o núcleo de auditoria. E eu estou à frente do núcleo de correção. Sim. Todas as denúncias que aportam na controladoria setorial, elas são devidamente apuradas. Todas. Sem exceção. E todos os atos praticados por nós, eles são publicados no diário oficial. Então, eu trouxe alguns dados aqui. Só no ano de 2022, nós instruímos aproximadamente 700 processos, devidamente publicados no diário oficial. Além desses processos administrativos disciplinares, nós ainda também apuramos através de investigação em preliminar. que foram mais de 600, 700 investigações preliminares. Então, todas as denúncias que aportam, nós apuramos. Nós damos o devido. Mas qual é o canal para as denúncias chegadas? Hoje, por força de lei, os canais de denúncias são 181 e o MGOV. Essas denúncias que são feitas... Se o senhor quiser puxar o microfone um pouco mais para a próxima? Isso mesmo, isso mesmo. Essas denúncias que são feitas por esses canais, elas passam por uma análise na ouvidoria. E, após essa análise, elas são direcionadas para nós fazermos as devidas apurações. Então, esses nomes que foram mencionados aqui, nós vamos encaminhar para o requerimento da comissão. Sim. Para que seja tomado providência. Justamente. Vocês também estão levando. Alguns eu já estou levando. Pode ser que alguns que já estejam aqui já estejam sendo apurados. A doutora Daniele me passou um protocolo e ela alega ali que fez uma denúncia. Essa denúncia já é de nosso conhecimento. Nós já instauramos a investigação preliminar, para apurar. E, ao término dessa apuração, se ela for para um arquivamento, se for para uma instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor de algum servidor, ele vai ter o devido processo legal. Porque ali inicia-se a fase de investigação. E, durante essa fase de investigação, ela pode desaguar ou num processo administrativo disciplinar, em desfavor de algum determinado servidor, e, se for um arquivamento, ele é encerrado, as apurações. Não. Tudo é dado o devido processo legal. Qual a instauração de investigação preliminar? Das investigações preliminares, 30 dias. Prorrogar para mais 30. Para dar uma resposta final? Após a instrução da investigação preliminar, ou seja, os 60 dias. Não, mas, assim, doutora, a fala está com ele. Deixa ele terminar a exposição dele, que aí vamos fazer esse combinado. Deixa ele terminar a exposição dele. Se a gente precisar voltar no cunho, a gente volta, porque a sabatina não está funcionando. Mas, deixa ele... Todas as denúncias, volto a repetir, todas as denúncias que chegam para a gente, a gente dá o devido processo legal. Inclusive, em 2020, nós apresentamos um projeto, e esse projeto foi implementado pela SEJUSP, que foi a regionalização dos núcleos de correção administrativa. Então, os números, se vocês... Depois a gente presta o esclarecimento para a senhora aí, com relação aos números. Os números, com relação aos processos, ele vem aumentando de forma bem significativa. Só no ano passado foram 700 processos instruídos. E desses processos, lógico que eu não vou enumerar aqui, mas nós temos demissões, nós temos repreensões, nós temos suspensões, que foram aplicadas nesses servidores, que, de alguma forma, incorreram no início administrativo. As unidades que foram pauta da audiência, eu também trouxe alguns dados aqui, que presídio o professor Jacir de Assis. Nós temos 10 processos instaurados lá, outros já foram concluídos, e dessas conclusões, nós tivemos suspensões de 90 dias, que foi publicado no Diário Oficial. Penitenciário de Três Corações, nós tivemos lá também repreensão, suspensão e demissão, voltado com o tema que nós estamos discutindo na presente data. Trouxe também informações aqui da Pimenta da Veiga, mesma coisa, suspensões de 30 dias, tivemos arquivamentos também, patrocínio, mesma coisa, suspensão de 90 dias, nós tínhamos lá seis processos instaurados, desses seis, quatro foram concluídos. Penitenciário de Formiga, processos instaurados, nós não temos nenhum, mas nós temos investigações preliminares em apuração, que são em torno de 16 apurações. E dessas 16 apurações, oriundas de Formiga, uma dessas sugestões foi processo administrativo disciplinar, em desfavor dos servidores que, em tese, cometeram um início administrativo. Então, no que concerne a matéria correcional, nós estamos trabalhando e trabalhando muito, praticamente dioturnamente. E os números apresentados por nós comprovam isso. Nós temos hora de chegar na Corregedoria, e nós não temos horas de sair. Nós trabalhamos no final de semana, mutirão, justamente para dar um retorno. Um retorno para quem nos paga, que é a sociedade. E nós temos isso muito sólido na nossa atuação. Nós não temos compromisso com o erro, e nós não temos compromisso com as coisas erradas. Nós estamos ali para apurar, e nós vamos apurar de forma imparcial. E nós não apuramos nome, nós apuramos ilícito. Independentemente de quem incorrer no início administrativo, nós iremos apurar. E todas as denúncias que chegam, sejam elas através da MGOV, seja ela através do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, nós damos o devido processo legal no que se refere às apurações. Por nada. Estamos à disposição. Só encerrou? Concluiu? Não tem algumas sugestões para trazer, mas eu quero dizer aqui que tem muita gente acompanhando pelas redes sociais, estão andando aqui, reforçando algumas denúncias que estão aqui. Então, para além das denúncias que foram ouvidas aqui, a gente também está recebendo muitas aqui de todo o Estado, pelos canais da Assembleia. Eu queria algumas coisas. Primeiro, eu acho importante essas coisas dos prazos, mas acho que esse processo de participação precisa funcionar. Então, em todo o espaço do Estado, precisa ter espaço para que as pessoas possam contribuir com a gestão. Que é o que essas mulheres estão falando aqui, que elas têm condições de contribuir diretamente e diminuir os conflitos. Eu imagino que o governo do Estado não quer viver só de conflito. Então, eu acho que nós caminhamos bem com a mesa de diálogo hoje, que está lá na CEDESI, que é um espaço onde, pelo menos, os conflitos fundiários têm encontrado soluções, inclusive soluções extrajudiciais. Eu acho que é um experimento que deveria ir também para a SEJUSP, de criar espaços onde, pelo menos uma vez por mês, pudesse sentar grupos, sociedade civil organizada, mas também os órgãos de fiscalização, porque, para mim, é muito importante que esses números reduzam. e eu quero registrar aqui que o meu objetivo não é punir trabalhador do sistema prisional. Não é uma lógica. Eles punem o preso, aí vocês vão lá e punem eles. Nós precisamos mudar essa cultura de perseguição aos visitantes, às famílias. E aí eu não ouvi de vocês, nem da superintendência de humanização, como vocês farão isso, como mudar a cultura. Não dá para perseguir familiares. Vocês já perceberam que não dá. Eu até acho que vocês fazem pouco, porque esse é o número de familiares. Vocês falam, 17 mil presos trabalhando. Isso é quanto? 0,5%? É! 0,5%, gente. Aí, assim, os conflitos dentro do sistema prisional é porque as alternativas também para que ocupar a mente, trabalhar, profissionalizar, são saídas que o Estado está fazendo de forma... Está fazendo algumas coisas, o Rodrigo Machado mostrou, mas é muito lento diante dos números. Olha aqui, está aqui sete, oito cidades falando de um caos. Um caos. Um caos. Não conseguir fazer visita. Um caos. Não ser perseguida por trabalhadores lá dentro. E, assim, os motivos mais diversos. Os trabalhadores estão adoecendo. A audiência não é para os trabalhadores. Mas, se a gente trouxesse, a gente ouviria isso. Eles estão aqui acampados na posta da Assembleia, pedindo para que o governo do Estado nomeie os concursados. O governo do Estado faz questão de chamar os PSS, ao invés de chamar concursado, que vai passar para um treinamento, que tem anos de acompanhamento. E, assim, aí é transitório. Fica lá dois, três anos, manda embora dois, três anos. Esse fluxo. Nenhum serviço público vai funcionar com esse fluxo. Porque quem fica mais dentro do sistema prisional é o indivíduo privado. Porque ele pega uma pena de 20 anos, ele fica lá no mínimo 10. Agora, os trabalhadores, em uma rotatividade, eu vou voltar para o senhor. Então, eu gostaria de ouvir isso. Qual é o esforço de humanizar esse trabalho para os trabalhadores, mas, principalmente, para quem está aqui denunciando? Servidor que fica debochando, fazendo dancinha. Sim, não é difícil. Eles não gravam. Não gravam porque não querem. Porque a gente sabe também que há um movimento de facilitação de entradas de celulares no sistema prisional e que não necessariamente vem das famílias. Nós precisamos também investigar como isso acontece. É esse tipo de coisa. Nós sabemos disso. Na Drummond, se vocês mesmos tiveram que trocar o diretor por coisas desse tipo que acontecem. Então, se quisesse filmar, filmava as dancinhas, os debochos, o xingamento. Essa violência que não deixa marca física precisa ser mudada. É uma cultura de desumanização. Para quem trabalha, porque a gente encontra trabalhadores que têm compromisso com o trabalho. Esses que ficam lá debochando, estragam o ambiente de todo mundo. E eles precisam ser corrigidos. Se quer trabalhar em outra coisa, que trabalhe em outra coisa. Vai ser blogueiro. Mas foi o caso de TikTok. Debochando de preso? Não dá. Das famílias? Também não dá. Então, vamos sair daqui, vocês que estão aqui, com esse compromisso de mudar os números, de a gente não precisar de fazer audiência para chamar a atenção de coisas que estão escancaradas. Eu não vou pedir à doutora Luciana para ir lá de surpresa em uma visita. Não é o papel da senhora. Mas tem que ter mecanismo de fiscalização. O que as pessoas estão dizendo aqui não pode parecer que é invenção, que é perseguição. É muita cidade reproduzindo as mesmas denúncias. Precisa ter instrumentos de fiscalização. A Defensoria já faz esse papel, o Ministério Público, mas acho que precisa intensificar. Pelo menos pegar um presídio. Intensificar a presença lá, nessas visitas, nos finais de semana, para fiscalizar. E chegar lá, paisana mesmo. Escolhe alguém para visitar, e aí começa lá. Esse biscoito não entra. Esse não entra. Esse aqui tem 520 gramas. 20 gramas não entra. Vocês vão perceber que isso não é ações de quem está sujando o trabalho de vocês. Porque vocês fazem o esforço, e eu imagino que os trabalhadores da Sejus estão fazendo o esforço. Mas se permite que o trabalhador da ponta fique pirraçando o Estado, pirraçando a família, pirraçando o privado de liberdade, é o nome de vocês tão sujo. E aí vem aqui. E aí é a situação que precisa mudar. Então, saia daqui com compromisso com os números. Essa coisa dos remédios. Isso nós vamos bater mais nesse negócio. Ah, não tem no SUS. Nós vamos... Eu quero até que aprove aqui uma visita técnica lá no Moxarifado da Saúde, onde estão os medicamentos, que eu quero acompanhar a saída dele até chegar no presídio, para me saber se ele está faltando. é no SUS mesmo. Porque a gente... Aqui não saiu, mas a gente ouve coisas absurdas, não é, gente? Não, não é só isso. Comercializar, servir o que é direito, vira tudo moeda de troca. Então, nós precisamos fiscalizar que a gente acompanhe a saída do remédio lá do Moxarifado da Saúde até chegar no sistema prisional, para a gente saber aonde está esse gargalo. O que é isso? E a gente... Ir assim, a gente vaiendo... O que é esse do protocolo? O que é esse do protocolo? O que é esse do protocolo? Ele... Ele... E aí, ele... E aí, sempre... Nossa Senhora. Gente, mas eu acho que reforçar o que a Defensoria sugeriu, que é as câmeras, a gente também já conversou com a Sejusp, tem algumas unidades prisionais que encontram desafios pela estrutura antiga de colocar as câmeras, pelo menos foi o que trouxeram, que o desafio era técnico, que não era um problema político, não era uma vontade, não era falta de recurso, mas que tinha estruturas que precisavam ser alteradas para colocar as câmeras e elas não terem falhas, porque elas não podem passar no mesmo cano da rede elétrica. Mas é problema técnico, então, se é técnico, eu tenho certeza que vocês estão estudando a melhor forma para ampliar as câmeras dentro do sistema prisional, e eu acho que tem que estar em todos os cantos. Se os remédios hoje viram mercadoria ou elementos de privilégios, eu acho que precisa ser, inclusive, vigiado, para garantir que isso... Porque não dá, nós vamos procurar o Ministério Público, e eu acho que o Ministério Público precisa judicializar. Esses crimes reiterados, não dá, faz audiência, fica, assédio, violência física, violência psicológica, e os estupros, porque são coisas que o ML vai lá, faz o exame e consegue detectar. Se aconteceu dentro do sistema prisional, que pegue a câmara, rebobina, rebobina, até descobrir como que isso aconteceu. Porque é crime. Imaginem vocês, isso aconteceu, quantas vezes aqui que a gente emociona, que eu tenho um filho negro, sabe assim, o quanto eu trabalhei para que esse menino hoje não passasse pelo sistema, mas o sistema está correndo atrás dele. Tem uma família toda aprisionada, é uma falha do sistema que é muito maior do que do executivo aqui, eu sei disso, eu não sou leviana, para não entender que tem um judiciário branco que fica tendo prazer de mandar a gente para a senzala de novo, mas dentro do executivo, o que puder ser melhorado... E aí tem esgoto, gente. Não, como é que não conserta o esgoto? Eu já tive visita em presídio, que eu fui visitar para eles entregarm o cobertor, que chegou, estava lá embalado. Sinceramente, vem o inverno, aí você tem que ir lá para que o policial penal tire o cobertor do saquinho e entrega para o preso. É nesse nível. Olha, tem condições, a deputada tem que ir no presídio, fazer visita técnica, que a gente sabe o trabalho que é aqui na casa. É uma equipe só, para atender 77 deputados, várias comissões. Aí você tem que brigar por uma visita técnica para entregar o cobertor que está guardado em um quartinho dentro do estampo zonal. É infantil. É infantil ter diretores que o utilizam. É remédio, é o cobertor, é o sabonete. Me falaram, vai chegar sabonete em todos. Aí você chega lá, o sabonete está guardado. Quem queima é vocês. Eu acho que vocês têm que criar mecanismos de fiscalização, viu, doutor? Não é só punir, é ir antes, reparar essas distorções, porque trazer o nome do diretor que ficou escondendo o cobertor é muito fácil. Só que entra outro diretor lá, porque foi trocado, aí troca. Oh, deputado, nós trocamos diretor para você. Você não trocou para mim. O sistema continua reproduzindo violências e não é trocar. Essa cultura tem que acabar. Porque, parafraseando, muitas das pessoas que estão aqui, elas estão falando de dores. E o Estado está lá, todo final de semana, enfiando, abrindo, mantendo as feridas abertas. Isso é muito sério, gente. Não é sério, não é. É isso. Feridas abertas, e o Estado é responsável por essas feridas, tem mantido isso. Fiscalização reduz muito as câmeras. Tem gente até apontando ali, câmera no uniforme. Nós estamos aqui lutando para colocar nos uniformes da polícia, que é outro câncer da comunidade. Chega lá, apronta, apronta, tira o nome, e você não sabe quem foi. Mas, no sistema prisional, para nós avançarmos, isso também é despesa para o Estado. Se o Estado já mudasse as culturas de não reproduzir a violência como forma de cessear a violência, as pessoas precisam ser humanizadas. E os trabalhadores da segurança pública, eu acredito que eles podem ser humanizados. e eles estão sendo desumanizados pelo sistema. só queria contribuir, senhor Cunha. Na hora do concurso, que ele está em andamento, inicia amanhã o curso de formação. Então, no final... Vocês chamaram quantas? 2.420. 2.420 candidatos. Nós não recusamos. Como se trata de uma outra parte que cuida do curso de formação, não é com a gente, mas eu vou levar a proposta. É da sociedade participar. Na polícia militar tem isso. Nós fomos várias vezes. Apesar de que nos cursos de formação já tem essa doutrina, mas sempre é bem-vindo outros atores. Você quer falar? Ah, está. Não vou voltar aqui para todo mundo da mesa. Acho que o professor também quer terminar. Até eu estou interrompendo agora. Desculpa lá. Vai lá, Cunha. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Deputada, esses casos pontuais é possível constar no requerimento das pessoas que estão aqui? Porque tem mais de um caso igual o dela. De gestão de vagas que não dá resposta. Você obteve resposta? Negados, não é? Negados. Mas eu não sei como... Não tem requerimento para isso. A gente pode fiscalizar como funciona a gestão de vagas, mas não dá para fazer requerimento individual para casa individual, não. Entendeu? A gente pode fiscalizar a política. não tem uma questão, não tem... Não tem requerimento. Não tem requerimento. Não tem requerimento. Não tem requerimento. E lá eles podem ver. Não tem requerimento. É porque é um setor que não está aqui. Eu estou perguntando como é que eles fazem para acionar o setor que não está aqui. Não, pai, vão as notas aqui. o bruxo, 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 o bruxo. É o caso de que você se pode ir individualmente. Nossa Senhora. Atenção para esses casos. Tá, entendi. É, dos casos. Sim. Eu acho que a gente está falando de transferência de um homem. É. Porque é uma pessoa que tem que ser da a lei, não são muitos, são quase todos. Se é porque não tem vaga, por que não transfere a pessoa que não tem visita? Só o preso que tem visita que é transferido. Qual é a lógica da pessoa que mora em Unaí, está em Neves e o de Neves está em Unaí? Está em Uberlândia? Está em Francisco Sá? Qual é a lógica disso? Então, assim, a resposta é que a gestão de vaga dá para todos os familiares que solicita uma vaga é copiada e colada. Não tem vaga. Mas toda semana você pega o diário oficial, eles te dizem hoje que não tem vaga para a Dutra, mas amanhã solta uma lista de transferência para a Dutra de gente que estão trazendo de outra cidade. Então, é coletivo, isso é coletivo, essa transferência, ela é coletiva. ver esse retorno para próximo da família, ele não é uma questão de uma ou duas pessoas, ela é coletiva, porque as pessoas estão distanciadas das suas famílias, não é só um ou só dois, não é o caso dela, é o caso de várias mulheres que estiveram aqui que precisaram ir embora e de mulheres que ainda estão. Você quer ver uma forma fácil da secretaria transferir um preso para muito longe da família dele? Se eles descobrirem que ele é assistido pela Associação de Amigos e Familiar de Pessoas em Privação de Liberdade. Transfere. E muito rápido. Na PPP3, todos os nossos assistidos estão sendo perseguidos. A distância da portaria lá embaixo, na unidade prisional, é enorme. Os meninos sobem aquilo lá, correndo, se eles chegarem atrasados, um minuto no outro dia, eles não saem. Todos os outros podem chegar atrasados, mas os assistidos da associação, não. Então, essa perseguição, além dela se dar com os familiares, ela se dá também com a associação que faz denúncia. Porque as associações que entram dentro das unidades prisionais, que escutam, mas não ouvem, enxergam, mas não vêem, os presos delas estão de boa. Então, essa perseguição que eu sofro, que os familiares estão sofrendo, ela é uma política do diretor do departamento penitenciário. Ele não quer que denuncie, ele não quer que o familiar, que o preso receba visita, porque o familiar dele vai trazer a denúncia para fora, porque o familiar dele vai vir bater na porta da Andréia, porque eu não quero ser incomodado pela deputada, eu não quero ser incomodado pelo Ministério Público, eu não quero ser incomodado por ninguém. É coletivo, essa transferência, ela não é individual, não, cunha, ela é coletiva, porque quando se transfere, não transfere um indivíduo, não, tem vezes que você pega um bonde de lista que tem 20 pessoas transferidas de Belo Horizonte para o interior, não tem a menor lógica isso. Sabe? E o que é pior ainda dessas transferências, deputada Andréia, é que o preso não cometeu o crime lá na cidade para onde ele foi, ele não tem nenhum vínculo com o município e quando ele recebe o alvará de soltura, ele é colocado na rua, nessa cidade, se a família não tiver condição financeira de pagar a passagem, ele tem que ficar mendigando carona para chegar. Quantas vezes eu já acionei membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, da UFMG, pedindo dinheiro para comprar passagem, quantas vezes eu já fiz o Greg comprar passagem para os outros vinte cidades do interior para cá, porque o cara me liga desesperado que está na rua. a secretaria não levou? Ele não tem vínculo com o município? Não, o alvará de soltura, o alvará dele tinha que vir acompanhado com a passagem dele para a cidade de origem. Isso não acontece. Se a senhora for lá no Centro Pop, a senhora vai ver o tanto de morador de rua que está lá, que é a igreja do sistema prisional, que não conseguiu retornar para a sua cidade, porque você vai na assistente social da rodoviária, ela dá passagem para quem veio procurar emprego, para quem estava preso, ela não dá passagem para ir embora. E nem todo mundo tem acesso à associação de amigos, nem todo mundo bate lá na porta do préstamo e para o préstamo mandar bater na minha porta. Nem todo mundo conhece a doutora Valdênia que vive comprando passagem para a pessoa ir embora, para a cidade dele. Isso é responsabilidade nossa, não. Nós não somos assistencialistas, não. Isso é responsabilidade, Cunha, do Estado que transfere essas pessoas para longe da família deles. tem um preso que saiu da Jason Albergaria e ficou perdido. Nós ficamos dois dias desesperados para achar o clênio. E ele perdido em Belo Horizonte porque não sabia como ir embora para a casa dele, porque ele ficou muitos anos preso e perdeu a noção de onde ele estava. Responsabilidade da Secretaria. Essa questão dos agentes ficarem roubando os kits dos meninos, esses caras precisam ser presos por furto, tá? É sério. Você põe dez maços de cigarro, só pode dez. Aí você põe dez maços de cigarro no kit. Aí o preso só recebe sete, seis, cinco. e detalhe, se for cigarro bom é trocado por ruim e se o preso não reclamar da quantidade que ele está recebendo, o SEDEX dele é devolvido, ele não recebe nada. Eu vejo aí polícia penal dando cesta básica para os outros, eu fico me perguntando, eu fico me perguntando se não é o furto dos biscoitos, do suco, do doce que some do kit dos meninos. Porque eles não têm dinheiro para esse, como é que vai dar cesta básica para os outros? É uma situação bem suspeita. Outra coisa, obriga a deputada Andréia, o preso a doar coisas que a mãe manda no kit para ele, para doação. Pessoal, isso é cesta básica para dar para os outros. A gente compra com o maior sacrifício. Eles falam com o preso assim, se assina e recebe o resto ou devolvo. Aí o preso para não ficar sem um tiquinho de bolacha, para não ficar sem um pouquinho de suco, para não ter pelo menos dois cigarros para fumar no dia, ele escreve lá que ele recebeu, mas ele não recebeu. Isso tudo é roubo. A gente está, como equipe, não são todos, a gente tem bons profissionais dentro do sistema, mas a gente tem uma equipe de ladrão atuando dentro do sistema prisional. Vamos voltar aqui para a mesa. Eu pergunto se vocês quiserem fazer conclusões. a quantidade da bolacha, aumenta a quantidade de alimentação, porque, como sabem, como é sabido, principalmente, por exemplo, os presos da pimenta, eles ficam até 18 horas sem comer, isso consta no laudo do mecanismo de prevenção e combate à tortura, que os presos da pimenta estão ficando mais de 18 horas sem comer, a bolacha é insuficiente, se a gente pode rever os itens do kit. Se manda uma comissão, porque não respondeu nada. Gente, eu preciso encerrar, eu já prorroguei e o prazo de prorrogação encerrou. A LATV Assembleia não está nem mais transmitindo, porque nós passamos do prazo, mas a gente continua registrando aqui as notas taquigráficas que vão para o Ministério Público com tudo que foi falado e transmitido aqui, porque está sendo gravado, mas não está indo para a TV, vai ficar lá no YouTube. Vamos fechar a mesa aqui, aí eu vou pedir à doutora Caroline para fazer suas conclusões finais, a contribuição, e vamos concentrar aqui, concentrar aqui, para a gente encerrar, eu acho, eu já sugeri à doutora Luciana, Ana Paula, para ela abrir canais de participação, porque foi muita coisa dita aqui que precisa de revisão com participação, assim, se vocês fizerem isso de porta fechada, você já percebeu que mesmo com a melhor intenção do mundo, quando chega lá na ponta, o negócio não sai, precisa do papel fiscalizatório da família e também da contribuição na gestão, então, acho que esses canais regionais, se não tiver funcionando assim, reveja, mas vamos lá, doutora Caroline, eu vou correr ali, mas eu volto, você pode aí, o microfone é seu. Gente, então, rapidinho aqui, só de encaminhamento, André, então, não vou nem, se tudo que foi gravado aqui a gente vai pedir, só passando assim, é lamentável ter que marcar uma audiência pública para resolver questões que são regionais, que são por unidade, então, que a gente possa entender por que isso não está acontecendo, por que não tem familiar nessas comissões, agora, marcar mais uma audiência pública para isso, sendo que a gente pode ter outros mecanismos para resolver, bom, a outra parte que chamou atenção aqui é a ideia da formação, e eu queria destacar que direitos humanos sem sociedade civil, se não for a sociedade civil que der a formação em direitos humanos para qualquer curso, de operadores da segurança pública, a gente já sabe onde vai dar, tem um monte de pesquisa sobre isso, olha as pesquisas lá de Pensando na Segurança Pública da Senasp. Por último, queria só também reforçar mais uma vez que é importante a gente entender o quantitativo de profissionais da Sejuspe, quantos profissionais técnicos estão nas unidades prisionais, quantos policiais penais estão nas unidades prisionais, para a gente entender a gente entender a um desencontro de informações no que se refere ao baixo efetivo, sendo que está sobrando efetivo em outros lugares, vamos entender o que está acontecendo, então. Eu acho que tem umas respostas e que não precisa de uma outra audiência pública para a gente discutir isso. Vamos efetivar e fortalecer essas comissões regionais, garantindo a presença das familiares. Obrigado e é isso. Boa noite. Pessoal, só agradecer mesmo por ter participado dessa audiência e demonstrar para vocês a transparência que é o nosso trabalho na controladoria setorial, em específico e no núcleo de correção administrativa, e firmar que o nosso compromisso é sempre em busca da justiça e da verdade. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a deputada Andréa Jesus pela iniciativa dessa audiência pública. É importante dar a voz a vocês que vieram aqui com muita coragem, com muito arrojo e com muito espírito de luta e de cidadania. Nada mais foi pedido aqui do que respeito. Então, eu, ao final, tendo ouvido tudo e ficado muito impressionado com o que ouvi, pela gravidade dos fatos que foram trazidos aqui. são fatos que não podem, a meu ver, aguardar para serem apurados, para serem remediados. Situações como as que foram descritas aqui, elas não podem, não deveriam ter acontecido e não podem continuar acontecendo, em hipótese alguma. e aí eu acho que eu extraio duas iniciativas que eu acho que merecem ser tomadas ao mesmo tempo. A primeira é exatamente a proposta da deputada Andréa Jesus de prosseguir com o diálogo institucional. Isso é absolutamente necessário. A transformação de todo o sistema, a construção de uma nova cultura, ela se faz única, exclusivamente, necessariamente por meio do diálogo. E disso nós não podemos abrir mão. é o nosso estágio civilizatório, é a nossa condição humana. Agora, por outro lado, os crimes que foram trazidos aqui, tortura, tortura psicológica, subjugar as pessoas, os visitantes, estender de uma forma absolutamente inaceitável o estigma que o sistema prisional coloca na pessoa privada de liberdade, nos seus familiares, isso é inaceitável, isso não pode acontecer. E isso é algo que o Estado tem o dever imediato de remediar essa situação. E se não faz por iniciativa própria que o Ministério Público assuma o seu papel, como está previsto na Constituição, de defensor da ordem jurídica e dos direitos fundamentais e faça as devidas apurações. Uma questão que precisa de ser considerada é o fato de que, atualmente, nesse governo, o que interessa são números, é dinheiro, o que custa mais ou menos. e aí a dona Maria Tereza, como representante de uma associação civil, da sociedade organizada, que tem por objeto a defesa dos interesses das pessoas privadas de liberdade, ela pode, dona Tereza, tomar a iniciativa de demandar coletivamente o Estado por providências e por uma reparação desses danos que acontecem. Se as torturas físicas, os vestígios se dissolvem com o tempo e, 30 dias depois de fazer um laudo de exame de corpo de elite, não significa nada, mas as sequelas de ordem psicológica, elas perduram, elas persistem. Eu faço parte da comissão de indenização das vítimas de tortura no Coned, das vítimas, das pessoas que foram perseguidas, torturadas, mortas, desaparecidas durante a ditadura militar, e nós dispomos de um laudo elaborado pelo Conselho Regional de Psicologia dizendo que os efeitos e as sequelas que a tortura deixa nas pessoas é incomensurável, não tem como dimensionar o dano provocado. E todas essas pessoas que estão sujeitas a essa violência, é muito fácil de diagnosticar as sequelas decorrentes disso aí. E um processo judicial, ele tem condições de dar essa resposta adequada. Caso a senhora precise, a divisão de assistência judiciária da Faculdade de Direito pode assumir uma parceria para tocar adiante essa demanda. Queria registrar sua coragem, seu arrojo, e orgulho de eu ter uma OAB igual a sua. Fico realmente honrado de ter um colega com... Pois é. Então, são essas as possibilidades que a gente tem, mas é de aproximar e estar conversando sobre isso, mas além de estar conversando, estar lutando e agindo contra esse estado de coisas, como o Supremo disse, um estado de coisas inconstitucional. E nesse aspecto, como professor da Faculdade de Direito da UFBG, como um professor vinculado à divisão de assistência judiciária, eu me coloco à disposição para que eu puder colaborar na restauração desses direitos que estão hoje vilipendiados, pisoteados, e para que a gente possa ver o fim desse tipo de humilhação que não é compatível com o estado civilizatório que nós merecemos viver nele. São essas, então, as minhas considerações. Mais uma vez, agradecendo o honroso convite, deputada, e saudando aqui, não sei se a senhora ouviu, mas pela sua coragem, pelo seu arrojo de colocar-se à frente dessa causa, representando esse grupo de mulheres extremamente admirável. Muito obrigado. Obrigada, professor. que bom que vocês se organizaram aí, as falas foram andando. A Carolina assumiu a presidência. A Defensoria. Leonardo. Boa noite a todos, só encerrando quase seis horas de debates hoje, deputado. queria agradecer novamente, em nome da Defensoria Pública, o convite por participar dessa audiência pública, parabenizá-la por ter oportunizado esse espaço de debate importante, a participação de tanta gente, de tantos locais diferentes do Estado, traz realmente uma diversidade muito grande, territorial, demonstrando que os problemas não são pontuais, como eu disse anteriormente. então, encerrando a fala, eu só gostaria de reiterar as sugestões que eu fiz na fala inicial e acrescentar uma observação sobre o que a dona Tereza trouxe na sua fala final ao microfone, que é uma preocupação enorme que a gente está tendo recentemente sobre a questão do passe rodoviário, que foi, de fato, sumariamente suspenso, salvo engano, por volta do ano de 2019, e ele tinha previsão normativa em um decreto do início dos anos 2000, que estava sendo executado pelo Estado, ainda que de forma não integral, mas o que chegou a conhecimento é que foi, de fato, suspenso e está ensejando muitas dessas situações que a senhora narrou, dona Tereza, de situação de rua, de pessoas que vêm de outras comarcas, muitas vezes vêm para Belo Horizonte em razão de uma certa facilidade maior de conseguir o transporte para a sua cidade, e acabam ficando aqui em situação de rua e algumas delas nos procuram na Defensoria, buscando ajuda. E, identificando esse cenário, até com esse viés de tutela coletiva, deputado, instauramos recentemente um procedimento de tutela coletiva com o intuito de verificar os motivos pelos quais foi suspenso e solicitar providências do Estado. A senhora mencionou que a Jazon, um egresso da Jazon, ficou em situação de rua por esse motivo. Até gostaria, depois, se a senhora tiver, conseguiu contar até nos passar, que, salvo engano, a Jazon e algumas unidades exclusivas femininas foram as únicas que não foram mantidas, elas também foram suspensas, mas que foram retomadas já a utilização do passo rodoviário. Não sei se tem essa informação, tem, é isso mesmo. E, então, lá, pelo menos, era um local que não deveria estar acontecendo isso, embora em nenhuma unidade deveria estar. Então, só reforçando essa importância de encontros como esse, de debates como esse, para a gente provocar quem tem de direito, quem tem legitimidade para adotar as providências necessárias para solucionar os problemas. E, nesse sentido, encerro agradecendo novamente e, mais uma vez, dizendo a todos vocês que a Defensoria Pública está aberta a todas as pessoas que necessitarem do nosso atendimento e a nossa busca é pela solução extrajudicial de todos os conflitos. Nós buscamos todos os atores e, muitas das vezes, conseguimos solucionar antes mesmo da necessidade de propor uma ação judicial, porque a gente sabe a amorosidade que é quando judicializamos uma demanda, pedidos de transferência como a senhora trouxe, a gente sabe que é um grande gargalo, difícil de ser superado dentro do DPEM, o senhor trouxe os motivos, a questão de muitas unidades, interditadas, enfim, não entrando no mérito, ou não, eu acredito que a questão da transparência que eu mencionei vai trazer, tanto para vocês, uma maior tranquilidade, quanto para os familiares, uma, talvez, uma aceitação maior, ou até mesmo uma legitimidade da impugnação, até mesmo para que a gente possa avaliar quais foram os motivos e se, de fato, era algo justificado, partindo do pressuposto que a premissa de que a pessoa deve estar próxima à sua família, havendo razões justificadas, não haveria motivo para se impugnar, mas, em tese, havendo essa transferência indiscriminada, ou, talvez, não indiscriminada, mas não transparente, leva a todos da sociedade, principalmente os familiares, a crer que pode ser por represálias, por uma participação em uma audiência pública como essa, ou simplesmente por ser associado ou assistido de uma determinada associação que representa familiares. Acredito que essa transparência vai trazer um ganho para os familiares, mas também para vocês. Então, reforçando ainda, mais uma vez, o que eu falei inicialmente, eu acho que são gargalos superáveis que a gente tem, eu acredito que a intenção, eu sei, na verdade, que a intenção de vocês é fazer um sistema prisional mais coeso, mais harmonioso, mais humanizado, principalmente na sua superintendência, não é, Ana Paula? Então, acredito que são situações superáveis que a gente pode buscar soluções e a Defensoria fica à disposição para fazer esse diálogo com os familiares, o nosso intuito é sempre conciliar e chegar na melhor solução, tendo sempre como paradigma o direito fundamental das pessoas que estão em cumprimento de pena. Mais uma vez, deputado, agradeço, boa noite a todos e a todos que estiveram aqui até essa hora da noite e acompanharam essa audiência pública na íntegra. Trinta segundos para vocês dois, porque vai cair ali e vai cair mesmo, não vai ficar registrado o que falou, não. Está bom, é só agradecer o convite, a participação na audiência pública, o debate é importante, ouvir os familiares e dizer que nós não coadunamos com qualquer desvio de conduta, nós vamos apurar juntamente com o Nucade e desejar a todos uma boa noite, um bom retorno para os seus lares, vão todos com Deus. Então, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, eu acho que o diálogo é extremamente importante para a gente buscar uma solução. e aí todas as demandas que foram tratadas aqui hoje serão analisadas e estudadas, porque a gente preza muito pelo trabalho que a gente faz, a gente faz com muita vontade, podem ter certeza disso. Boa noite, muito obrigada. Então, é isso, gente, cumprida a finalidade dessa reunião, quero agradecer a todos que vieram de longe, eu sei o quanto que a Assembleia aqui está na Zona Sul, então, eu sei também daqueles que vieram do interior, mas foi muito importante a participação, não saiam daqui, saiam daqui com a força que vocês trouxeram, de quem está fazendo o Estado funcionar. Nós vamos seguir cobrando, talvez, essa mesa de diálogo, que eu acho que esse espaço mais qualificado e permanente, não é para esperar dar um problema e a mesa reunir, a mesa ser um espaço permanente na Secretaria de Justiça, porque tem outros problemas, inclusive, que não vêm para essa comissão, que está na Comissão de Segurança. É problema na segurança, é o que não falta, a origem dele é problema. Então, a gente, criando a mesa, eu acho que a gente avança para que vocês mesmos possam falar e se reconhecer, que aí eu acho que é o critério também de quem vai compor a mesa, que é algo que também tem que ser pensado para também não ser um lugar de exurpação, de espetáculo, que direitos humanos não é espetáculo, porque espetáculo tem hora de começar e é hora de acabar. É compromisso permanente com a mudança para a sociedade que a gente acredita. Obrigada, boa noite, um bom descanso. Aqueles que acompanharam de forma online, também agradecer. Agradecer aos convidados que ficaram aqui até o final. É importante o Estado estar. Em alguns momentos, o Estado se ausentou. Então, eu quero registrar a importância. Tem um outro funcionário do Estado aqui. é nesse caminho que a gente vai melhorar. Obrigada, gente. Cumprindo a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e deputados e encerra os trabalhos. Boa Rádio! Obrigado.